O Homem que era quinta-feira, de G.K. Chesterton, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Capítulo 1. Os dois poetas de Safrion Park. O arrabalde de Safron Park, rubro e esfarrapado como uma nuvem ao pôr do sol, ficava poente de Londres. Todo de tijolo vermelho, construído sem plano, tinha um perfil fantástico. Fora o grande rasgo de um construtor especulativo, besuntado de arte, que atribuía suas construções. Umas vezes, o estilo isabelino, outras vezes o do tempo da rainha Ana, parecendo confundir as duas soberanas. Nunca ali se produzirá verdadeiramente arte, mas considerava-no, e com alguma justiça, uma colônia artística. As suas pretensões a centro intelectual seriam talvez um pouco vagas, mas ninguém poderia negar que era um sítio agradável. Quem via pela primeira vez as suas estranhas casas vermelhas não podia deixar de pensar que as pessoas que lá se acomodavam deviam ser um pouco fora do comum. E quando travava conhecimento com ela não ficava desiludido. O local não era desagradável, era mesmo perfeito, desde que não se encarasse como uma decepção, mas sim como um sonho. Os habitantes não seriam artistas. O conjunto, no entanto, era artístico. Aquele rapaz, de longa cabeleira cor de cenoura e rosto impudente, talvez não fosse um poeta, mas era de certo um poema. E esse velho respeitável, de barba branca e desleixada, e chapéu também branco e desleixado, esse venerável charlatão não seria, na verdade, um filósofo, mas pelo menos provocava filosofia. E aquele cientista, careca como um ovo e de pescoço de ave, comprido e nu, não tinha direito algum aos seus ares científicos, nunca descobrira nada em biologia, mas que ser poderia descobrir mais singular do que ele próprio. Só havia uma maneira justa de encarar tudo aquilo, era não considerar como oficina de artistas, mas sim como uma obra de arte, acabada e freágil. Quem se embebia na sua atmosfera social sentia-se logo em plena comédia. Ao cair da noite, quando os extravagantes telhados se recortavam escuros no crepúsculo e toda aquela louca aldeia parecia tão isolada como uma nuvem à deriva, experimentava-se mais a atração da irrealidade, principalmente nas muitas noites de festejos locais. Quando os jardinzinhos estavam profusamente iluminados e as grandes lanternas chinesas brilhavam suspensas de minúsculas árvores, parecendo freutos selvagens e monstruosos, e muito em particular numa célebre noite, ainda vagamente lembrada no sítio, da qual o poeta ruivo foi o herói. Mas nem sombras tinha sido a única de que ele fora o herói. Em muitas outras noites, quem passasse pelo jardinzinho das traseiras de sua casa poderia ouvi-lo, em voz alta e didáctica, ditando a lei aos homens e especialmente as mulheres. A atitude destas, em tais casos, era deveras um dos paradoxos do sítio. A maior parte pertencia à espécie vulgarmente chamada de emancipadas, que protesta contra a supremacia masculina. No entanto, essas mulheres modernas lisonjeavam um homem como qualquer outra mulher o não faria, ouvindo-no enquanto ele falava. E Lucian Gregori, o poeta ruivo, merecia, na verdade, ser ouvido, ainda que fosse só para depois nos rirmos. Defendia a velha teoria da indisciplina da arte e da arte da indisciplina, com tal freio escuro e audácia que, de momento, agradava. O seu aspecto extravagante, na verdade cultivado ele mais possível, ajudava-o muito. Tinha o cabelo vermelho escuro apartado ao meio, como uma mulher, caindo em vaporosos caracóis, de virgem pré-rafaelita. Em, desta angélica moldura projetava-se inesperadamente um rosto largo e brutal, de queixo espetado e com ar de desprezo gaiato. Este conjunto excitava e amarfanhava os nervos daquela população de neuróticos. Parecia uma blasfêmia viva, uma cruzamento de anjo com chimpanzé. Aquela noite, se não for lá relembrada a mais nada, seloá pelo estranho pôr do sol. Parecia o fim do mundo. Todo o céu estava coberto de uma plumagem quase palpável e dizia que essas penas nos roçavam a ponto. Na maior parte eram cinzentas, com os mais estranhos tons de violeta e de malva, de cor de rosa e de verde pálido. Mas para o ocidente o conjunto tornava-se indescritível, transparente e vivo, e as últimas penas incandescentes escondiam o sol como coisa preciosa. Tudo aquilo estava perto demais da terra para significar outra coisa que não fosse um segredo violento. O próprio afirmamento parecia ser um segredo, e exprimia aquela esplêndida pequenez que é a essência do bairrismo. Até o céu parecia pequeno. Algumas pessoas lembrassem, quanto mais não seja a causa do céu opressivo, outras em recordá-la não ter coincidido com o aparecimento do segundo poeta de Safran Park. O revolucionário da cabeleira vermelha reinara sem rival muito tempo, mas a sua hegemonia terminou subitamente naquela noite. Um novo poeta, que se apresentou com o nome de Gabriel Simi, era um mortal, com ar muito tímido, de barba loira pontiaguda e cabelo amarelo claro. Mas depressa se generalizou a impressão de que não era tão tímido como parecia. Evidenciou-se logo de entrada a discordar de Gregory, o poeta estabelecido, acerca de toda a natureza da poesia. Dizia que ele, Simi, era um poeta cumpridor da lei, um poeta da ordem, mas ainda, um poeta da respeitabilidade. Isso todo Safran Park olhou como se tivesse caído nesse instante daquele céu incrível. E de facto o poeta anarquista Lucian Gregory relacionou os dois sucessos. Pode muito bem ser, disse no seu tom lírico traço, pode muito bem ser que, numa tal noite de nuvens e cores diabólicas, vem a terra semelhante portento, um poeta respeitável. Você disse ser um poeta obediente à lei, eu digo que é uma contradição viva. Só me espanta que não tenha havido cometa e tremores de terra na noite em que você apareceu neste jardim. O homem dos tímidos olhos azuis e da barba loira, ponte aguda, suportou esta trovoada com certa submissão solene. Rosamond, irmã de Gregory e terceiro elemento do grupo, de tranças ruivas como irmão, mas de face mais doce, riu-se com aquele misto de admiração e desacordo que tinha habitualmente para com o oráculo da família. Gregory resumiu gritando com eloquente bom humor, traço um artista é um anarquista. As duas palavras equivalem-se. Um anarquista é um artista. O homem que atira uma bomba é artista, porque prefere a tudo um momento culminante. Sente que o brilhar de uma chama e um belo estrondo valem muito mais que os corpos desfigurados de meros polícia. Um artista desrespeita a todos os governos, suprime todas as convenções. Um poeta só na desordem se sente bem. Se não fosse assim, o metropolitano seria a coisa mais poética do mundo. E é, retorque o sim. Tolices, exclamou Gregory, que era muito racional quando o outro qualquer tentava paradoxos. Que razão todos os passageiros dos comboios têm um ar triste e cansado. Tão triste e tão cansado. Vou dizer-lhe, é porque sabem que o comboio vai direito ao seu destino. É porque sabem que chegarão à estação para que tomaram o bilhete. É porque sabem que a estação a seguir a Sloane Square será a vitória e nenhuma outra senão vitória. Oh, que alegria louca. Oh, como brilhariam os seus olhos e como as suas almas voltariam ao paraíso se a próxima estação fosse, inexplicavelmente, Baker Street. Quem não é poeta é você, replicou Simi. Se o que diz dos passageiros for verdade é porque são tão prosaicos como a sua poesia. Atingir o alvo, eis a coisa rara e estranha. Falhá-lo é relisivulgar. Achamos épico que um homem atinja com uma seta um pássaro distante. Não será também épico atingir uma estação distante com uma máquina. O caos é enfadonho porque nele o comboio podia, de facto, ir parar a qualquer parte, a Baker Street ou a Bagdade. Mas o homem é um mágico, e a sua magia está nisto, diz Vitória, e eis que é Vitória. Fique-se com seus livros de mera prose e poesia, e deixe-me ler, chorando de orgulho, um guia do caminho de ferro. Fique com o seu birom, que comemora as derrotas do homem, e da Mimbradzal, que comemora as suas vitórias. A mim Bradzal, digo eu, tem de se ir embora. Perguntou Gregory, sarcasticamente. Digo-lhe, continuou Simi, com paixão, que cada vez que chega um comboio, sinto como se ele tivesse passado através de baterias dissitiantes, e que o homem ganhou uma batalha contra o caos. Você diz desdenhosamente que quando se deixa Sloane Squares se tem de chegar a Vitória. Digo-lhe que se poderiam fazer mil coisas diferentes, e ao chegar tenho a sensação de ter escapado pouco. Quando ouço o revisor gritar Vitória, dou a palavra o seu sentido. Para mim é o grito de um arauto anunciando a conquista. Para mim é de fato Vitória, a Vitória de Adão. Gregory abanou lentamente a cabeça e sorriu. Mesmo assim, nós, os poetas, perguntamos sempre, e que é Vitória? Afinal, você pensa que Vitória é como a Nova Jerusalém. Nós sabemos que a Nova Jerusalém apenas será como Vitória. Sim, até nas ruas do céu o poeta estará descontente. O poeta está sempre revoltado. Simi começou a irritar-se. Lá estamos outra vez. Que há de poético em ser-se revoltado? É como se dissesse que estar enjoado é apoético. Adoecer é uma revolta. Há ocasiões em que tanto estar doente como estar revoltado é lógico. Mas diabos me levem se percebo porque é isso poético. A revolta, em abstracto, é revoltante. É apenas um vômito. Ao ouvir esta palavra tão desagradável, a rapariga frianziu a testa. Mas Simi estava entusiasmado demais para lhe prestar atenção. Poético é as coisas correrem direitas. Exemplo. As nossas digestões decorrendo silenciosas e religiosamente certas. Eis o fundamento de toda a poesia. Sim, a coisa mais poética. Mais poética do que as flores. Mais poética do que as estrelas. A coisa mais poética deste mundo é não estar doente. Realmente, Os exemplos que você escolhe. Escarneceu Gregory. Perdão. Esqueci-me que tínhamos abolido todas as convenções. Gregory Corot. Você não espera que eu, neste jardim, revolucione a sociedade. Simi fitou-o nos olhos e sorriu suavemente. Não. Mas acho que se o seu anarquismo fosse sincero era precisamente isso que faria. O grandes olhos de touro de Gregory fuzilaram como os de um leão furioso. E a sua juba vermelha, assim dizer, quase se ergueu. Você pensa então, disse em tom ameaçador, que o meu anarquismo não é sincero. Perdão. O meu anarquismo é o não sincero? Gritou Gregory, de punhos fechados. O meu caro, fez Simi, e afastou-se. Foi surpreendido, mas com agrado, que viu Rosamonde e Gregory acompanhá-lo. Senhor. Simi, as pessoas que falam como o senhor e o meu irmão são sinceras no que dizem. A maior parte das vezes, é sincero no que diz agora. Simi sorriu. E você, que quer dizer? Perguntou ela muito séria. Minha querida Miss Gregory, há muitas espécies de sinceridade e de hipocrisia. Quando lhe passam o saleiro e diz muito obrigada, é sincera? Não é. Quando diz o mundo é redondo, é sincera? Não. É uma verdade, mas você não a diz com consciência. Ora, um homem como o seu irmão vezes encontra uma coisa em que é sincero. Pode ser apenas meia verdade, uma quarto de verdade, um décimo de verdade, mas acontece lhe dizer mais do que que era a força de o pretender. Ela fitava-o, e sobre a sua face, grave e atenta, baixar a sombra daquela responsabilidade irreflectida que existe no fundo da mais freívala mulher, o instinto maternal, que é velho como o mundo. Então, ele é de facto um anarquista? Só no sentido que lhe dei, ou se prefere, nessa falta de sentido. Ela carregou o sobrou e lhe disse abruptamente, traço, mas não seria capaz de atirar bombas ou fazer coisa que o vale. Simi soltou uma grande gargalhada que pareceu excessiva para sua figura esguia e correta. Não, meu Deus, isso tem de ser feito anonimamente. Ela própria sorriu, pensando com prazer ao mesmo tempo no ridículo e na segurança de Gregory. Simi foi com ela até um banco, ao canto do jardim, e continuou a despejar as suas opiniões, porque era sincero e, apesar dos seus ares superficiais, no fundo um humilde. E é sempre o humilde que fala demais, o orgulhoso está constantemente a observar-se. Defendeu a respeitabilidade com violência e exagero, apaixonou-se no elogio do arranjo e do aceio. À sua volta havia sempre um cheiro a violetas. Ouviu vagamente, momentos, um harmônio a tocar, em qualquer rua distante, e pareceu-lhe que as suas palavras seguiam, audazes, uma música vinda dos fins do mundo. Esteve a falar e olhar para a rapariga, julgou, apenas alguns minutos, que ela o escutava com divertida. Depois levantou-se, achando que num lugar daqueles os grupos deviam misturar-se, mas notou com surpresa que o jardim estava deserto. Todos tinham partido há muito, e ele fez o mesmo, dando uma desculpa apressada. Foi-se com a sensação de que beber a champanhe e ele subir a cabeça, o que mais tarde não conseguiu explicar. A rapariga não tomou parte alguma nos estranhos acontecimentos que se seguiram, não tornou mesmo a vê-la antes do fim desta história. E no entanto, inexplicavelmente, ela continuou a aparecer-lhe, como um motivo musical, através de todas as loucas aventuras que se seguiram. E a auréola do seu estranho cabelo perpassava como um traço vermelho nessas escuras e imprecisas cenas nocturnas. Porque o que se seguiu era tão incrível que podia muito bem ter sido um sonho. Quando Simi chegou à rua, iluminada pelas estrelas, encontrou-a momentaneamente deserta, mas sentiu que aquele silêncio tinha vida. Mesmo em frente da porta estava um candeiro, cuja luz punha reflexos na folhagem que ali se debruça sobre a paliçada. Meio metro atrás do candeiro estava um vulto, quase tão rígido e imóvel como ele. Tinha chapéu alto e casaco preto, a vírgula escondida na sombra, não se distinguia. Apenas uma freanja de cabelo, cor de brasa, e também qualquer coisa de agressivo na atitude, denunciavam o poeta Gregori. Parecia um espadachim, de arma em punho, à espera do adversário. Cumprimentou um pouco cicamente, e Simi correspondeu com mais cortese. Estava à sua espera, disse Gregori. Pode dar-me duas palavras? Dê certo. Sobre o que? Perguntou Simi, um tanto admirado. Gregori apontou com a bengala para o candeiro, depois para a árvore. Sobre isto e sobre aquilo. A cerca da ordem e a cerca da anarquia. Ali está a sua preciosa ordem. Aquele candeiro de ferro, feio e estéreo. E aqui está a anarquia, rica, viva, fértil, eis a anarquia, magnífica, em ouro e verde. No entanto, retorqueu-se e me pacientemente traço. Você, neste momento, vê a árvore porque o candeiro a ilumina. Admirar-me ia muito se conseguisse ver o candeiro à luz da árvore. E depois de fazer uma pausa. Mas não me diga que esteve aqui à espera, no escuro, só para recomeçar a nossa discussão. Não, gritou Gregori numa voz que se ouviu em toda a rua. Não estou aqui para recomeçar a discussão, mas sim para acabar de uma vez para sempre. Fez-se de novo o silêncio, e Simi, que continuava a não perceber nada do que se passava, esperou, instintivamente, qualquer coisa de sério. Gregori começou, em voz pausada e com um sorriso desconcertante. Traço, senhor. Simi, disse traço. O senhor fez esta noite uma coisa muito extraordinária. Fez o que nenhum outro homem tinha, até hoje, conseguido. Deveras. Quer dizer, já houve alguém que o conseguiu. O capitão de um navio em Soutende. O senhor irritou-me. Lamento muito. Retorqueu-se e me gravemente. Receio que a minha ira e o seu instante sejam demasiado graves para se poderem apagar com desculpas. Nem com um duelo, nem mesmo que o matasse. Mas há uma forma de apagar o insulto, e essa que escolho. Vou provar, possivelmente com o sacrifício da minha vida e da minha honra, que se enganou no que disse. Mas que disse eu, que o meu anarquismo não é sério. A graus de seriedade, replicou Simi. Nunca duvidei de que fosse absolutamente sincero no sentido de ter pensado que valia dizer que disse. De ter pensado que um paradoxo pudesse despertar os homens para uma verdade abandonada. Gregory fitou dolorosamente. E é apenas nesse sentido que me julga a sério. Pensa que eu sou um flaneur, que vezes diz uma verdade. Não me julga a sério num sentido mais profundo, mais violento. Simi bateu de rijo com a bengala nas pedras da rua. Sério, gritou. Meu Deus. Será séria esta rua? Serão sérias estas malditas lanternas chinesas? Será séria toda esta bambu chata? Chega-se aqui. Disse uma ação de baboseiras e também coisas acertadas. A mistura. Mas eu teria em muito pouca conta quem não tivesse na vida nada mais sério do que todo este paleio. Alguma coisa mais séria. Seja religião ou apenas bebedeira. Muito bem, disse Gregory, num tão misterioso traço. Vai ver coisa mais séria do que religião ou bebedeira. Simi ficou à espera, com o seu ar habitual de complacência, que Gregory recomeçasse. Falou mesmo agora em religião. Na verdade tem alguma. Oh, exclamou Simi, sorrindo abertamente. Nós agora somos todos católicos. Então posso pedir-lhe que jure quaisquer deuses ou antas da sua religião, que não rebelará a ninguém, e especialmente a polícia. O que lhe vou dizer? Jurará. Se fizer essa terrível abnegação, se consentirem mortificar a alma com um voto que nunca deveria ter feito e com o conhecimento daquilo em que nem deveria ter sonhado, prometo-lhe em troca. Que me promete em troca? Prometo-lhe uma noite muito divertida. Simi tirou subitamente o chapéu. A sua oferta é demasiado idiota para ser rejeitada. Você disse que um poeta é sempre um anarquista. Não concordo, mas espero ao menos que seja sempre um desportista. Permita-me agora jurar-lhe aqui como cristão e prometer-lhe, como bom camarada e irmão de arte, que não relatarei à polícia nada, seja o que for. E agora, de que se trata? Acho melhor, disse Gregory placidamente, tomarmos uma carruagem. Soltou dois assobios estridentes e apareceu, aos solavancos, uma carruagem, em que os dois entraram silenciosamente. Gregory deu a morada de uma taberna obscura na margem do rio, junto a Shiswikin. A carruagem partiu, e aqueles dois entes fantásticos deixaram a sua cidade fantástica. Capítulo 2 O segredo de Gabriel Ao cima a carruagem parou da freonte de uma cervejaria, muito suja e suspeita. Gregory fez entrar rapidamente o companheiro. Sentaram-se a uma mesa de madeira, cheia de nóduas e com uma perna partida, numa espécie de salão barabafado e sombrio. O cubículo era tão pequeno e escuro que, do criado que os atendeu, pouco mais se distinguia do que um vulto gordo e barbado. — Vai uma ceiazinha! Perguntou Gregory amavelmente. — O patê de foie gras não é grande coisa aqui, mas aconselho a caça. Simi ficou impávido, julgando que o outro gracejava. Respondeu, aceitando o jogo, com indiferença polida. — Traga-me maionese de lagosta! Com espanto indescritível, o criado apenas disse, — Vem já! E afastou-se, com toda a aparência de a ir buscar. — E quanto a bebidas! Recomeçou Gregory, no mesmo tom de cuidado. — Eu já jantei. — Isso tamo só um creme de mente. Mas o champanhe da casa é de confiança. Começa ao menos bem a garrafa de pommeri. — Muito obrigado! Disse o impávido Simi. — Você é muito amável. Seguiram-se tentativas de conversa, um tanto desorganizadas, que o aparecimento da lagosta a cortou, como um raio. Simi provou-a, achou-a óptima, e começou a comer avidamente. — Perdoe-me que esteja a apreciar a comida com tão pouca descrição, disse, sorrindo. — A Gregory. — Poucas vezes tenho a sorte de ter sonhos destes. Nunca me aconteceu um pesadelo transformar-se numa lagosta. Em regra sucede o contrário. Posso garantir-lhe que não sonha. Pelo contrário, aproxima-se do momento mais sensacional da sua vida. Aí vem o seu champanhe. Concordo que há uma leve desproporção, digamos assim, entre o interior deste esplêndido hotel e o seu exterior, simples e sem pretensões. Mas tudo isto representa a nossa modéstia. Somos os homens mais modestos que algum dia vieram ao mundo. Nós, quem? Perguntou Simi, esvaziando a taça de champanhe. É muito simples. Nós, os anarquistas sinceros, em quem você não acredita. Oh, tratam-se bem no que respeita a bebida. De facto, somos sérios em tudo, disse Gregory e, depois de uma pausa, acrescentou. Se daqui a pouco a mesa começar a andar a roda, não atribuei isso ao gasto que fez de champanhe. Não quero que se julgue mal. Pois bem, se não estou bêbado, estou doido. Retorquei o Simi, perfeitamente à vontade e traço. Mas espero que, em qualquer dos casos, me saiba portar como um gentleman. Posso fumar? Pois não? Disse Gregory, puxando da charuteira. Esperemente um dos meus. Simi tirou um, cortou-lhe a ponta com um cortacharutos que trazia na algebeira do colete. Pô-lo na boca, acendeu-o e soprou uma grande fumaça. Abona muito em seu favor o ter efetuado todas estas operações com a máxima compostura, pois, momentos antes de as começar, a mesa que estava sentado começara a girar, primeiro devagar, depois rapidamente, como numa cena mágica. Não se preocupe, disse Gregory e traço. É uma espécie de parafuso. Deveras, uma espécie de parafuso. Comentou-se-me calmamente. Que simplicidade! O fumo do charuto, que pairava no quarto em espirais caprichosas, subiu rapidamente, como o da chaminé de uma fábrica, e ambos, com cadeiras e mesa, mergulharam através do sobrado, como se o chão os tivesse engolido. Desceram aos solavancos uma espécie de chaminé, com a rapidez de um elevador desarvorado, e chegaram ao fundo com um baque brusco. Mas quando Gregory abriu uma porta e o deixou entrar uma luz vermelha, subterrânea, se me continuava a fumar, de perna traçada, e sem que um cabelo lhe tivesse bulido, Gregory conduziu-o através de um corredor baixo, ao fundo do qual estava a luz vermelha. Era uma enorme lanterna encarnada, quase tão grande como um fogão, suspensa sobre uma pequena e pesada porta de ferro, como uma espécie de escotilha, a que Gregory bateu cinco vezes. Uma voz pesada, com sotaque estrangeiro, perguntou quem era, ao que ele deu a surpreendente resposta, M.E.R. Joseph Chamberlain. Os pesados gonzos começaram a mover-se. Era, sem dúvida, uma senha. Para lá da porta, o corredor brilhava como se estivesse forrado de aço. Vendo melhor, se me reparou que o brilho provinha de filas e filas de espingardas e revólveres, arrumados ou ensarilhados, muito juntos. Peço-lhe que me perdoe todas estas formalidades, disse Gregory. Aqui temos de ser muito severos. Favor, não peça desculpa. Conheço o seu amor à lei e à ordem, observou-se-me, e penetrou no corredor forrado de armas de aço. Ao atravessar aquela brilhante rua de morte, com o seu cabelo louro e comprido e o frear que haja notado, a sua figura tinha um ar bastante amaneirado e frear jo. Percorreram vários corredores semelhantes e chegaram fim a uma estranha câmara de aço, com paredes curvas, quase esférica, mas que parecia, com as suas filas de bancos, um anfiteatro científico. Neste quarto não havia espingardas nem pistolas, mas pendiam das paredes objetos ainda mais terríveis e duvidosos, que pareciam bobos de plantas de ferro ou grandes ovos metálicos. Eram bombas, e o próprio quarto parecia o interior de uma bomba. Simi apagou um charuto de encontro à parede e entrou. E agora, meu caro Simi, pronunciou Gregory, atirando-se expansivamente para um banco sob a maior das bombas traço. Agora que estamos confortavelmente instalados, vamos falar a sério. Não há palavras humanas que lhe possam dar uma ideia da razão que trouxe aqui. Foi uma dessas emoções perfeitamente arbitrárias, como a de saltarmos de um penhasco ou apaixonarmos-nos. Basta dizer que você foi inconcebivelmente irritante e, faça-se-lhe essa justiça. Continua a sê-lo. Eu era capaz de quebrar vinte juras só pelo prazer de o rebaixar. A maneira que você tem de acender um charuto faria um padre trair o segredo da confissão. Pois bem, disse-me que estava convencido de que eu não era um anarquista sério. Este lugar parece-lhe sério. Parece-me que, com toda a sua alegoria, tem uma moralidade. Concordou Simi. Mas permite-me que lhe faça duas perguntas. Não deve recear dar-me informações porque, se bem me lembro, você, muito ajuizadamente, estorquiu-me a promessa de nada dizer à polícia, e esteja certo de que a cumprirei. É, pois, a mera curiosidade que me leva a fazer estas perguntas. Em primeiro lugar, para que há realmente tudo isto? Querem abolir o governo? Queremos abolir Deus, pronunciou Gregory, abrindo uns olhos de fanático. Não queremos apenas derrubar alguns despotismos e regulamentos policiais. Essa espécie de anarquistas existe de facto, mas não passa de um ramo do não conformismo. Nós cavamos mais fundo e queremos fazê-lo ir pelos ares mais alto. Negamos todas essas distinções convencionais entre vício e virtude, honra e traição, em que os simples rebeldes se baseavam. Os sentimentalistas tolos da Revolução Freancesa falavam nos direitos do homem. Nós odiamos o direito do mesmo modo que o erro. Acabamos com o direito e o erro. E espero que também com o direito e o esquerdo. Fazem-me muita confusão. Falou numa segunda pergunta. Disse Gregory esperamente. Com todo prazer, recomeçou-se-me. Em todos os seus actos presentes e no ambiente que o circunda, nota-se uma tentativa científica de dissimulação. Tive uma tia que morava acima de uma loja, mas é a primeira vez que encontro gente que goste de viver baixo de uma taberna. Tem uma pesada porta de ferro, que não podem transpor sem a humilhação de se intitular em M.E.R. Chamberlain, cercam-se de instrumentos de aço que tornam o sítio, permita-me o termo, mais imponente do que familiar. Pergunto porque aqui, depois de todo este trabalho em se barricarem nas entranhas da terra, você exibe o seu segredo. Falando em anarquismo, é toda mulher tola de Safron Park? Gregory sorriu. A resposta é fácil. Disse-lhe que era um anarquista sincero, e você não acreditou. Ora eles também não. A não ser que os trouxesse a esta sala infernal, não acreditariam. Simi, que fumava pensativo, olhou com interesse. Gregory prosseguiu. Traço a história deste caso, talvez o divirta. Quando me tornei anarquista, tentei toda espécie de disfarces respeitáveis. Primeiro vestime de bispo. Tinha lido, nos nossos panfletos superstição, eis o vampiro e padres de rapina, tudo possível acerca de bispos. Desses escritos concluí que eles eram os velhos estranhos e terríveis que ocultavam em a humanidade um segredo cruel. Fui mal informado, quando pela primeira vez me apresentei num salão com as vestes episcopais e clamei, humilha-te, humilha-te, presunçosa razão humana. Descobriram logo que eu não era bispo. Apanharam-me. Depois, tentei passar milionário, mas defendi o capital com tanta inteligência que qualquer idiota havia, logo que eu era pobre. Em seguida, experimentei ser major. Ora, eu sou um humanitário, mas tenho, parece-me, suficiente largueza de espírito para compreender aqueles que, como Nietzsche, admiram a violência, a louca e orgulhosa guerra da natureza, e tudo mais. Compreendi. Tomei a sério o major, desembanhava a espada e agitava constantemente, gritando, distraído, sangue, como quem pedia vinho, dizia muitas vezes. Os freiacos devem sucumbir, é a lei. Pois bem, parece que os majores não fazem nada disto. Apanharam-me de novo. Fim. Desesperado, fui ter com o presidente do Conselho Central Anarquista, que é o maior homem da Europa. Como se chama? Você não conhece. Nisto está a sua grandeza. César e Napoleão empregaram todo o seu género em se tornarem conhecidos, e conseguiram-no. Ele emprega todo o seu género em passar despercebido, e também o consegue. Mas basta estar cinco minutos com ele para nos convencermos de que, nas suas mãos, César e Napoleão não passariam de duas crianças. Calou-se um momento, e até empalhe desceu. Depois continuou. Traço um conselho dado. Ele é sempre tão sensacional como um epigrama, e no entanto tão prático como o Banco de Inglaterra. Eu disse-lhe, Que disfarce me pode ocultar do mundo? Que posso encontrar mais respeitável do que bispos e majores? Fitou-me, Com o seu enorme e indecifriável rosto. Quero um disfarce seguro. Não é verdade? Uma máscara que o faça parecer inofensivo. Um fato sobre o qual nunca ninguém procuraria uma bomba. Fiz que sim com a cabeça. Ergueu subitamente a sua voz de leão. Pois bem, Seu idiota, Vista-se de anarquista, Gritou, De tal maneira que a casa tremeu. E virou-me as costas largas sem mais palavra. Segui o conselho e nunca me arrependi. Dia e noite pregava sangue e atentados aquelas mulheres. E elas, Bens aos Deus, Deixavam-me empurrar os carrinhos das crianças. Nos grandes olhos azuis de cima e notava-se um certo respeito. E disse, Traço levou-me a certa. É de facto um embuste engenhoso. Depois de uma pausa, Acrescentou. Como chamaram esse vosso tremendo presidente? Em geral, Chamamos-lhe Domingo, Retorqueu Gregori com simplicidade. O conselho central anarquista compõe-se de sete membros, Que tomam os nomes dos dias da semana. Ele é Domingo, Alguns admiradores chamou-lhe Domingo Sangrento. É curioso que você falasse nisso, Porque nesta mesma noite em que é que veio parar, A nossa secção de Londres, Que se reúne neste quarto, Tem de eleger o seu delegado para preencher uma vaga no conselho. O homem que ultimamente ocupou, Com o zelo e aplauso geral, O lugar de quinta-feira morreu subitamente e, Em consequência disso, Convocamos uma reunião para esta noite, A fim de eleger o sucessor. Levantou-se e começou a passear, Sorrindo com o ar embaraçado. Oiça, Simi, Não sei porquê, Sinto que você é como se fosse a minha mãe. Sinto que lhe posso fazer todas as confidências, Vista que me prometeu não dizer nada a ninguém. E de fato vou lhe confiar uma coisa que não seria capaz de dizer aos anarquistas, Que dentro de uns dez minutos entrarão aqui. É claro que haverá uma votação, Mas não me importo de lhe dizer que o resultado já é praticamente conhecido. Baixou os olhos um momento, Com modéstia, E prosseguiu. É coisa quase assente que eu serei quinta-feira. Aponto as minhas felicitações, Meu caro amigo, Disse Simi calorosamente. Espero uma brilhante carreira. Grigori sorriu, Enliado, E continuou a passear e a falar rapidamente. Para dizer a verdade, Está tudo preparado para melegeria. A cerimônia deve ser o mais curta possível. Simi aproximou-se da mesa e viu que sobre ela se encontrava uma bengala, Que depois verificou cerdas de estoque, Um grande revólver coach, Um pacote de sandys e uma formidável garrafa de brandy. Junto à mesa, Sobre uma cadeira, Estava uma pesada capa. Grigori continuou a falar com grande animação, Traço e apenas acabar este simulacro de eleição. Depois pego nesta capa e na bengala, Meto as outras coisas na algebeira, Sai uma porta que existe nesta caverna e que vai dar ao rio, Onde já está uma lancha a vapor à minha espera. E depois, Oh, Depois, A louca alegria de ser quinta-feira, E dizendo isto apertava as mãos uma na outra. Simi, Que se sentara mais uma vez com a sua habitual languidez insolente, Ergueu-se com uma hesitação que não lhe era vulgar. Por que será que eu acho um tipo bastante fixe? Por que será, Gregori, Que gosto deveras de si? Fez uma pequena pausa e acrescentou, Com um ar de curiosidade atrevida. Será você ser um asno tão grande? Calou-se de novo, Pensativo, E depois exclamou, Traço diabos, Levem tudo isto. É a situação mais engraçada em que me tem encontrado, E vou proceder de acordo com ela. Gregori, Antes de aqui entrar fiz-lhe uma promessa, Que não quebrarei nem que me torturem. Será você capaz de, Para minha segurança, Me fazer um juramento semelhante? Gregori ficou admirado. Um juramento? Sim, Confirmou-se-me, Muito sério. Um juramento? Eu jurei perante Deus não revelar o seu segredo à polícia. Será você capaz de jurar, Pela humanidade, Ou lá pelas coisas em que acredita, Não revelar o meu segredo aos anarquistas? O seu segredo? Você tem um segredo? Tenho, Sim. E, Após uma pausa, Jura? Gregori encarou momentos, Depois disse abruptamente, Traço você certo, Me enfeitiçou. O caso é que sinto uma grande curiosidade, Sim. Pois bem, Juro não dizer aos anarquistas nada a seu respeito, Mas avise, Porque eles chegarão dentro de momentos. Sim. Me levantou-se e enfiou as mãos brancas e comprida nas profundas algebreiras das calças cinzentas. Quase ao mesmo tempo, Cinco pancadas na porta exterior anunciaram a chegada do primeiro conspirador. Pois bem, Pronunciou-se-me vagarosamente, Traço. A maneira mais rápida de lhe dizer a verdade parece-me que é declarar-lhe que o seu expediente de se disfarçar de poeta errante não é só conhecido de seu ou do seu presidente. Há muito que usamos essa manha na escotlandiarde. Gregory tentou erguer-se de um salto, Mas três vezes oscilou. Que diz? Perguntou, Numa voz que não era humana. Sim. Me pronunciou com simplicidade. Traço sim, É verdade. Sou um agente da polícia. Mas parece-me que ouço seus amigos chegarem. A porta murmuraram M.E.R. Joseph Chamberlain. Repetiu-se duas, Três, Trinta vezes, E sentia-se a multidão de Joseph Chamberlainz a avançar pelo corredor. Capítulo 3 O homem que era quinta-feira antes que aparecesse a porta algum dos recém-chegados, Já Gregory se refizera da surpresa, Saltara para junto da mesa, Rurgindo como um leão, Pegara no revólver colte e apontara-o acime. Este não pestanejou, Mas ergueu a mão, Pálido e cortês. Não seja idiota, Disse, Com a dignidade efeminada de um cura. Não vê que não vale a vírgula, Não vê que estamos ambos a bordo do mesmo barco. Sim, E na verdade muito enjoados. Gregory estava incapaz de falar e de disparar também. Não vê que damos ambos checkmate um ao outro? Exclamou Simi. Eu não posso dizer à polícia que você é anarquista. Você não pode dizer aos anarquistas que eu sou polícia. Eu apenas posso vigiá-lo, Sabendo quem você é. Você apenas me pode vigiar, Sabendo quem eu sou. Resumindo, É um duelo singular e intelectual. A minha inteligência contra a sua. Eu sou um agente privado do auxílio da polícia. Você, Meu pobre amigo, Um anarquista privado de lei e organização. Tão necessárias à anarquia. Há apenas uma diferença. E essa em seu favor. Você não está cercado. Polícias curiosos. Eu não o posso denunciar, Mas posso denunciar-me. Verá como farei com elegância. Gregori baixou vagarosamente a pistola, Continuando a olhar para cima e como se este fosse um monstro marinho. Não acredito na imortalidade, Disse Fintraço. Mas, Se depois de tudo isto você faltasse a sua palavra, Deus faria um inferno só para si, Onde você rechinasse para sempre. Não faltarei a minha palavra, Prometeu-se-me severamente. Nem você faltará a sua. Eis os seus amigos. A massa dos anarquistas entrou no quarto, Pesadamente, Com um andar oscilante um tanto arrastado, Mas um homenzinho de óculos e barba preta, Um homem no gênero do senhor. Tinha ali, Saiu do grupo e avançou, Com uns papéis na mão. Camarada Gregori, Disse Traço, Suponho que este indivíduo é um delegado. Gregori, Apanhado de surpresa, Baixou os olhos e balbuçou o nome de Simi, Mas este replicou prontamente, Traço vejo com satisfação que a vossa porta está tão bem guardada, Que é difícil encontrar-se aqui alguém que não seja um delegado. O homenzinho de barba preta ainda mostrava, No entanto, Um ricto de certa suspeita. Que ramo representa? Perguntou asperamente. Não lhe chamarei bem um ramo, Respondeu Simi a rir Traço, Mas sim antes uma raiz. Que quer dizer? Simi continuou com calma, Traço na verdade, Sou um sabatariano. Vim a que ver se cumprem escrupulosamente as ordens de Domingo. O homenzinho deixou cair um dos papéis, E pela face de todos perpassou um freiamito de medo. Era manifesto que o terrível presidente, Conhecido Domingo, Às vezes enviava embaixadores extraordinários Às assembleias locais como aquela. Bem, camarada, Disse o homem dos papéis, Depois de uma pausa a Traço, Acho que o melhor é dar-lhe um lugar na assembleia. Se quer o meu conselho de amigo, Retorqueu Simi, Com benevolência se ver a Traço, Acho também ser isso o melhor que tem a fazer. Quando Gregory viu acabar este perigoso diálogo, Com súbita segurança para o seu rival, Levantou-se e começou a passear de um lado para outro, Imerso em pensamentos dolorosos. Estava, de facto, Numa situação de complicada diplomacia. Era evidente que Simi, Com o seu atrevimento inesperado, Se livraria de todos os dilemas meramente acidentais. Pouco se poderia esperar disso. Ele próprio não podia denunciá-lo. Em parte uma questão de honra. Em parte porque, Se o fizesse e qualquer razão não conseguisse destruir, O Simi que escapasse seria um Simi livre de todo o compromisso de segredo. Um Simi que se dirigiria simplesmente à esquadra mais próxima, E, no fim de contas, Tratava-se apenas da discussão de uma noite de um detectivo que a conhecia. Nessa noite revelaria o mínimo dos seus planos. Deixaria Simi ir e correria o risco. Dirigiu-se para o grupo de anarquistas, Que já se estava espalhando pelos bancos. Acho que é tempo de começarmos. A lancha a vapor já está à espera no rio. Proponho que o camarada Butons assuma a presidência. Ergo era Simons. Aprovando a proposta, E o homenzinho dos papéis tomou a cadeira presidencial. Camaradas, Começou ele, Em tom seco como um tiro de pistola a traço. A nossa reunião de hoje é importante, Se bem que não necessite de ser demorada. Este núcleo tem tido sempre a honra de eleger quinta-feira para o Conselho Central Europeu, E já elegeu muitos e magníficos. Todos lamentam a triste morte do heróico obreiro que até a semana passada ocupou o posto. Os seus serviços à causa foram, como sabem, notáveis. Organizou o grande atentado dinamitista de Brinton, Que, se as circunstâncias tivessem sido mais felizes, Teria matado todos os que estavam locais. Como também sabem, A sua morte foi uma prova de abnegação tão grande como a sua vida, Pois morreu devido a sua confiança numa mistura higiênica de giz e água que tomou em substituição do leite, Pois considerava esta bebida bárbara, Ser uma crueldade para a vaca. Sempre o revoltou tudo que fosse crueldade ou que com ela se parecesse. Mas não foi para proclamar as suas virtudes que nos reunimos, E sim para realizar uma tarefa mais árdua. É difícil apreciar devidamente as suas qualidades, Mas mais difícil ainda substituí-las. E a vós, camaradas, Que esta noite incumbe escolher, De entre os presentes, Aquele que será quinta-feira. Se algum camarada sugerir um nome, Poluei a votação, Se não apenas poderei dizer a mim mesmo que o querido dinamitista arrancado ao nosso convívio Levou para abismos desconhecidos o último segredo da sua virtude e da sua inocência. Houve um murmúrio de aprovação, Quase imperceptível, Como às vezes sucede na igreja. Em seguida, Um velho robusto, De barba branca, Comprido e venerável, Talvez o único verdadeiro operário presente, Levantou-se e disse, Traço proponho que seja eleito quinta-feira o camarada Gregory, E tornou-o a sentar-se. Há alguém que não aprove? Perguntou o presidente. Um homenzinho de casaco de veludo e barba pontiaguda sugeriu, Traço antes de pura votação este assunto. Peço ao camarada Gregory que faça uma declaração. Gregory levantou-se, Entre grande ruído de vozes. Tinha tão pálida que, Contraste, A sua estranha cabeleira ruiva parecia quase escarlate, Mas sorria e estava perfeitamente à vontade. Já se resolveram, E via diante de si, Como uma estrada lisa, A política a seguir. O melhor jogo seria fazer um discurso brando e ambíguo, Que desse ao detectivo a impressão de que a comunidade anarquista era, No fim de contas, Uma coisa muito moderada. Acreditava no seu trabalho literário, Na sua capacidade para sugerir tons apropriados e escolher palavras perfeitas. Pensou que, Com cuidado, Conseguiria dar, Apesar de todos os que o rodeavam, Uma ideia subtil e delicadamente falsa da instituição. Se me já pensara que os anarquistas, Apesar de toda a sua bravata, Estavam a armar aos pássaros. Seria ele capaz de, Na hora do perigo, Fazer cima e pensar de novo mesmo? Camaradas, Príncipe ou Gregory, Em voz baixa mas penetrante e traço, Não tenho necessidade de lhes dizer qual é a minha política, Pois é a vossa também. A nossa crença tem sido caluniada, Tem sido desfigurada, Tem sido completamente confundida e encoberta, Mas nunca foi alterada. Esses que falam do anarquismo e dos seus perigos, Vão buscar as suas informações a toda parte, Excepto a nós, Excepto a origem. Conhecem os anarquistas através de novelas baratas, Conhecem os anarquistas através de jornais de comerciantes, Conhecem os anarquistas através do Alice Loper, Raul Idai e dos Portim Times, Nunca conheceram os anarquistas através dos anarquistas, Não tem possibilidades de negar as calúnias monumentais, Que de uma ponta a outra da Europa, Se amontoaram sobre as nossas cabeças, Quem diz que somos pragas vivas, Nunca ouviu a nossa resposta, Sei que a não ouvirá esta noite, Mesmo que eu grite até fender o tecto, Porque aos perseguidos, Só é permitido reunirem-se debaixo do solo, Como os cristãos nas catacumbas, Mas, se eu perguntasse a alguém que sempre nos tivesse compreendido mal, E que, um acaso inacreditável, Se encontrasse aqui esta noite, Quando esses cristãos se reuniam nas catacumbas, Qual era a sua reputação nas ruas que passavam cima? Que histórias contavam uns aos outros os romanos educados acerca das suas actividades? Suponha, Suponha que estamos apenas repetindo esse ainda misterioso paradoxo da história, Suponha que parecemos tão inocentes como eles, Suponha que parecemos tão loucos como os cristãos, Porque de fato somos tão brandos como eles, As aprovações que tinham saudado as primeiras freazes foram diminuindo de intensidade, E as últimas palavras fizeram-nas acabar de todo, O silêncio súbito foi quebrado, Em voz de falsete, Pelo homem do casaco de veludo, Eu não sou brando, Gregori recomeçou, Traço camarada Witterspoon diz que não é brando, Como se conhece mal, A sua fala é de facto extravagante, O aspecto feroz e até, Para gostos vulgares, Pouco atraente, Só um olhar amigo, Tão sensível e penetrante como o meu, Pode ver que no fundo dele existe uma sólida brandura, Tão fundo que ele não consegue ver, Mas nós somos, Repito, Como os cristãos primitivos, A diferença é que chegamos tarde demais, Somos simples como eles, Vejam o camarada Witterspoon, Somos modestos como ele, Olhem para mim, Somos misericordiosos, Nunca, Nunca, Gritou Witterspoon, O do casaco de veludo, Digo que somos misericordiosos, Repetiu Gregory furioso, Como eram os cristãos primitivos, E no entanto isto não evitava que fossem acusados de comer carne humana, Nós não comemos carne humana, É uma vergonha, Gritou Witterspoon, Por que não? O camarada Witterspoon deseja saber, Continuou Gregory, Com ironia febril, Qual a razão que ninguém o come, Pelo menos na nossa sociedade, Que o estima sinceramente, Que é baseada no amor, Nunca, Nunca, Abaixo o amor, Ponto, 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 Que é baseada no amor, Insistiu Gregory, Rangendo os dentes traço, Não haverá dificuldade em escolher os fins que, Em globo, Procuramos atingir, Ou que, Pelo menos, Procurarei atingir se for nomeado para representar, Soberbamente diferentes as calúnias que nos pintam como assassinos inimigos da sociedade, Procuraremos atingir, Com coragem moral e persuasão intelectual, Os ideais eternos da freia eternidade da simplicidade, Gregory voltou a sentar-se e passou a mão pela freonte, Fez-se um silêncio súbito e embaraçoso, Mas o presidente levantou-se como um automato e disse em voz insípida, Traço alguém se opõe à eleição do camarada Gregory? A assembleia parecia vaga e subconscientemente desiludida e o camarada Witterspoon mexia-se inquieto na cadeira e murmurava para dentro da barba espessa, A moção teria sido aprovada, Mera rotina, Mas, Quando o presidente ia abrir a boca para propor, Simi levantou-se e disse em voz baixa e calma, Oponho-me eu, Senhor presidente, O que produz maior efeito em oratória é uma súbita mudança de tom, E Gabriel Simi percebia sem dúvida de oratória, Tendo pronunciado estas primeiras palavras em tom moderado e com simplicidade breve, Fez ecoar as seguintes, Como se uma das espingadas se tivesse disparado, Camaradas, Gritou, Em tom que fez todos levantarem-se das cadeiras, Foi para isto que aqui viemos, Viemos escondidos como ratos, Para ouvir um palavreado destes, Podíamos ouvir-o comer bolos numa festa da escola dominical, É para evitar que alguém ouça o camarada Gregory dizer-nos sejam bons e serão felizes, A melhor política é a honestidade, A virtude tem em si a própria recompensa, Que forraram estas paredes com armas e barram aquela porta com a morte, Não há uma palavra no discurso do camarada Gregory que um cura não ouvisse com prazer, Mas eu não sou um cura, E não o ouvi com agrado, O homem que serve para ser um bom cura não serve para ser um quinta-feira decidido, Tenaz e eficiente, O camarada Gregory disse-nos, Em termos humildes demais, Que não éramos inimigos da sociedade, Mas eu digo que somos, E tanto pior para a sociedade, Ponto somos seus inimigos, Porque a sociedade é inimiga da humanidade, A sua mais velha e cruel inimiga, O camarada Gregory disse-nos também, Com ar de desculpa, Que não somos assassinos, Nisso concordo com ele, Não somos assassinos, Somos executores, Desde que Simi se levantara, Gregory ficou a olhar para ele, Parvo de espanto, Aproveitando a pausa, Moveu os lábios de cera, Para dizer, Distinta mas automaticamente e sem vida, Traço seu hipócrita do diabo, Simi, Com os seus olhos azuis pálidos, Fitou direito os terríveis olhos do outro, E disse, Traço camarada Gregory acusa-me de hipocrisia, Mas sabe tão bem como eu que estou a satisfazer todos os meus compromissos, E cumprindo apenas o meu dever, Não estou com falsas falinhas mansas, Nem o pretendo, Digo que o camarada Gregory, Apesar de todas as suas louváveis qualidades, Não serve para quinta-feira, E não serve precisamente ter essas qualidades, Não queremos que o supremo conselho da anarquia, Fique empestado com a estúpida misericórdia, Não há tempo para cortesias nem para modéstias, Sou contra o camarada Gregory, Como sou contra todos os governos da Europa, Porque o anarquista que se entrega ao seu ideal, Esquece tanto a modéstia como o orgulho, Não sou um homem, Sou uma causa, Sou contra o camarada Gregory, Tão impessoal e calmamente como se fosse aquele armário, Ali na parede, Escolher uma pistola em vez de outra, E prefiro propor-me a ser eleito, Do que ter o camarada Gregory, E os seus métodos açucarados no supremo conselho, A última frease foi abafada, Uma revoada ensurdecedora de palmas, As caras que, À medida que a tirada se ia tornando cada vez mais intransigente, Se tornavam mais e mais ferozes, Estavam agora distendidas em sorrisos de expectativa, Ofendidas gritos de satisfação, Quando anunciou que estava pronto a propor-se para o posto de quinta-feira, Levantou-se um rugido de excitação e assentimento, Que se tornou indomável, E ao mesmo tempo Gregory ergueu-se de um salto, Espumando-o da boca, E gritando contra a gritaria, Parem, Seus loucos malditos, Berrou, Numa voz que lhe rasgava a garganta, Parem, Seus, Mas, Mais alto que os gritos de Gregory, Mais alto do que o berreiro que ia no quarto, Ouviu-se a voz de Simi, Falando ainda em tom de trovão sem piedade, Não vou para o conselho rebater a calúnia que nos chama assassinos, Vou merecê-la, Ao padre que diz que estes homens são inimigos da lei, Ao gordo parlamentar que diz que são inimigos da ordem e da moral públicas, Responderei, Sois falsos reis mais profetas verdadeiros, Vim para vos destruir e para cumprir as vossas profecias, O rumor tinha se atenuado a pouco e pouco, Mas ainda não acabaram já o Itespon serguera, Com a barba e a cabeleira desgrenhadas, E dissera, Proponho, Em aditamento, Que o camarada Simi seja eleito, Acabem com isto, Já lhes disse, Gritou Gregory, Frenético, Acabem, É tudo, A voz do presidente, Em tom freio, Cortou-lhe o discurso, Traço alguém aprovo o aditamento, Viu-se levantar, Lentamente, No último banco, Um homem alto, Cansado, Com olhos melancólico e pera americana, Já há algum tempo que Gregory estava a berrar, Agora houve uma mudança no tom da sua voz mais chocante que qualquer grito, Vou acabar com isto, Gritou em voz pesada como pedra, Este homem não pode ser eleito, É um, Então, Disse Simi, Sem pestanejar traço, É o que? Gregory engoliu em seco duas vezes, O sangue refluiu lentamente a sua face cadavérica, E disse, É uma pessoa sem nenhuma experiência do nosso trabalho, E sentou-se pesadamente, Antes que acabasse de o fazer, Já o homem comprido e esgalgado, O da barba americana, Se levantara de novo e repetia com agudo sotaque Yankee, Aprova a eleição do camarada Assime, O aditamento será, Conforme o costume, Posto primeiro a votação, Propõe-se o camarada Assime, Gregory levantou-se de novo, Espumando, Traço camaradas, Gritou traço, Eu não sou um louco, Oh, Oh, Fez o Itespum, Não sou um louco, Insistiu Gregory, Com uma sinceridade tão tremenda, Que momentos fez vacilar a assistência a traço, Mas vou-lhes dar um conselho, Que chamarão louco, Se quiserem, Não, Não é um conselho, Porque vos não posso dar qualquer justificação para ele, É uma ordem, Chamem-lhe uma ordem louca, Mas cumpram-na, Batam-me, Mas oiçam, Matem-me, Mas obedeçam, Não elejam esse homem, A verdade, Mesmo acorrentada, É tão terrível que, Um momento, Até no e disparatada, A vitória de Simil se louco, Como um vime, Mas não se via isso nos seus olhos azuis, Apenas disse, Traço camarada, Gregory ordena, O encanto quebrou-se, E um dos anarquistas gritou para Gregory, Traço quem julga que é, Você não é domingo, E outro acrescentou em voz mais pesada, Traço você nem sequer a quinta-feira, Camaradas, Gritou Gregory, Com uma voz de mártir que, No êxtase da dor, Tivesse passado além dela, Traço, Tanto me faz que me detestem, Como tirano como escravo, Se não obedecerem a minha ordem, Aceitem a minha degradação, Ajoelho aos vossos pés e imploro-vos, Não elejam esse homem, Ponto camarada Gregory, Disse o presidente, Depois de uma pausa dolorosa, Traço, Isso não é digno, Pela primeira vez no decorrer destes acontecimentos, Houve alguns segundos de silêncio autêntico, Gregory deixou-se cair na cadeira, Prostrado, E o presidente repetiu, Como um relógio a que se tivesse de novo, Dado corda, Traço propõe-se que o camarada Simi, Seja eleito para o lugar de quinta-feira, No conselho geral, O rumor levantou-se como o mar, Os braços ergoeram-se como uma floresta, E três minutos depois Gabriel Simi, Do serviço secreto da polícia, Era eleito para o lugar de quinta-feira, No conselho geral dos anarquistas europeus, Todos os presentes pareciam sentir a lancha espera no rio, O estoque e o revólver espera na mesa, Assim que a eleição findou e se tornou irrevogável, E que Simi recebeu o documento que provava a sua nomeação, Todos se levantaram e os grupos incendiados deslocaram-se e misturaram-se, Simi encontrou-se, Não se sabe bem como, Face a face com Gregory, Que ainda o fitava atordoado de raiva, Durante longos minutos mantiveram-se em silêncio, Você é um diabo, Proferiu Gregory Fim, E você é um cavaleiro, Replicou Simi gravemente, Foi você que me meteu nesta ratoeira, Disse Gregory, Tremendo da cabeça aos pés, Não diga tolices, Se vamos a isso, Foi você que me meteu nesta espécie de parlamento diabólico, Foi você que primeiro me fez jurar, Talvez ambos estejamos a fazer o que pensamos que é bem, Mas o que ambos pensamos que é bem é tão diferente, Que não podemos fazer qualquer concessão um ao outro, Entre nós não há relação possível senão na morte e na honra, E, Dizendo isto, Pôs aos ombros a grande capa e pegou na bengala que estava em cima da mesa, Buttons aproximou-se, Apressado, A dizer, Traço o barco está pronto, Faça o favor de me seguir, Com um gesto que revelava o cacheiro, Conduziu-se-me através de um corredor, Curto e forrado de ferro, E o ainda angustiado Gregory seguiu-os de perto, Ao fundo do corredor havia uma porta, Que Buttons abriu com decisão, E ficou subitamente avisto o quadro azul e prata do rio iluminado pelo luar, Que parecia um cenário, Junto à abertura estava uma lancha a vapor, Minúscula e escura, Que parecia um dragão menino, Com um olho vermelho, Ao subir para bordo, Gabriel se me virou-se para o embasbacado Gregory, Traço você cumpriu a sua palavra, É um homem honrado e eu agradeço-lhe, Cumpriu até o mais pequeno por menor, Houve uma coisa em especial que me prometeu logo ao princípio disto, E que de facto me proporcionou, Que quer dizer, Gritou o confuso Gregory, Que lhe prometi eu, Uma noite muito divertida, Respondeu-se-me, E fez a continência militar com a bengala, Enquanto o barco se afastava. Capítulo 4 A história de um detetive Gabriel-se-me não era apenas um detetive que pretendia ser poeta, Era um poeta que se tornara detetive, Nem tão pouco era hipócrita ao seu ódio ou anarquia, Ele era daqueles que cedo na vida são levados a tomar uma atitude demasiado conservadora, Causa da loucura confusa da maioria dos revolucionários, Não chegar a ela devido a uma calma tradição, A sua respeitabilidade era espontânea e súbita, Uma revolta contra a revolta, Provinha de uma família de caturras, Na qual os membros mais idosos tinham as ideias mais modernas, Um dos seus tios passeava sempre sem chapéu, Outro fizeram uma tentativa, mal sucedida, De passear com o chapéu e sem mais nada, O pai cultivava a arte e a realização de si próprio, A mãe dedicava-se à simplicidade e à higiene, Daí resultou que a criança, durante os seus primeiros anos, Desconheceu qualquer bebida entre os extremos do absinto e do cacau, Ambas as quais detestava cordialmente, Quanto mais a mãe pregava uma abstinência nutrapuritana, Mais o pai se expandia numa relaxação ultrapagã, E pela altura em que a primeira chegara ao ponto de impor o vegetarianismo, O último chegara quase a defender o canibalismo, Gabriel, vendo-se cercado desde a infância toda a espécie possível de revolta, Tivera também de se revoltar, Exeguir o único caminho livre, O do equilíbrio, Mas restava-lhe uma dose suficiente do sangue daqueles fanáticos, Para tornar o seu protesto em prol do senso comum, Demoseado feroz para ser sensato, O seu ódio à anarquia moderna fora também coroado um acidente, Aconteceu que ia passar na rua no momento em que se deu um atentado dinamitista, Momentos fiz cego e surdo e, Quando o fumo se dissipou, Vir as janelas partidas e o rosto a sangrar, Depois deste incidente, Continuou a sua vida do costume, Sossegado, Cortês, Bastante amável traço, Mas havia um sequitor do seu cérebro que não regulava bem, Não encarava os anarquistas como a maior parte de nós o fazemos, Como um punhado de indivíduos mórbidos, Que aliam a ignorância ao intelectualismo, Encarava-os como um perigo enorme e impedoso, Como uma invasão chinesa, Despejava continuamente nos jornais, E nos seus cestos dos papéis, Uma série de contos, Versos e artigos violentos Precavendo os homens contra este novo dilúvio de negação barbárica, Não parecia, Em, Que se aproximasse do inimigo, Nem tão pouco de um modo de vida, Quando passeava ao longo do cais do Tâmisa, Mordendo amargamente um charuto barato e meditando sobre o avanço da anarquia, Não havia anarquista de bomba na algebeira que fosse mais selvagem ou mais solitário do que ele, De facto, Imaginava sempre o governo só e desesperado, Encurralado num beco sem saída, E era demasiado quixotesco para se importar com ele se assim não fosse, Passeava um dia no cais, Sob um pôr do sol vermelho escuro, O rio vermelho reflectia o céu vermelho, E ambos reflectiam a sua ira, Na realidade, O céu estava tão escuro e a luz no rio relativamente tão brilhante, Que a água quase parecia uma chama mais viva que o pôr do sol que nela se espelhava, Parecia uma torrente de fogo a serpentear sob as vastas cavernas de um país subterrâneo. Simi, Naquele tempo, Andava mal vestido, Usava um chapéu alto fora de moda, Andava embrulhado num sobretudo preto e roto, Ainda mais fora de moda, E aquele vestuário dava-lhe um aspecto de cínico de romance de Dickens ou Boa Elyton. A barba e o cabelo amarelado também andavam mais irsutos e despenteados do que quando, Muito mais tarde e já parados e penteados, Apareceram nos jardins de Safron Park, Pendiel dos dentes cerrados um charuto negro, Esguio e comprido, Comprado no sul do espense, E no conjunto passava um espécime muito satisfatório dos anarquistas a quem votar a Guerra Santa. Foi talvez isso que um polícia se dirigiu a ele e lhe deu as boas tardes. Simi, Numa das suas crises de temor mórbido pela arte da humanidade, Pareceu picado pela simples solidez do automático guarda, Um mero vulto azulado no crepúsculo. Com quem então boa tarde? Disse rispidamente. Vocês seriam capazes de chamar boa tarde ao fim do mundo. Olhe para aquele pôr do sol vermelho de sangue e para o rio sangrento. Mesmo que se tratasse de facto de sangue humano, Você continuaria na calma, À procura de um pobre e inocente vagabundo a quem pudesse mandar circular. Vocês, Os polícias, São cruéis para os pobres, Mas, Se não fosse a vossa calma, Talvez me sentisse capaz de até essa crueldade perdoar. Se somos calmos é porque temos a calma da resistência organizada. Hã? Proferiu-se-me, Boque aberto. O soldado tem de ser calmo no mais aceso da batalha. A compostura do exército é a ira da nação. Vale a me Deus, As boar choos. Isso é que a educação laca. Não, Respondeu tristemente o polícia. Nunca tive nenhuma dessas regalias. As boar choos ainda não existiam no meu tempo. Receio que a educação que recebi fosse muito grosseira e antiquada. A ponto onde a recebeu? Oh, Enharro. As simpatias de classe, Que, Apesar de todas as suas falsidades, São, Em tantos homens, Dos sentimentos mais reais. Manifestaram-se em Simi antes que lhes pudesse refreiar. Mas, Meu Deus, Homem, Você nunca devia ser polícia. O guarda suspirou e abanou a cabeça. Bem sei, Disse solenemente traço. Bem sei que não sou digno. Mas porque se alistou na polícia? Inquiriu Simi, Com curiosidade mal criada. Pela mesma razão que você a insultou. Descobri que no serviço havia um lugar especial para aqueles cujos receios pela humanidade se relacionavam mais com as aberrações. Do intelecto científico do que com as erupções, Normais e desculpáveis, Se bem que excessivas, Da vontade humana. Espero que me faça compreender. Se pergunta se se exprime com clareza. Suponho que assim é. Mas agora, Se quer dizer que se faz compreender, Isso nunca. Como explica que um homem como você esteja, De capacete azul na cabeça, A falar de filosofia junto às margens do Tamiza? É evidente que não ouviu falar nos mais recentes métodos do nosso sistema policial. E não me admiro, Pois não os revelamos às classes educadas, Pois nelas se encontram a maior parte dos nossos inimigos. Mas parece-me que você atravessa o estado de espírito apropriado. Creio que está quase a unir-se a nós. Unir-me a quem? Vou lhe dizer, Respondeu o polícia com lentidão. A situação é a seguinte. A testa de uma das nossas repartições está um dos mais célebres detectives europeus. Que há muito da opinião de que uma conspiração puramente intelectual brevemente ameaçará a própria existência da civilização. Está certo de que os mundos artísticos e científicos se uniram silenciosamente numa cruzada contra a família e contra o estado. Em vista disto, formam um corpo especial de polícias, Que são simultaneamente filósofos. E é seu dever observar o início desta conspiração, Não só no sentido criminal, Como também no controverso. Eu próprio sou democrático e concebo perfeitamente o que vale o homem vulgar em assuntos de valor ou virtude vulgares. Mas é óbvio que não seria conveniente empregar polícias vulgares numa investigação que é também uma caçada a heresia. Nos olhos de cima e brilhava a curiosidade simpatizante. Que fazem então? O trabalho do polícia filósofo é ao mesmo tempo o mais audacioso e mais subtil que o do polícia vulgar. Este vai aos tascos prender ladrões. Nós vamos aos chás de artistas descobrir pessimistas. O detetive vulgar descobre. Uma agenda em um diário. Que se cometeu um crime. Nós, num livro de sonetos, descobrimos que se vai cometer um crime. Temos de descobrir a origem desses horríveis pensamentos que empurram os homens para o fanatismo e o crime intelectual. Chegamos mesmo a tempo de evitar o tentado de Atlepoal e isso deve-se exclusivamente ao facto de o nosso senhor Wilkes ter compreendido perfeitamente um poema. Quer dizer que de fato há sim hoje tanta relação entre o crime e o intelecto? Você não é bastante democrático. Mas tinha razão quando há pouco dizia que o nosso tratamento normal do criminoso pobre é um tanto brutal. Confesso-lhe que muitas vezes me aborreço com o meu ofício, quando vejo que ele é uma guerra perpétua ao ignorante e ao desesperado. Mas este nosso novo movimento é um caso muito diferente. Nós negamos a presunçosa concepção inglesa de que os criminosos perigosos são os sem educação. Lembramo-nos dos imperadores romanos, dos príncipes envenenadores do renascimento. E dizemos que o criminoso mais perigoso é o educado. Dizemos que, presentemente, o criminoso mais perigoso é o filósofo moderno, sem o mínimo respeito pela lei. Comparados com ele, os gatunos e os bígamos são indivíduos essencialmente morais. E eu estou de alma e coração com eles. Aceitam a ideia essencial acerca do homem, mas buscam-na erradamente. Os ladrões respeitam a propriedade, apenas desejam que ela se torne sua, a fim de a poderem respeitar melhor. Mas os filósofos detestam a propriedade na sua essência, querem destruir a própria ideia de possessão pessoal. Os bígamos respeitam o casamento, caso contrário não se sujeitariam à formalidade, altamente cerimoniosa e até ritual, da bigamia. Mas os filósofos desprezam o casamento ser casamento. Os assassinos respeitam a vida humana, somente desejam atingir neles próprios uma maior plenitude dela pelo sacrifício do que lhes parece ser em vidas inferiores. Mas os filósofos odeiam a vida em si, tanto a própria como a dos outros. Se me bateu as mãos. Que verdade isso é? Sentia desde a minha adolescência, mas nunca fui capaz de o exprimir bem. O criminoso vulgar é um homem mau, mas ao menos é, se assim se pode dizer, um homem condicionalmente bom. Segundo ele, se um único e determinado obstáculo fosse removido, digamos um tio rico, estaria pronto a aceitar o mundo tal qual ele é e a louvar a Deus. É um reformador, mas não um anarquista, quer limpar o edifício mas não destruí-lo. O filósofo maldoso não deseja alterar as coisas, mas sim aniquilá-las. Em verdade, o mundo moderno conservou todas as partes do trabalho policial que são de facto opressivas e ignominiosas. A perseguição dos pobres, a espionagem dos infortunados, e abandonou a sua obra mais digna. O castigo de poderosos traidores contra o Estado e de poderosos heresiarcas contra a Igreja. Os modernos dizem que não devemos punir os heréticos. A minha única dúvida é se teremos o direito de punir mais alguém. Mas isto é absurdo, gritou o polícia, apertando as mãos uma na outra, com uma excitação invulgar em pessoa do seu físico uniforme. Mas isto é intolerável. Não sei o que faz, mas está de certo a desperdiçar a sua vida. Você deve ir. Você vai alistar-se no nosso corpo especial contra a anarquia. Os seus exércitos estão nas nossas freonteiras. O seu golpe está pronto a ser vibrado. Um momento mais e pode perder a glória de trabalhar com Minosco. Talvez a glória de morrer com os últimos heróis do mundo. É de facto uma oportunidade que se não deve perder. Concordou-se Mitraço. Mas eu ainda não percebi bem. Sei tão bem como qualquer outro que o mundo moderno está cheio de homenzinhos sem lei e de movimentosinhos loucos. Mas, sendo todos bestiais, têm em geral o mérito de estar em desacordo uns com os outros. Em que se baseia para dizer que eles conduzem um exército ou preparam um golpe. O que é esta anarquia? Não a confunda com essas ocasionais erupções dinamitistas. Vindas da Rússia e da Irlanda. Que são na realidade erupções de homens oprimidos. Se bem que enganados. Isto é um vasto movimento filosófico composto de dois anéis. Um exterior, outro interior. Pode até chamar aos do anel exterior os laicos e aos do interior os sacerdotes. Eu prefiro dizer que o anel exterior é a secção inocente. E que o anel interior é a secção supremamente culpada. O anel exterior, a grande massa dos adeptos, é apenas de anarquistas. Isto é, homens que creem ter sido a felicidade humana destruída regras e fórmulas. Creem que todos os males que provém dos crimes humanos resultam do sistema que lhes chamou crimes. Não acreditam que o crime criou o castigo. Mas sim que o castigo criou o crime. Creem que um homem pode seduzir sete mulheres e conservar-se tão inocente como as flores primaveris. Que se um homem roubar uma carteira se sentirá naturalmente, refinadamente bom. São estes que eu chamo a secção inocente. Oh, exclamou-se-me. Naturalmente, portanto, essa gente fala dos bons tempos que hão de vir. Do paraíso futuro. Da humanidade liberta. Das grilhetas do vício e da virtude. E assim em diante. E também assim falam os homens do círculo interior. Os sacerdotes sagrados. Também as massas que aplaudem. Eles falam da felicidade futura e do gênero humano fim libertado. Mas nas suas bocas. E o polícia baixou a voz. Estas freiases felizes têm um significado medonho. Eles não têm ilusões. São demasiado intelectuais para pensar que neste mundo o homem se possa libertar completamente do pecado original e da luta pela vida. O que eles querem é a morte. Quando falam no gênero humano fim livre. Querem dizer com isso que a humanidade se suicidará. Quando falam em paraíso sem certo nem errado. Querem dizer o túmulo. Têm apenas dois objetivos. Primeiro destruir a humanidade. Depois destruírem-se a si próprios. É isso que lançam bombas em vez de disparar pistolas. A inocente Raya Milda fica desapontada porque a bomba não matou o rei. Mas os grandes sacerdotes ficam contentes porque matou alguém. Como me posso alistar no vosso grupo? Perguntou Simi. Entusiasmado. Sei de certeza que neste momento há uma vaga. E tenho a honra de merecer uma certa confiança do chefe em que lhe falei. Você devia ir vê-lo. Ou antes. Porque não devo dizer vê-lo. Nunca ninguém o vê. Devia falar-lhe. Pelo telefone? Perguntou Simi. Interessado. Não. Ele tem a mania de estar sempre num quarto escuro como o breu. Diz que lhe torna as ideias mais luminosas. Venha daí. Simi. Um tanto deslumbrado e muito excitado. Deixou-os e levar até uma porta lateral da comprida fila de edifícios da Scotland Yard. Antes que soubesse o que fazia, já tinha passado pelas mãos de quatro guardas intermediários e fora introduzido num quarto, cuja escuridão abrupta o alarmou tanto como um jacto de luz. Não era como a escuridão normal, na qual se podem distinguir vagamente as coisas. Era como se tivesse cegado subitamente. Você é o novo recruta. Perguntou uma voz grossa. Um instinto inexplicável, pois não se distinguia nada na escuridão. Simi compreendeu duas coisas. Primeiro, que era a voz de um homem de grande estatura. Segundo, que esse homem estava de costas para ele. Você é o novo recruta. Repetiu o chefe invisível, que parecia já estar ao corrente do que se passava. Muito bem. Está listado. Simi, completamente atordido, lutou debilmente contra esta freiaz irrevogável. Traço não tem experiência nenhuma. Começou. Ninguém tem experiência da batalha do armagedão, disse o outro. Mas, de facto, não servo. Tem boa vontade. E isso chega, opôs o desconhecido. Na verdade, não sei de profissão na qual a boa vontade seja a prova final de admissão. Sei eu, a profissão de mártir. Estou a condená-lo à morte. Bom dia. E foi assim que, quando Gabriel Simi, de chapéu alto e sobretudo, ambos velhos e coçados, viu de novo a luz rubra da tarde, era já membro do novo corpo de detectives, destinado a freistrar a grande conspiração. Seguindo os conselhos do seu amigo polícia, aparou o cabelo e a barba, comprou um chapéu novo, vestiu-se com um elegante fato de verão, azul cinzento claro, pôs uma flor amarela pálida na botoeira. Em resumo, transformou-se naquele indivíduo já notei um tanto insuportável que Gregoria encontrara nos jardinzinhos de Safron Park. Antes de abandonar as instalações da polícia, o seu amigo dera-lhe um pequeno cartão azul, no qual estavam escritos a última cruzada e um números, e que era a marca da sua autoridade oficial. Polo cautelosamente na algebreira de cima do colete, acendeu um cigarro, e partiu a descobrir e combater o inimigo em todos os salões de Londres. Até onde a sua aventura o levou já nós vimos. Numa noite de fevereiro, volta do Mimeia, estava a subir o Tamisa numa pequena lancha, armado com uma bengala-estoque e um revólver, e era um legítimo quinta-feira do Conselho Central dos Anarquistas. Quando Simi embarcou, teve a sensação singular de entrar para algo de completamente novo. Não apenas no horizonte de uma nova terra, mas mesmo no horizonte de um novo planeta. Isto devia-se principalmente à decisão, louca e no entanto firme, que tomara naquela noite, e também em parte a completa mudança do tempo e do céu desde que, cerca de duas horas antes, entrara na pequena taberna. Todos os traços da plumagem vibrante do nublado pôr do sol haviam sido varridos, e no céu nu brilhava apenas a lua. Esta estava tão cheia e brilhante que parecia um som mais freaco. Dava, não a sensação de um luar brilhante, mas sim a da luz pálida do dia. Sobre toda a paisagem brilhava uma descoloração luminosa e artificial, semelhante ao crepúsculo desastroso de que Milton fala como sendo irradiado pelo sol em eclipse. Foi isso que Simi regressou facilmente à sua ideia primitiva de estar de facto num planeta diferente e mais vazio, que girava em volta de uma estrela mais triste. Mas quanto mais sentia esta desolação cintilante na terra iluminada pelo luar, mais a sua loucura cavaleiresca brilhava como um grande fogo na noite. Até as coisas vulgares que levava consigo, a comida, o brandy e a pistola carregada, tomavam precisamente aquela poesia concreta e material que uma criança sente quando leva uma espingarda em passeio ou um bolo para a cama. O estoque e o freiasco de brandy, se bem quem se fossem apenas os instrumentos e conspiradores mórbidos, tornavam-se as expressões do seu próprio e mais sádio romance. O estoque quase se transformou na espada da cavalaria e o brandy no vinho do graal. Porque até as mais desumanizadas fantasias modernas dependem de qualquer figura simples e antiga. As aventuras podem ser loucas, mas o aventureiro tem de estar no seu juízo. Sem São Jorge, o dragão nem sequer grotesco seria. Isso era apenas a presença de um ser realmente humano que tornava a imaginar esta paisagem inoumana. Para o cérebro exagerador de Simi, as casas brilhantes e freias e os terraços junto ao Tamis apareciam tão vazios como as montanhas da lua. Mas a testa só é poética porque há um homem na lua. A lancha era manobrada a dois homens, e deslocava-se com dificuldade lentamente. O luar claro que iluminava a Chisun e que desaparecera quando passaram bater-se-á, e ao chegarem debaixo do vulto enorme de um Westminster começava a romper o dia. Este despontava como o quebrar de grandes barras de chumbo, mostrando laivos de prata. E aquela brilhava como se fogo branco, quando a lancha, mudando de rumo, virou para um grande cais de acostagem, bastante para lá de Sharing Cross. Quando Simi olhou para as grandes pedras das docas, pareceram-lhe também escuras e gigantescas. Projetavam-se, imensas e negras, no enorme e claro nascer do dia. Tinha a sensação de que desembarcava nos degraus colossais de um palácio egípcio. E na verdade a imagem ajustava-se ao seu estado de espírito. Porque, na sua ideia, subia o ataque dos tronos sólidos de o reino dos reis pagãos. Saltou do barco para um degrau escorregado. E ficou firme, com o seu vulto escuro e esgueu a destacar-se da enorme cantaria. Os dois tripulantes da lancha afastaram-no e viraram na rio acima. Não tinham pronunciado uma só palavra. O capítulo 5 fez tindo medo a princípio. A grande escadaria de pedra pareceu acima e tão deserta como uma pirâmide. Mas antes de chegar ao topo viu um homem encostado ao parapeito do cais. Ao olhar para um outro lado do rio. O seu aspecto era perfeitamente normal. De chapéu alto de seda, Freyac ao rigor da moda e flor vermelha na lapela. Manteve-se imóvel enquanto Simi se aproximava passo a passo. Até chegar suficientemente perto para distinguir. Apesar de a luz da madrugada ser Freyac pálida. Uma comprida, descorada intelectual. Terminando num pequeno tufo triangular de barba escura. Enquanto o resto do rosto estava errapado. Este tufo de cabelo quase parecia um esquecimento. Pois o resto dera do tipo que fica mais bem barbeado. Bem cinzelada, assética e, a seu modo, nobre. Simi aproximou-se cada vez mais. Reparando em tudo isto. E o vulto continuou imóvel. Logo de início. Um instinto disser a Simi que era este homem com quem devia encontrar-se. Depois, vendo que ele não fazia nenhum sinal. Concluíra que não. Agora voltara-lhe de novo a certeza de que o homem tinha qualquer coisa de comum com a sua louca aventura. Porque, vendo um estranho aproximar-se, mantinha-se numa imobilidade que não era natural. Estava tão parado como um boneco de ser e irritava do mesmo modo. Simi olhou e tornou-o olhar para a pálida, digna e delicada que continuava a fitar indiferente a outra margem. Em seguida tirou do bolso o certificado passado Butons, atestando a sua eleição. E pô-lo na frente daquela triste e bela. O homem então sorriu. E o seu sorriso foi um choque. Porque era todo para um lado. Subindo na face direita e descendo na esquerda. Racionalmente, não havia motivo para se ficar assustado com isso. Muita gente tem estitique nervoso de sorrir torcido. E em alguns é até atraente. Mas nas circunstâncias em que Simi se encontrava, a madrugada escura, a sua perigosíssima missão e a ascensão das grandes pedras a escorrer em água, era caso para se enervar. Ali estava um rio silencioso e um indivíduo também silencioso, cujo rosto chegava a ser clássico. E a coroar o pesadelo é aquele sorriso torcido. O espasmo foi instantâneo e a do homem voltou imediatamente à sua melancolia harmônica. Sem dar explicações, ou fazer perguntas, dirigiu-se a Simi como a um velho colega. Se formos até a Leicester Square, chegaremos mesmo a tempo para o pequeno almoço. Domingo insiste sempre em almoçar cedo. Você dormiu? Não. Nem eu. Continua um homem com naturalidade. Vou ver se me deito depois do almoço. Falava com amabilidade cordial, mas num tom completamente morto, que contrastava com o fanatismo do rosto. Quase parecia que, para ele, todas as palavras amigas eram conveniências inertes, e que a sua vida se resumia ao ódio. Depois de uma pausa, falou de novo. Traço é claro que o secretário da delegação lhe disse tudo o necessário. Mas há uma coisa que nunca se pode dizer, e que é a última ideia do presidente, porque as ideias nascem nele como plantas numa floresta tropical. Caso não saiba, acho melhor dizer-lhe que ele agora insiste, até limites inconcebíveis, na ideia de nos ocultarmos mostrando-nos bem. A princípio, é claro, reuníamos-nos numa cela subterrânea, como faz a vossa delegação. Depois, Domingo fez-nos alugar um quarto particular num restaurante. Disse que se não parecesse que nos escondíamos ninguém nos procuraria. Bem sei que ele é um homem único sobre a terra, mas às vezes chego a pensar que o seu cérebro colossal está a enlouquecer com a idade. Agora tomamos o pequeno almoço numa varanda. Uma varanda que, imagine, deita para Leicester Square. E que dizem as outras pessoas? O que dizem é simplicíssimo. Que somos um grupo de cavalheiros joviais a brincar os anarquistas. Parece-me uma ideia muito inteligente. Inteligente. Diabos levem o atrevimento. Inteligente. Gritou o outro, com voz estridente, que foi tão desconcertante e discordante como seu sorriso torcido. Você, depois de ter visto Domingo um segundo, deixará de lhe chamar inteligente. Com isto emergiram de uma rua estreita e viram Leicester Square banhada pelo seu matutino. Suponho que nunca se saberá que razão esta praça parece tão estrangeira e, em certos aspectos, tão continental. Será o ambiente estrangeiro que atrai os estrangeiros? Ou serão eles que lhe dão esse ambiente? Naquela manhã o seu aspecto era particularmente brilhante e límpido. O conjunto da praça, das folhas iluminadas pelo sol, da estátua e das linhas mouriscas do Alhambra, parecia uma réplica de uma praça francesa ou mesmo espanhola. E este efeito aumentou em si minha sensação que, sob várias formas, tivera em toda aquela aventura, a sensação etérea de se ter transviado num mundo novo. Na realidade, deste rapaz que fora muitas vezes a Leicester Square comprar charutos ordinários. Mas ao dobrar a esquina, quando viu as árvores e as cúpulas mouriscas, quase ia jurar que estava numa cidade estrangeira, na place de qualquer coisa. Num dos cantos da praça projetava-se a esquina de um hotel luxuoso, mas sossegado, cujo corpo principal pertencia a uma rua que passava atrás. Na parede havia uma enorme janela, provavelmente a de um grande café e, exteriormente a ela, quase se podia dizer suspensa sobre a praça, uma varanda, circundada a formidável balaustrada, de tamanho suficiente para conter uma mesa de jantar. De facto estava lá uma ou, para ser mais exato, uma mesa de almoço, e a roda dela, estiraçados ao sol e bem em evidência da rua, um grupo de indivíduos barulhentos e faladores, trajando todos a última moda, de coletes brancos e flores caras na lapela. Alguns dos seus ditos quase se ouviam do outro lado da praça. Então o severo secretário zibiu o seu sorriso estranho e Simi compreendeu que aquela almoçarada animada era o conclave secreto dos dinamitistas europeus. Simi continuou a observá-los, e foi então que viu uma coisa em que ainda não reparara. Pode dizer-se que não a vira porque era grande demais para ser vista. No extremo mais próximo da varanda, tapando uma grande parte da perspectiva, estavam as costas do homem que parecia uma montanha. Quando Simi ouviu pela primeira vez teve a sensação de que a varanda não aguentaria aquele peso. A vastidão do homem não estava apenas em ser descomunalmente alto e incrivelmente gordo. As suas proporções originais tinham sido delineadas em grande escala, como as de uma estátua destinada a ser colossal. A cabeça, coroada a cabelos brancos, dir-se-ia, vista de trás, maior do que devia ser uma cabeça. As orelhas que dela emergiam pareciam maiores que orelhas humanas. Estava proporcionada em grande escala. E esta sensação de tamanho era tão fantástica que, quando Simi ouviu, todas as outras figuras diminuíram subitamente e tornaram-se anãs. Ainda ali estavam sentados como antes, com os seus freiaques e as suas flores. Mas parecia que o homem Zaham convidara cinco crianças a tomar chá. Quando Simi e o seu guia se aproximaram da porta lateral do hotel, veio ao encontro deles um criado que sorria de tal forma que se liviam todos os dentes. Os cavaleiros estão lá em cima. Conversam e rindo o que dizem. Falam em atirar bombas ao rei. E afastou-se rapidamente, com o guardanapo sob o braço, muito satisfeito com a estranha freivolidade dos cavaleiros lá de cima. Os dois homens subiram a escada em silêncio. Simi nunca pensara em perguntar se o homem monstruoso, que quase enchia e esmagava a varanda, era o grande presidente, que os outros todos tanto temiam. Sabia que assim era, adquirir a instantânea e inexplicavelmente essa certeza. Na realidade, Simi era um desses indivíduos cujo grau de receptividade a todas as influências psicológicas chega a ser ligeiramente perigoso para a estabilidade mental. Absolutamente destituído de medo, quando se tratava de perigos físicos, era demasiado sensível à aproximação do mal espiritual. Já duas vezes naquela noite pequenas coisas sem significação tinham sobressaltado e dado a sensação de se aproximar cada vez mais do quartel-general do inferno. Sensação essa que se tornou esmagadora ao aproximar-se do grande presidente. A forma que ela tomou foi a de um capricho infantil e, no entanto, odioso. Enquanto atravessava o salão interior, em direcção à varanda, a de domingo tornava-se cada vez maior, e de tal maneira que o assaltou o temor de que, ao chegar junto dela, fosse tão grande que não pudesse olhá-la sem gritar. Lembrou-se de que, em criança, não podia olhar para Madememnon, no museu britânico, esta ser um rosto demasiado grande. Fazendo um esforço mais corajoso do que o necessário para se lançar a um abismo, dirigiu-se a uma cadeira vazia e sentou-se. Os outros a acolheram-no com piadas bem-humoradas, como se o conhecessem há muito. Acalmou-se ao ver que usavam casacos convencionais e ao observar a cafeteira, sólida e brilhante. Depois tornou-o olhar para domingo. O rosto era enorme, mas, no entanto, humanamente insuportável. Na presença do presidente, toda aquela sociedade parecia trivial. Não havia nada neles que à primeira vista atraísse a atenção, excepto que, capricho do chefe, vestiam todos com respeitabilidade festiva, o que dava ao repastuar de um banquete de casamento. Havia, no entanto, um que se distinguia mesmo numa observação superficial. Aquele, pelo menos, era um bombista vulgar. É verdade que usava o colarinho branco e alta e a gravata de cetim, o uniforme da ocasião, mas do colarinho emergia uma cabeça absolutamente intratável e inconfundível, um matagal desconcertante de barba e cabelos castanhos, que quase lhe obscurecia os olhos, como um cão de água. Estes espreitavam sobre o maranhado, e eram os olhos tristes de servo russo. O efeito desta figura não era tão terrível como a do presidente, mas tinha todo o ar diabólico que pode provir do completamente grotesco. Se daquele colarinho surgisse subitamente a cabeça de um cão ou de um gato, o contraste não seria mais disparatado. Chamava-se, segundo parecia, Gogol. Era polaco e naquele círculo de dias desempenhava o lugar de terça-feira. A sua alma e as suas palavras eram incuravelmente trágicas. Não era capaz de se forçar a representar o papel próspero e freívolo que o presidente Domingo dele exigia. Quando Simi entrou, estava o presidente, com o desprezo audaz da desconfiança pública que era sua política, a troçar de Gogol pela sua falta de jeito para fingir dortes mundanos. O nosso amigo terça-feira, disse o presidente, com voz profunda, há um tempo calma e volumosa. O nosso amigo terça-feira parece não atingir a ideia. Veste-se como os elegantes, mas aparentemente tem uma grandeza de alma tal que não lhe permite portar-se como eles. Insiste nos seus modos de conspirador de palco. Se um cavaleiro de freiaque e chapéu alto passear em Londres, ninguém conclui que é um anarquista. Mas se andar de gatas é possível que atraia atenção. É isso que o nosso irmão Ogogol faz. Anda de gatas com tal diplomacia inexaustiva que já chegou ao ponto de ter dificuldade em andar direito. Não presto para disfarces. Rosnão Gogol, casmurro, com uma forte pronúncia estrangeira. Não me envergonho da causa. Envergonha-se, sim, meu rapaz. E a causa envergonhase de si, disse, com bonomia, o presidente. Você esconde tanto como qualquer outro. A questão é que não sabe fazer, porque é um grande asno. Você pretende combinar dois métodos antagônicos. Quando um dono de casa encontra um homem debaixo da cama, provavelmente fará uma pausa para tomar nota do acontecimento. Mas, se o homem usar chapéu alto, concordará comigo, meu caro terça-feira, que é natural nunca mais se esquecer do facto. Ora, quando você foi encontrado debaixo da cama do almirante Bifim, não sirvo para me esconder, opostei essa feira, sombrio e corando. Muito bem, meu rapaz, muito bem, disse o presidente, com entusiasmo traço. Você não serve para nada. Enquanto continuava esta torrente de conversa, se me observando melhor os homens que o rodeavam. Ao fazê-lo, sentiu voltar-lhe gradualmente a sensação de algo espiritualmente estranho. Pensara de início que eram todos de estatura e configuração normais, com evidente excepção do cabeludo gogol. Mas, observando-os melhor, começou a notar augures em cada um deles um por minor diabólico, exatamente como no homem que o esperara junto ao rio. Aquele riso torcido, que subitamente desfigurava o rosto do seu primitivo guia, era típico em todos eles. Cada um tinha em si qualquer coisa, que se apercebia talvez ao décimo ou ao vigésimo olhar, que não era normal e mal pareceu humana. Apenas consegui imaginar uma metáfora. Eram homens elegantes e de presença que um espelho falso e curvo dava um jeito adicional. Só os exemplos individuais podem exprimir essa excentricidade semidisfarçada. O Cicerone original de Simi usava o título de segunda-feira, desempenhava o cargo de secretário do conselho. E o seu sorriso torcido era, exceptuando o horrível e alegre riso do presidente, aquilo que mais terror inspirava. Mas agora, que Simi o podia observar com mais espaço e luz, notou outros tópicos. O rosto era tão emaciado que parecia gasto pela doença e, no entanto, de qualquer maneira, a própria angústia dos olhos escuros negava isto. Não era o mau físico que o apoquentava, notava-se-lhe nos olhos tortura intelectual, como se cada pensamento fosse uma dor. Era um representante típico da tribo, cada um subtil e diferentemente esquisito. Junto a ele sentava-se terça-feira, o gorgol de cabeça emaranhada, cuja loucura era evidentemente maior. Seguia-se-lhe quarta-feira, um tal marquês de Saint-Eustache, uma figura bastante característica. A primeira observação não se lhe notava nada de estranho, excepto que era o único aquela mesa que usava os fatos elegantes como se de fato fossem dele. Tinha uma barba negra francesa, cortada em quadrado, e um freaque preto inglês, cortado ainda mais em quadrado. Mas Simi, sensível a essas coisas, achou que o acompanhava uma atmosfera opulenta que sufocava. Lembrava, sem razão, os cheiros anestesiantes e as lâmpadas mortiças dos poemas mais tenebrosos de Biron e de Puy. Simultaneamente, tinha-se a sensação de lhe estar vestido, não de cores mais claras, mas de estofos mais mácios. O seu negro parecia mais rico e quente que os tons escuros em redor, como se fosse composto de cor mais densa. O seu casaco preto parecia que o era apenas ser de púrpura demasiado compacta, a sua barba negra parecia que o era apenas ser de um azul muito carregado. E, na sombra e no cerrado da barba, via-se a boca vermelha, sensual e desdenhosa. Seria tudo menos francês, talvez judeu, talvez algo de mais fundo no coração do oriente. Nos azulejos persas, brilhantemente coloridos, e em quadros que representam tiranos a caçar, vem-se daqueles olhos em amêndoa, daquelas barbas negro-azuladas, daqueles cruéis lábios vermelhos. Seguia-se Simi, e depois um homem muito velho, o professor de Ormos, que ainda ocupava o posto de sexta-feira, apesar de a todo momento se esperar a sua morte, o que deixaria o lugar vago. Excepto intelectualmente, estava no último estado de decadência senil. O rosto era tão cinzento como a comprida barba, a testa levantada e com as rugas finais do desespero. Em nenhum outro, nem mesmo em Gogol, o aspecto jovem dado pelo traje produzia um contraste mais aflitivo, porque a flor vermelha da lapela tinha fundo um rosto cor de chumbo e o todo um efeito de hondo, como se alguns janotas embriagados tivessem vestido um cadáver com os seus fatos. Quando se levantava ou sentava, o que fazia com grande custo e perigo, exprimia algo de pior que simples freiaqueza, algo ligado ao horror de toda aquela cena e que não se podia definir. Não era apenas decrepitude, era podridão. Outra fantasia odiosa passou pelo cérebro vacilante de Simi. Não foi capaz de se coibir de pensar que se o homem mexesse um braço ou uma perna eles cairiam. Mesmo na ponta assentava-se o indivíduo chamado Sábado, o mais simples e mais desconcertante de todos. Era um homem baixo, atarracado, derrapada, escuro e quadrada. Um médico que dava pelo nome de Bull. Possuía aquela combinação do Savoir Fire com a grosseria bem vestida que não é invulgar nos jovens médicos. Usava os fatos elegantes com mais confiança do que a vontade. E o que usava mais de tudo era um sorriso permanente. Não havia nele nada de extraordinário, excepto os óculos escuros, quase opacos. Seria apenas um crescendo do capricho nervoso em que estava Simi. Mas aqueles discos negros pareceram-lhe horríveis. Lembraram-lhe vagamente histórias medonhas de moedas que se punham nas órbitas dos mortos. Estava sempre a ver os óculos escuros e o esgarcego. Se o professor moribundo, ou mesmo o pálido secretário, os usassem, estariam a calhar. Mas naquele homem mais jovem e mais robusto pareciam apenas um enigma. Assim, não se podia decifreiar aquela vírgula. Não se podia dizer o que significavam o seu sorriso ou a sua seriedade. Em parte isto. Em parte porque tinha uma virilidade normal, que faltava nos outros. Pareceu a Simi que talvez fosse o pior daqueles homens maus. Pensou mesmo que aqueles olhos se escondiam serem horríveis demais para se verem. Capítulo 6 O desmascaramento eram assim os seis homens que haviam jurado destruir o mundo. Várias vezes Simi tentou manter o senso comum na presença deles. Momentos concebia que aquelas ideias eram subjetivas, que estava apenas a ver homens vulgares. Um dos quais velho, outro nervoso, outro miúpe. Mas aquela sensação de simbolismo antinatural voltava sempre. Cada figura aparecia ali. Não sabia explicar por que estar no limite das coisas. Precisamente como a teoria deles estava no limite do pensamento. Sabia que cada um daqueles homens estava, digamos assim, no extremo de uma caminhanda louca do raciocínio. Apenas podia imaginar, como numa fábula antiga, que se um homem seguisse em direcção ao ocidente até o fim do mundo, encontraria qualquer coisa. Uma árvore. Exemplo. Que fosse mais ou menos uma árvore. Uma árvore possessa um espírito. E que se marchasse em direcção ao oriente, também até o fim do mundo, encontraria outra coisa que parecesse diferente do que era. Talvez uma torre cuja própria forma fosse perversa. Assim lhe apareciam no horizonte infinito aquelas figuras violentas e inexplicáveis. Visões do além. Os extremos da terra aproximavam-se um do outro ponto. Enquanto reparava em tudo isto, falava-se sem interrupções, e não era dos menores contrastes daquela mesa. Alucinante a diferença entre o tom fácil e negligente da conversa e os seus terríveis propósitos. Discutiam acaloradamente uma acção imediata. O criado falara a verdade quando dissera que eles discutiam reis e bombas. Daí há três dias o quiser encontrar-se em Paris com o presidente da república friancesa e, enquanto comiam ovos com presunto, aqueles cavaleiros sorridentes decidiam a maneira como ambos iam morrer. Até a arma estava escolhida. Era, segundo parecia, o marquês da barba negra que levaria a bomba. Num caso normal, a proximidade deste crime prático e objetivo teria chamado-se me a citê-lo e é curado de todos os seus temores meramente místicos. Não pensaria em mais nada, se não na necessidade de evitar que dois corpos humanos fossem despedaçados pelo ferro e pelo fogo. Mas a verdade é que nesta altura começara a sentir uma terceira espécie de medo, mais penetrante e prático do que a sua repulsa moral ou a sua responsabilidade social. Era muito simplesmente isto. Não tinha medo para gastar com o czar ou com o presidente francês. Começar a temer-se próprio. Na maioria, os conversadores não lhe ligavam importância e discutiam agora com as caras mais chegadas e quase sempre sérios. Excepto quando instantes o sorriso do secretário lhe corria pelo rosto como um relâmpago corre aos ziguezagues pelo céu. Mas havia um facto persistente, que perturbara-se me de início e acabara aterrorizar. O presidente estava sempre a olhar para ele. Insistentemente, com grande e desconcertante interesse. O enorme homem estava absolutamente quieto, mas os olhos azuis saltavam-lhe da ponto. E estavam constantemente fitos em cima. Este sentia tentações de se levantar e saltar cima da balaustrada. Quando os olhos do presidente se fixavam nele, sentia-se feito de vidro. Quase não tinha sombra de dúvida de que, de qualquer forma silenciosa e extraordinária, domingo descobriram que ele era um espião. Espreitou cima da balaustrada e viu mesmo baixo um polícia. Parado, olhando abstractamente para os gradeamentos brilhantes e para as árvores iluminadas pelo sol. Sofreu então a grande tentação que durante muitos dias o havia de atormentar. Na presença daqueles homens poderosos e repelentes, que eram príncipes da anarquia, quase esqueceram o freajo e extravagante vulto do poeta Gregory, o esteta puro do anarquismo. Agora chegava a pensar nele com carinho, como se tivessem brincado juntos na infância. Mas recordou-se de que ainda estava ligado a lhe uma grande promessa. Prometer a lhe não fazer nunca exatamente aquilo que se sentia agora prestes a fazer. Prometer a não saltar daquela varanda para ir falar à polícia. Retirou a mão freilha da freilha balaustrada de pedra. A sua alma vacilou numa vertigem de indecisão moral. Bastava-lhe apenas quebrar o fio de uma jura arrebatada, feita uma sociedade maldosa, para toda a sua vida se tornar aberta e soalheira como a praça a seus pés. Outro lado, bastava-lhe manter a sua honra antiquada para cair centímetro centímetro no poder deste grande inimigo do gênero humano, cuja própria inteligência era uma câmera de tortura. Quando olhava para a praça, tinha a visão consoladora do polícia, um pilar da ordem e do senso comum. Quando voltava o olhar para a mesa, vi o presidente, que ainda o estudava sossegadamente com os seus grandes e insuportáveis olhos. Em todo este caudal de pensamento, houve duas ideias que nunca lhe passaram pela cabeça. Primeiro, nunca duvidou que o presidente e o seu conselho pudessem esmagar se continuasse a luta sozinho. Bem podia o lugar ser público. O projeto parecer impossível, mas Domingo não era homem para se exibir com tanto a vontade sem ter, de qualquer maneira, preparado uma armadilha tremenda. Se me tinha a certeza de que ele o podia liquidar, fosse veneno anônimo ou um súbito acidente de viação, fosse hipnotismo ou pelo fogo do inferno, se desafiasse o homem, provavelmente morreria, ou logo ali na cadeira ou muito mais tarde devido a uma doença aparentemente natural. Se chamasse imediatamente a polícia, os prendesse a todos, dissesse tudo, lançasse contra eles toda a energia da Inglaterra, era provável que escapasse. De outra maneira, dê certo que não. Estava numa varanda que deitava para uma praça alegre e boliçosa, rodeado de gentleman, mas não se sentia em maior segurança do que se estivesse no alto mar, num barco cheio de piratas armados até os dentes. Mas também nunca pensou em se passar espiritualmente para o inimigo. A fé de muitos modernistas, acostumados, na sua frequeza, a adorarem a inteligência e a força, talvez tivesse vacilado perante aquela grande personalidade opressiva. Talvez tivessem chamado a Domingo o super-homem. E de facto, se tal criatura fosse concebível, ele, com aquela sua abstração, que fazia tremer o mundo, como faria uma estátua de pedra andar, devia parecer-se muito com ela. Os seus grandes planos, demasiado evidentes para serem descobertos, o seu grande rosto, demasiado frianco para ser compreendido, davam-lhe direito a um qualificativo que transcendesse o de homem. Mas nessa mesquinhas, própria dos modernistas, Simi não podia cair. Era, como qualquer, suficientemente cobarde para temer uma grande força, não bastante cobarde para admirar. Os conspiradores comiam enquanto falavam, e até nisto eram típicos. O doutor Bu e o Marquês serviam-se, com toda a naturalidade, das melhores coisas que havia na mesa, faziam freio ou pudim de Estrasburgo. O secretário, hein, era vegetariano, e falava com entusiasmo do tentado que se projetava tendo na frente um tomate semi-cru e um copo a três quartos de água morna. O velho professor tinha falhas que sugeriam uma doentia segundo a infância. E até no comer o presidente mantinha a sua curiosa supremacia sobre a simples massa, porque comia vinte homens, comia incrivelmente, com um apetite sempre insatisfeito. Parecia uma fábrica de salsichas. E sempre, depois de engolir uma dúzia de bolos ou de beber um litro de café, ficava com enorme cabeça a banda, fitando-se-me. Tenho pensado muitas vezes, disse o Marquês, dando uma grande dentada numa fatia de pão com marmelada, se não seria melhor servir-me de um punhal. A maioria dos bons atentados têm sido consumados com o punhal. E seria uma emoção nova cravar uma faca no presidente da República freances e andar com elas voltas. Engana-se. Opôs o secretário, freanzindo as sobrancelhas negras. O punhal era apenas o símbolo de uma antiga questão pessoal com um único tirano. A dinamite é não só a nossa melhor arma, como também o nosso melhor método. É um símbolo tão perfeito para nós como o incenso para os cristãos. Expande-se. E só isso destrói. Também o pensamento só expandindo-se é que destrói. O cérebro humano é uma bomba. Gritou. Dando subitamente largas à sua singular paixão e batendo com violência no crânio. O meu cérebro parece dia e noite uma bomba. Tem de se expandir. Tem de se expandir. Tem de se expandir. O cérebro humano tem de se expandir. Mesmo que estoure com o universo. Ainda acho cedo para o universo estourar. Disse, languidamente, o Marquês. Antes de morrer ainda tenho muitas coisas para fazer. Ontem, na cama, pensei numa delas. Se o fim do acto for o nada, declarou o doutor Bull, com o seu sorriso esfíngico e traço. Parece-me não merecer a realizá-lo. O velho professor observou, fitando o tecto com os olhos mortiços. Todo homem, no fundo do coração, sabe que nada merece a ponto. Depois de um silêncio embaraçoso, o secretário disse, traço estamos, contudo, afastar-nos do assunto. A única dúvida é o modo como quarta-feira vai executar o golpe. Acho que devemos todos concordar com a ideia inicial, a da bomba. Quanto aos pormenores, proponho que, antes de mais nada, ele vai amanhã cedo. Uma enorme sombra interrompeu o discurso. O presidente Domingo Erguera se parecia cobrir o céu. Antes de discutirmos isso, disse em voz baixa e calma traço, vamos para um gabinete reservado. Tenho uma coisa a dizer-lhes em particular. Simi foi o primeiro a levantar-se. Chegar a fim momento de se decidir, a sua cabeça estava apontada uma pistola. Ouviu polícia passear lá embaixo, batendo os pés, porque amanhã, se bem que luminosa, estava frelha. Subitamente um realejo, lá na rua, rompeu numa música alegre, e Simi aprumou-se, como se ouvisse um clarim anunciando a batalha. Sentiu-se pleno de uma coragem sobrenatural. Que não sabia de onde vinha. A música saltitante parecia cheia de vivacidade, da vulgaridade e do valor impensado dos pobres, que naquelas ruas sujas se agarravam às decências e às caridades da cristandade. Varreu-se-lhe do pensamento a garotice de ser polícia. Não pensavam-se como representante de um grupo de cavalheiros transformados em polícias de fantasia, ou do velho excêntrico que vivia no quarto escuro. Sentia-se o embaixador dessa gente da rua, bondosa e natural, que todos os dias marchava para o combate ao som da música do realejo. E este grande orgulho de ser humano ergueu-o, inexplicavelmente, a uma altura infinita acima dos homens monstruosos que o cercavam. Durante um momento olhou para todas as excentricidades deles do alto do píncaro estrelado do lugar comum. Sentia em relação a eles aquela superioridade inexplicável e elementar que um homem valente sente em relação aos animais poderosos, ou o homem culto em relação aos grandes erros. Sabia que não possuía a inteligência nem a força física do presidente Domingo, mas de momento isso importunava o tanto como não ter os músculos de um tigre ou um corno de rinoceronte no nariz. Quem tinha razão era o realejo, e essa certeza definitiva tudo submergia. Soava ali no cérebro aquele truísmo, tremendo e irresponsível, da canção de Rolando, Pais onti torte e tretiens onti droite que no velho freio ances nasal tinha o tilintar do ferro maciço. Esta libertação do seu espírito do peso da freiaquesa era acompanhada de uma decisão perfeitamente clara de arrostar a morte. Se a gente do realejo era capaz de manter as suas obrigações, velhas como o mundo, também ele o era. O orgulho de manter a sua palavra estava em que a mantinha para com os descrentes. Seria o seu último triunfo sobre esses lunáticos. Descer ao quarto escuro e morrer uma coisa que eles nem sequer conseguiam compreender. Os sons da marcha tocada pelo realejo pareciam, pela energia e variedade, os de uma orquestra inteira, e ele ouvia, profundos e rebombantes sob as trombetas do orgulho da vida, os tambores do orgulho na morte. Os conspiradores entraram pela janela aberta. Simi foi o último, exteriormente calmo, mas todo ele vibrando em ritmo de romance. O presidente levou-os, uma escada lateral, irregular, que devia servir para os criados, até um quarto vazio, freio e mal iluminado, com uns bancos e uma mesa, como uma copa abandonada. Depois de todos entrarem, fechou a porta a chave. O primeiro a falar foi Gogol, o irreconciliável, que parecia estourar de queixas fazer. Então, então, gritou, muito excitado, com a pronúncia pulaca tão cerrada que mal se compreendia. Dizem que não se escondem, dizem que se mostram, é tudo tolice. Quando querem falar de assuntos importantes, fecham-se numa caixa escura. O presidente pareceu acolher de bom humor a sátira incoerente do estrangeiro. Você ainda não aprendeu, Gogol, disse com ar paternal. Desde o momento que nos ouviram na varanda dizer tolices, não se interessam para onde vamos depois. Se viéssemos primeiro para aqui, teríamos todo o pessoal a espreitar o buraco da fechadura. Você parece não perceber nada do gênero humano. Eu morro ele, gritou o buraco excitadíssimo, e mato os seus opressores. Não me interessam estes jogos de escondidas. Atacarei o tirano na praça pública. Está bem, está bem, pronunciou o presidente, abanando carinhosamente a cabeça, enquanto se sentava a cabeceira da comprida mesa. Você, primeiro, morre pelo gênero humano, depois ergue-se e destrói os opressores. Está tudo muito bem. Agora peço-lhe que domine os seus lindos sentimentos e se sente com os outros esta mesa. Pela primeira vez nesta manhã se vai dizer uma coisa inteligente. Simi, com a precipitação que mostrara desde o início, foi o primeiro a sentar-se. Gogol foi o último, resmungando para dentro da barba castanha qualquer coisa cerca de compromissos. Ninguém, excepto Simi, parecia ter uma noção do que seria passar. O nosso herói tinha apenas a sensação de estar subindo ao cada falso, com o intento de ao menos pronunciar um bom discurso. Camaradas, disse o presidente, levantando-se subitamente traço, esta farsa já durou bastante. Chamei-os aqui para lhes dizer uma coisa tão simples e tão desconcertante, que até os criados lá em cima seriam capazes de notar uma seriedade nova na minha voz. Camaradas, estávamos a discutir planos e a nomear lugares. Proponho, antes de dizer mais nada, que esses planos e esses lugares não sejam votados esta assembleia, mas deixados inteiramente ao cuidado de um membro de confiança. Proponho para tal camarada a sábado, o doutor Boo. Todos o fitaram, primeiro com espanto, depois em sobressalto, porque as palavras que se seguiram, se bem que não fossem ditas em tom elevado, tinham uma ênfase viva e sensacional. Domingo bateu na mesa. Nesta reunião não se deve dizer mais uma palavra cerca dos planos e dos locais. Nem o mais pequeno por menor das nossas intenções deve ser mencionado nesta assembleia. Domingo passar a vida a assombrar os seus partidários, mas parecia que nunca senão agora o fizera valer. Todos se agitaram febrilmente, excepto Simi, que se conservou hirto, de mão na algebeira, agarrando o punho do revólver carregado. Quando viesse o ataque, venderia a vida. Veria ao menos se o presidente era mortal. Domingo continuou com suavidade. Provavelmente compreendem que um único motivo me pode impedir o livre uso da palavra neste festival da liberdade. Um estranho que nos ouça não tem importância, julga que brincamos. Mas o que teria importância mortal seria estar entre nós alguém que não fosse nosso, que conhecesse o nosso grave propósito, sem o compartilhar, que o secretário gritou, aos pulos, como uma mulher, traço não pode ser, não pode ser. O presidente assentou na mesa a grande mão aberta, que parecia a espinha dorsal de um enorme peixe. Sim, disse lentamente, traço, ah, neste quarto um espião. A esta mesa senta-se um traidor. Não gastarei mais palavras. Chama-se. Sim ergueu-se um pouco da cadeira. Dedo firme no gatilho. Chama-se Gogol. É esse impostor cabeludo, que finge ser polaco. Gogol ergueu-se de um salto, com uma pistola em cada mão. No mesmo instante caíram-lhe três homens em cima e até o professor fez um esforço para se levantar. Mas Sim pouco viu da cena. Caiu na cadeira, tremendo de alívio e cego uma benéfica escuridão. Capítulo 7 A inexplicável conduta do professor de Hormes, sentem-se, gritou Domingo, num tom de voz de que só se servia nas ocasiões excepcionais, numa voz que fazia homens deixarem cair das mãos espadas desembainhadas. Os três homens que se haviam levantado largaram o Gogol. Até aquela personagem equívoca se tornou a sentar. Pois bem, meu caro senhor, disse o presidente asperamente, dirigindo-se a ele como se se tratasse de um desconhecido traço. Faz-me o favor de meter a mão na algebreira de cima do colete e mostrar-me o que lá tem. Sobemaranhando da barba via-se que o pretenso polaco estava um pouco mais pálido, mas foi com aparente sangue freio que meteu dois dedos na algebreira e tirou de lá uma tira de cartão azul. Simi, quando a viu em cima da mesa, acordou de novo para o mundo exterior. Por quê? Apesar de o cartão estar no outro extremo da mesa e não poder ver o que nele estava escrito, parecia-se assustadoramente com o cartão azul que ele tinha na algebreira, o cartão que lhe haviam dado quando se alistara na polícia anti-anarquista. Eslavo patético, proferiu o presidente traço, trágico filho da Polônia, estáis preparado para negar, na presença deste cartão, que nesta reunião sois, digamos, demais? Olá se sou, disse o ex-gogol. Sobressaltou todos ouvir uma voz clara, comercial, um tanto londrina, sair daquele matagal de cabelo estrangeiro. Era tão irracional como se um chinês começasse de súbito a falar com sotaque escocês. Presumo que compreende perfeitamente a sua situação, disse Domingo. Claro, respondeu Polaco. Fui bem cansado. Só digo que não acredito que Polaco algum fosse capaz de imitar a minha pronúncia. Concedo esse ponto. Creio ser a sua pronúncia inimitável. No entanto, hei de treinar-me nela no banho. Importa-se de deixar a barba juntamente com o cartão? Nem sombras, respondeu Gogol, e com um dedo arrancou a massa irsuta que lhe cobria a cabeça, pondo a vista o cabelo ralo e ruivo e uma pálida e atrevida. Fazia muito calor, acrescentou. Faço-lhe a justiça de reconhecer, disse Domingo, não sem uma certa admiração brutal, que sob ela você conservou o sangue bastante freio. Agora oi-se a mim. Gosto de si, e em consequência disso aborrecer-me e a durante precisamente dois minutos e meio se ouvisse dizer que tinha morrido no meio dos maiores tormentos. Pois bem, se alguma vez falar de nós a polícia ou a qualquer outro ser humano, terei esses dois minutos e meio de mal-estar. Sobre o mal-estar que você terá não insistirei. Bom dia. Cuidado com o degrau. O detetive ruivo que se mascarara de Gogol levantou-se sem dizer palavras e saiu com um ar de completa indiferença. No entanto, o atônito Simi verificou que esse à vontade era forçado, pois um ligeiro tropeçar do outro lado da porta mostrou que o detetive não tomara cuidado com o degrau. O tempo voa, disse o presidente, muito bem disposto, depois de consultar o relógio que, como tudo nele, parecia maior que o devido. Tenho de me ir embora imediatamente, para presidir a uma reunião de caridade. O secretário virou-se para ele, com as sobrancelhas a tremer. Não seria melhor, perguntou, um tanto asperamente, continuarmos a discutir os pormenores do nosso projeto. Agora que o espião se foi? Acho que não, disse o presidente, com um bocejo que parecia um tremor de terra. Deixemos as coisas como estão. Sábado tratará do assunto. Tenho de ir andando. Almoçamos aqui no próximo domingo. Mas a violência das cenas recentes excitar aos nervos ultra sensíveis do secretário, que era daqueles que até no crime são conscienciosos. Sou forçado a protestar, presidente, isso é irregular. É regra fundamental da nossa sociedade que todos os projetos sejam discutidos pelo conselho. E claro que apreciei devidamente a sua descrição quando na presença de um traidor. Secretário, disse o presidente, muito sério traço, se você levar para casa a sua cabeça e a cozer, talvez sirva como cenoura. Não posso garantir, mas talvez. O secretário empinou-se, como um solípede espantado. Na realidade, não consigo perceber. Começou, muito ofendido. É isso mesmo, é isso mesmo, comentou o presidente, acenando muitas vezes a cabeça. É isso de facto que você não consegue, não consegue perceber. Pois bem, seu burro bailador, rugiu, levantando-se traço. Você não queria ser ouvido um espião, não é verdade? Quem lhe diz que não está nenhum a ouvi-lo agora? Com estas palavras abandonou o quarto, tremendo de desprezo indescritível. Dos restantes, quatro ficaram de boca berra, aparentemente sem um lampejo do que ele queria dizer. C.M. foi o único que teve esse lampejo, e fê-lo gelar até aos ossos. Se as últimas palavras do presidente significavam alguma coisa, era que, no fim de contas, ele não passara completo despercebido. Queriam dizer que se domingo não pudera desmascarar como a Gogol, no entanto não confiava nele como nos outros. Os quatro restantes levantaram-se, resmungando mais ou menos, e partiram em busca do almoço, pois já passava bastante do meio-dia. O professor foi o último a ir-se embora, lenta e dificilmente. C.M. ficou ainda um largo espaço de tempo depois de os outros saírem, remoendo a sua estranha situação. Escapara de um raio, mas continuava sob uma nuvem. C.M. 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 Antigamente imaginava serem anarquistas todos aqueles estranhos inofensivos e amáveis, e tremeu a recordar o que era verdade. Mas até aquele tremor continha a deliciosa vergonha do alívio. O vinho, a comida ordinária, aquele sítio familiar, as caras dos homens, naturais e tagarelas, quase lhe fizeram sentir que o conselho dos sete dias era um pesadelo, e embora soubesse apesar de tudo uma realidade objetiva, pelo menos estava distante. Entre ele e os sete tenebrosos havia casas altas e ruas populosas. Era livre, na livre Londres, bebendo vinho entre homens livres. Foi mais a vontade que pegou no chapéu e na bengala e desceu ao resto do chão. Quando entrou no salão inferior parou atônito, instalado a uma mesa pequena, junto de uma janela que dava para a rua branca de neve. Estava o velho professor anarquista, de face erguida e pálpebras pendentes, bebendo um copo de leite. Momentos cima e permaneceu tão rígido como a bengala que se apoiava. Depois precipitou-se, passou pelo professor como se fosse com tanta pressa que o não visse, abriu a porta num rompante, bateu com ela e achou-se na rua. Andará aquele velho cadáver a seguir-me? Perguntou a si mesmo, mordendo o bigode. Demorei-me tanto no restaurante que até aqueles pés de chumbo eram capazes de me apanhar. Consola-me a que estugando o passo posso deixar tão distante como Tombuctu. Ou estarei a imaginar demais? Andarei-lhe a seguir-me? De certo domingo não seria tão trouxa que mandasse para isso um coxo. Partiu apressadamente, volteando a bengala, em direcção a Covent Garden. Quando atravessava o grande mercado começou a nevar com mais intensidade, o que, juntamente com o cair da tarde, tornou escassa a visibilidade e difícil a orientação. Os flocos de neve atormentavam-no como se fossem um enxame de abelhas prateadas. Entravam-lhe nos olhos, na barba, e exacerbavam-lhe ainda mais os nervos já citados. Quando, já quase em passo acelerado, chegou ao princípio de flietestete, perdeu a paciência e, encontrando aberto uma loja de chá, entrou nela para se abrigar. Como pretexto pediu outra chavinha de café. Mal acabara de o fazer, o professor de Ormes, muito trôpego, entrou na loja, sentou-se com dificuldade e pediu um copo de leite. A bengala de Simi caiu-lhe da mão com grande tinir, revelando o aço oculto. Mas o professor não olhou. Simi, que normalmente tinha bastante sangue e freio, estava boquiaberto, como um campone perante as habilidades de um prestidigitador. Não vira nenhuma carruagem a segui-lo. Não ouvira rodas a pararem a porta. Segundo todas as aparências o homem viera a pé. Mas o velhote não andava mais depressa que um caracol e Simi correrá como vento. Levantou-se. Pegou na bengala. Ainda meio maluco com aquela contradição da mais elementar aritmética. E saiu pela porta giratória, sem ter provado o café. Passava um ônibus para a banque, com uma velocidade invulgar. Para o apanhar teve de fazer uma violenta corrida de umas 100 jardas. Mas conseguiu saltar para o estribo e, parando um momento para normalizar a respiração, subiu para o andar de cima. Sentara-se a meio minuto quando ouviu atrás de si uma respiração pesada e asmática. Virando-se rapidamente, viu, subindo a pouco e poucas escadas, um chapéu alto, sujo e escorrendo neve. E sob a sombra da ábala rosto miúpe e os ombros trêmulos do professor de Ormos, que se sentou num banco, com a cautela característica, e se embrulhou até o queixo na manta. Todos os movimentos do corpo apodrecido e das mãos vagas do velhote, todos os seus gestos incertos e pausas aflitas pareciam mostrar sem sombra de dúvida que o homem estava pronto, no último grau da decadência física. Movia-se centímetro centímetro, sentava-se com pequenas exclamações de cautela. E no entanto, a não ser que aquilo que as entidades filosóficas chamam tempo e espaço não tenham sequer o estígio de existência prática, era indiscutível que correr atrás do ônibus. Se me pôs-se de pé sobre o carro oscilante e, depois de um olhar desesperado para o céu invernoso, que momento a momento se tornava mais lúgubre, disseu as escadas a correr. A custo reprimir o impulso elementar de saltar para a rua, demasiado perplexo para olhar para trás ou para raciocinar, meteu-se, como um coelho se mete na toca. Num dos pequenos pátios que há ao lado de Fleet Street, tinha uma vaga ideia de que este velho e incompreensível fantoche estava de facto a persegui-lo, e de que naquele labirinto de rosinhas conseguiria fazê-lo perder a pista. Entrou e saiu dessas vielas torcidas, que mais pareciam freiestas do que ruas, e quando já viraram umas vinte esquinas e descreveram um polígono inconcebível, parou para escutar algum sinal de perseguição. Não havia nenhum, nem podia haver, pois as ruas estavam cobertas de neve silenciosa. Contudo, Algures, antes do pátio do leão vermelho, reparou num sítio onde qualquer cidadão enérgico varrer a neve no espaço de uns vinte metros, pondo à vista a calçada úmida e brilhante. Quando passou não deu grande importância a isto e mergulhou de novo num dos ramos do labirinto. Mas quando, umas cem jardas mais adiante, parou para escutar, teve um baque no coração, porque ouviu naquelas pedras a bengala tilintente e os passos laboriosos do diabólico inválido. O céu estava carregado com as nuvens da neve, que punham Londres numa penumbra e opressão prematuras para aquela hora da tarde. De ambos os lados de cima os muros da viela eram cegos e incaracterísticos, sem uma janelinha, sem qualquer espécie de abertura. Sentiu o impulso de fugir desta colmeia de casas e voltar de novo à rua larga e iluminada. Mas, antes de chegar à rua principal, ainda andou perdido durante muito tempo. E, quando alcançou, foi dar muito mais acima do que pensava, ao vasto e vazio Ludigat Circus, e viu, projetando-se no céu, a Catedral de São Paulo. A princípio ficou sobressaltado ver aquelas grandes ruas tão vazias, como se uma epidemia tivesse devastado a cidade. Depois pensou para consigo que até certo ponto aquele vazio era natural, primeiro devido à tempestade de neve, segundo porque era domingo. A esta palavra, mordeu a língua, ela tomara para ele um sentido obsceno. Com a poeira da neve que se erguia alta, a atmosfera da cidade tornara-se num estranho crepúsculo esverdeado, como uma paisagem submarina. Detrás da cúpula escura de São Paulo, o pôr do sol, cerrado e tristonho, continha cores fumarentas e sinistras, verdes doentes, vermelhos mortiços e bronzes gastos, que tinham o brilho suficiente para fazer sobressair a brancura sólida da neve. Mas sobre o fundo dessas cores fúnebres erguia-se o vulto negro da catedral, e sobre a cúpula desta pendia uma chapada ocasional de neve, agarrada a ela como a um pico dos alpes. Caíra acaso, mas de tal maneira que cobria, a partir do topo, metade da cúpula, fazendo realçar, em tom prateado, o grande globo e a cruz. Quando Simi viu esta, perfilou-se subitamente e fez uma saudação involuntária com a bengala. Sabia que atrás dele se arrastava, lenta ou velozmente, aquele símbolo do mal, a sua sombra, e não se importava. Parecia-lhe ser um símbolo da fé e do valor humano o facto de, enquanto o céu escurecia, aquele lugar elevado da terra permanecer claro. Os demônios talvez já tivessem conquistado a terra, mas ainda não a cruz. Teve um impulso novo de arrancar o segredo daquele paralítico balarino e saltitante e, a entrada do pátio que dá para o Circus, voltou-se, de bengala na mão, para fazer o frente ao seu perseguidor. O professor de Ormos dobrou lentamente a esquina da viela irregular, mostrando à luz de um candeeiro solitário o seu vulto disforme, que fazia lembrar irresistivelmente aquela figura tão imaginativa dos contos para crianças, o homem torto que andou uma milha torta. Parecia de facto que as ruas tortuosas que palmilharam o tinham entortado. Aproximou-se cada vez mais, com a luz do candeeiro a reflectisse nos óculos levantados, na paciente erguida. Simi esperou ele como São Jorge esperou pelo dragão, como um homem espera uma explicação decisível pela morte. O velho professor veio direito a ele e passou como se se tratasse de um perfeito desconhecido, sem sequer pestanejar. Houve qualquer coisa nesta inocência silenciosa e inesperada que exasperou Simi. O rosto incolor e a atitude do homem pareciam afirmar que toda aquela perseguição fora um acidente. Simi sentiu-se galvanizado uma energia intermédia entre a amargura e irreverência de garoto. Fez um gesto como para tirar ao chão o chapéu do velho, gritou qualquer coisa como agarra-me-se poderes e partiu a desfilada através do circo branco e aberto. Agora era impossível esconder-se e, olhando cima do ombro, viu o velhote a segui-lo em grandes passadas, como um corredor da milha. Mas a cabeça que coroava aquele corpo saltitante era ainda pálida, grave e profissional. Parecia um corpo de arlequim com cabeça de conferencista. Esta caçada indecorosa atravessou Lodigat Circus, subiu Lodigat e o contornou a catedral de São Paulo. Percorreu Shepside, enquanto Simi se ia lembrando de todos os pesadelos que tivera na vida. Depois virou para o rio e acabou quase junto aos docas. Simi viu os vidros amarelos de uma taberna baixa iluminada. Atirou-se para dentro dela e pediu cerveja. Era uma tabernal viciosa, cheia de marinheiros estrangeiros. Um sítio próprio para tráfico de ópio e navalhadas. Um momento depois entrou o professor de Ormos, que se sentou cautelosamente e pediu um copo de leite. Capítulo 8 O professor explica quando Gabriel Simi se achou finalmente instalado numa cadeira e, na sua frente, também definitivamente arrumadas. As sobrancelhas levantadas e as pálpebras de chumbo do professor. Todos os seus temores voltaram. No fim de contas era certo que este membro incompreensível do feroz conselho o perseguira. Se o homem tinha uma individualidade como paralítico e outra como perseguidor, a antítese talvez o tornasse mais interessante. Mas de modo nenhum mais inofensivo. Se o professor o desmascarasse, devido a qualquer incidente sério, seria um conforto muito escasso não lhe poder fazer o mesmo. Esvazia uma caneca de cerveja antes que o professor tocasse no leite. Havia, no entanto, uma possibilidade, que lhe deixava ainda alguma esperança e, apesar disso, recurso algum. Havia uma vaga possibilidade de que esta aventura tivesse outro significado e não a mais leve suspeita. Talvez fosse uma formalidade habitual ou um símbolo. Talvez aquela correria idiota tivesse sido uma espécie de sinal amigável, que ele deveria ter compreendido. Talvez fosse um rito. Talvez o novo quinta-feira fosse sempre perseguido ao longo de Shepside. Como o novo Lord Mayor é escoltado através dele. Estava mesmo a escolher uma pergunta para tactear o terreno. Quando, subtei simplesmente, o velho professor lhe cortou o fio. Antes que Cime pudesse fazer a primeira pergunta diplomática, o velho anarquista interrogaram-o de repente, sem qualquer preparação. Você é polícia? O que quer que fosse que Cime esperasse, nunca seria tão brutal e incisivo. Mesmo com a grande presença de espírito que tinha, apenas conseguiu balbuciar uma resposta. Em ar de jocosidade trapalhona. Polícia. Disse, rindo vagamente, que foi em mim que lhe fez lembrar um polícia. O processo foi bastante simples, respondeu pacientemente o professor. Pensei, e ainda penso, que você parece um polícia. Terei acaso posto, engano, uma capacete de polícia, ao sair do restaurante? Perguntou Cime, rindo desordenadamente. Ou terei um número gravado em qualquer sítio? Terão as minhas botas ar vigilante. Que razão tenho de ser polícia? Favor, deixe-me ser carteiro. O velho professor abanou a cabeça, com uma gravidade que não deixava esperança. Mas Cime prosseguiu com ironia febril. Mas talvez eu não tenha compreendido a subtileza da sua filosofia germânica. Talvez polícia seja um termo relativo. No sentido evolucionista, o chimpanzé transforma-se tão gradualmente no polícia que eu nunca consigo notar a diferença. O macaco é apenas o polícia que podia ser. Talvez a solteirona de chapa comum seja apenas o polícia que podia ter sido. Não me importo de ser o polícia que podia ter sido. Não há nada que me importe de ser segundo o pensamento germânico. Você pertence à polícia. Disse o velho, não fazendo caso da troça improvisada e desesperada de Cime. Você é detective. O coração de Cime quase parou, mas não mexeu o músculo do rosto. A sua insinuação é ridícula. Que razão... O velhote deu uma palmada violenta na mesa raquítica, quase a quebrando. Não me ouviu fazer uma pergunta concreta. Seu espião barato. Berrou, em tom agudo e irritado. É ou não agente da polícia? Não, respondeu Cime, com a sensação de ter a corda em volta do pescoço. Jura? Interrogou o velho, debruçando-se sobre a mesa, com a sem vida a tornar-se repugnantemente animada. Jura? Jura? Se jurar falso, será condenado. Quer que o diabo vá dançar ao seu enterro? Quer ter um pesadelo sobre a campa? Não haverá qualquer engano? Você é um anarquista. É um bombista. Sobretudo, é ou não, de qualquer modo, um detective. Não pertence à polícia britânica. Estendeu o cotovelo anguloso cima da mesa e pôs ao ouvido a mão larga e papuda. Não sou da polícia britânica. Disse Cime com calma louca. O professor de hormos deixou-se cair na cadeira, com um curioso ar de colapso meigo. É vírgula porque eu sou. Se emergueu-se de um salto, derrubando o banco, que caiu com estrondo. Porque você é o quê? Perguntou com voz abafada. Você é o quê? Sou polícia. Proferiu o professor, sorrindo freioncamente pela primeira vez, com os olhos a brilharem detrás dos óculos. Mas como você pensa que polícia é apenas uma expressão relativa, está claro que não tenho nada que ver consigo. Pertenço à polícia britânica. Mas, como você diz que não faz parte dela, a única atitude que posso tomar é dizer que o encontrei num clube de bombistas. Creio que o devo prender. E, ao pronunciar estas palavras, pôs em cima da mesa um cartão azul, que era a réplica exacta daquele que Simi tinha na algebeira do colete. Símbolo do seu poder como polícia. Simi teve um segundo a sensação de que o cosmos estava de pernas para o ar, que as árvores cresciam para baixo e que tinha as estrelas sob os pés. Depois, lentamente, convenceu-se do contrário. De facto, durante as últimas 24 horas o cosmos andara invertido, mas agora o universo endireitara-se de novo. O demônio de quem andara a fugir todo dia não era senão o irmão mais velho, um da sua família, que, recostado do outro lado da mesa, se ria agora para ele. Naquele momento não perguntou por menores. Sabia apenas o facto, idiota e feliz, de que a sua sombra, que o perseguira com uma intolerável opressão de perigo, era apenas a sombra de um amigo que o procurava alcançar. Sabia que era simultaneamente um trouxa e um homem feliz. Porque a acompanhar toda a evasão de um estado mórbido tende a ver uma humilhação sadia. Nessas condições chega-se a um certo ponto em que só três coisas são possíveis. Primeiro uma manifestação de orgulho satânico. Segundo lágrimas e terceiro gargalhadas. Durante alguns segundos o egoísmo de Simi agarrou-se firme à primeira. Depois, subitamente, adoptou a terceira. Tirando o seu próprio cartão de polícia da algebeira do colete. Atirou-o para cima da mesa. Depois, lançando para trás a cabeça. Até a ponta da barba amarela quase apontar o céu. Rompeu engargalhadas bárbaras. Havia qualquer coisa de homérico no riso de Simi que até naquela toca a esconça. Sempre cheio de barulho de facas, pratos, canecas, brigas e correrias. Fez com que vários homens semi-bêbados se voltassem. Dixi ri, patrão. Indagou, espantado. Um estivador. De mim. Respondeu Simi. E continuou a dar largas à sua reação. Domine-se. Disse o professor Traço. Se não fica estérico. Beba mais cerveja. Eu acompanho. Você ainda não bebeu o seu leite. O meu leite. Replicou o outro. Com o mais profundo desprezo. O meu leite. Imagine que eu. Quando estou longe da vista dos malditos anarquistas. Olho sequer para essa droga de um raio. Aqui nesta casa somos todos cristãos. Acrescentou. Olhando para a multidão titubeante traço. Se bem que não muito cumpridores. Acabar o leite. Com mil demônios. Vou de facto acabá-lo. E com a mão varreu de cima da mesa o copo. Que caiu no chão com um ruído de vidros partidos. Derramando líquido cor de neve. Se me fitava-o com curiosidade e feliz. Agora percebo. Você. Está claro. Não é nada um velho. Aqui não posso desmanchar a vírgula. É uma caracterização um tanto laboriosa. Agora se sou o velho. Não me compete dizer. Completei 38 anos no meu último aniversário. Está bem. Mas o que quero dizer é que não sofrei de nada. Sou atreito a constipações. Respondeu um outro negligentemente. O riso de Simi tinha uma franqueza louca de alívio. Rease da ideia de o professor paralítico ser na realidade um jovem actor. Vestido como se fosse enfrentar as luzes da riba alta. Mas teria rido na mesma se o pimentel se entornasse. O falso professor bebeu e limpou a barba postiça. Sabia que Gorgô era um dos nossos? Eu? Não. Não sabia. Respondeu Simi. Um tanto admirado. Mas você também não? Nem sombras. Retorquei o homem que se apelidava de Ormus. Pensava que o presidente falava de mim e tremia dentro das botas. E eu pensava que ele se referia a mim. Disse Simi. Continuando a rir desenfreadamente. Enquanto aquilo durou. Estive sempre com o dedo no gatilho. Também eu. E certo Gorgô estava na mesma. Simi deu uma apunhada na mesa. Mas então havia três dos nossos. Três em sete já é uma proporção. Razoável. Se tivéssemos sabido que éramos três. O rosto do professor de Ormus escureceu. E não levantou o olhar. Éramos três. E no entanto mesmo que fôssemos trezentos nada podíamos fazer. Se fôssemos trezentos contra quatro. Indagou Simi. Trossista. Se fôssemos trezentos contra Domingo. Disse o professor sobriamente. Este simples nome tornou Simi Freilho e sério. Morreram-lhe o riso no coração antes de lhe morrer nos lábios. Saltou-lhe a ideia do inesquecível presidente. Tão sensacional como uma fotografia colorida. E reparou nesta diferença entre Domingo e todos os seus satélites. Enquanto os rostos destes. Mais ferozes e sinistros que fossem. Se apagavam lentamente da memória. O de Domingo parecia tornar-se mais real durante a ausência. Como um retrato que se animasse lentamente. Estiveram ambos calados durante uns momentos. Depois a fala de Simi rompeu como a espuma súbita do champanhe. Professor. Estou intolerável. Tem medo desse homem? O professor ergueu as pesadas palpebras e fitou Simi com uns grandes olhos azuis. Muito abertos e de uma honestidade quase etérea. Tenho. Respondeu suavemente. E você também. Simi ficou calado um momento. Depois levantou-se. Como se tivesse sido insultado. E afastou-se a cadeira. Sim, disse em voz indescritível traço. Tem razão. Tenho medo dele. Isso juro perante Deus que procurarei esse homem que temo até o encontrar e aniquilar. Mesmo que o céu fosse o seu trono e aterro o seu pedestal. Juro que o havia de atirar abaixo. Como? Por quê? Porque tenho medo dele. E ninguém deve deixar que exista no mundo qualquer coisa de que tenha medo. Ponto de Ones fitou. Esgaziado de admiração. Fez um esforço para falar. Mas Simi continuou em voz baixa. Mas exaltada. Quem se rebaixaria a destruir apenas as coisas que não teme? Quem se debocharia ao ponto de ser apenas valente? Como um vulgar pugilista? Quem se contentaria em ser sem temor? Como uma árvore? Combata aquilo que teme. Lembra-se daquela história do padre inglês que administrou os últimos socorros espirituais ao bandido da Sicília e a quem? A hora da morte. O famigerado salteado disse. Não lhe posso dar dinheiro. Mas vou lhe dar um conselho que lhe servirá para toda a vida. Dedo na lâmina e espete para cima. Digo o mesmo. Espete para cima. Mesmo que seja para as estrelas. O outro olhou para o tecto, o que era um dos truques da sua pose, e declarou. Domingo é uma estrela fixa. Há de velho estrela cadente. O possime, pondo o chapéu. A decisão deste gesto fez com que o professor se erguesse lentamente. Sabe com precisão aonde vai? Perguntou, com ar de espanto benévolo. Sei. Vou impedir que lancem a bomba em Paris. E como conseguirá isso? Não sei. Retorquei o sim. Sempre com a mesma decisão. Lembra-se. Está claro. Continua o soedizante de Ormes, confiando a barba e olhando pela janela. Que, quando nos separamos, um tanto apressadamente, os preparativos para o atentado ficaram entregues ao Marquês e ao Dr. Bull. A estas horas o Marquês está provavelmente a atravessar o canal. Mas é duvidoso que o próprio presidente saiba aonde ele irá e o que fará. Nós dê certo que não sabemos. A única pessoa que sabe é o Dr. Bull. Ora bolas. E nós não sabemos onde esse está. Eu sei, disse o outro, com o seu curioso ar abstracto. E diz-me onde é? Perguntou Simi. Ansioso ponto. Vou levá-lo lá. Respondeu o professor, tirando o chapéu do cabide. Simi ficou a olhar para ele. E eu estou de citação. Que quer dizer? Unice a mim? Arrisca-se. Meu jovem amigo, disse o professor. Bem disposto e traço. Diverte-me ver que você pensa que eu sou um cobarde. Quanto a isso direi apenas uma palavra. E será a maneira da sua retórica filosófica. Você julga que é possível derrubar o presidente. Eu sei que é impossível e eu vou tentá-lo. E abrindo a porta da taberna, o que fez entrar uma alufada de ar agreste, saíram ambos para as ruas escuras junto ao cais. A maior parte da neve tinha se derretido ou transformado em lama. Mas aqui e ali ainda se viam, na penumbra, umas manchas mais cinzentas do que brancas. As ruazinhas estavam escorregadias e cheias de possas, que reflectiam irregularmente acaso os candeeiros flamejantes, parecendo freagumentos de um outro mundo destruído. Simi sentia-se deslumbrado ao atravessar esta confusão crescente de luzes e sombras. Mas o seu companheiro dirigia-se com desembaraço para onde? Ao fundo da rua, um bocadinho do rio iluminado pelos candeeiros parecia uma barra de chamas. Onde vai? Perguntou Simi. Neste momento vou dobrar a esquina para ver se o Dr. Bull já recolheu ao leito. Ele é higiênico e deita-se cedo. O Dr. Bull mora aí ao virar da esquina? Não. Para falar verdade mora até um pouco distante, do outro lado do rio. Mas daqui podemos ver se já se deitou ou não. Dobrando a esquina enquanto falava, virou-se para o rio Pardacento, salpicado de pontos luminosos, e apontou com a bengala para a outra margem. Nesse ponto da margem do lado de Surrey de Sia para o Tamiza, parecendo debruçado sobre ele, um aglomerado de edifícios altos, cheios de janelas iluminadas e elevando-se, como chaminé de fábricas, a alturas quase inconcebíveis. Havia então um bloco de casas que, pela sua posição e estrutura, parecia uma torre de Babel com sem olhos. Simi, que nunca vira os arranhas céus da América, apenas em sonhos concebera construções como aquelas. Estava ainda boquiaberto de espanto e quando a luz mais alta daquele torreão de mil lâmpadas se apagou subitamente, como se aquele argos negro lhe tivesse piscado um dos seus inumeráveis olhos. O professor de hormos rodou nos calcanhares e bateu com a bengala na bota. Viemos tarde. O higiênico doutor já foi para a cama. Que quer dizer? Então ele vive além? Vive, atrás daquela janela que você não vê. Venha comigo. Vamos jantar. Amanhã de manhã temos de lhe fazer uma visita. E sem gastar mais tempo com palavras, conduziu-se-me através de várias ruas transversais, até chegarem ao bolício e luminosidade da rua da Doca da Índia Oriental. O professor, que parecia conhecer bem as redondezas, dirigiu-se para um ponto onde, numa reentrância sombria e sossegada da linha iluminada das lojas, havia uma velha estalagem branca, muito escalavrada, e situada a uns vinte pés da rua. As boas estalagens inglesas são como os fósseis. Encontram-se toda a parte e o caso, explicou o professor. Uma vez encontrei uma decente no West End. Suponho, disse Simi, sorrindo, que esta é a correspondente no West End. É, anuiu o professor, com reverência, e entrou. Ali jantaram e dormiram muito bem. As ervilhas e o presunto, que aquela gente extraordinária cozinhava bem, a aparição espantosa de um borgonha proveniente da cave, deram o último retoque na sensação de uma nova camaradagem e conforto que Simi sentia. O isolamento fora o principal horror através de todas as suas atribulações. E não há palavras que exprimam o abismo entre o estar-se só e ter-se um aliado. Pode-se fazer aos matemáticos a concessão de quatro serem duas vezes dois. Mas dois não são duas vezes um. Dois são duas mil vezes um. É isso que, apesar das centenas de desvantagens que tem, o mundo volta sempre à monogamia. Simi pôde pela primeira vez contar toda a sua aventura, a partir do momento em que Gregorio levará a taberna junto ao rio. Fê-lo à vontade, expandindo-se num monólogo luxuriante, como se fala a velhos amigos. Seu lado, também, o homem que personificava o professor de Ormos não se mostrou menos comunicativo. A sua história era quase tão disparatada como a de Simi. O seu disfarce é bom, disse Simi, esvaziando um copo de macon. Muito melhor que o de Gogo. Achei logo de entrada que ele era cabeludo demais. É uma diferença de teorias artísticas, replicou, pensativo. O professor Gogo é um idealista. Disfarçou-se segundo o ideal platônico abstracto de um anarquista. Eu sou realista. Sou pintor de retratos. Mas, de facto, dizer que sou pintor de retratos não é a expressão apropriada. Sou um retrato. Não compreendo. Sou um retrato, repetiu o professor. Sou retrato do célebre professor de Ormos, que se encontra, segundo Creio, em Nápoles. Quer dizer que a sua caracterização é uma cópia da dele. Mas ele não sabe disso. Sabe muito bem. Então, por que não o denuncia? Por que eu o denunciei a ele? Explique-se. Com todo prazer, se não se importa de ouvir a minha história, disse o eminente filósofo estrangeiro. Sou actor de profissão e chamo-me Wilkes. Quando estava no teatro, lidei com toda a espécie de boêmia e malandragem. Por vezes gente interessada nas corridas de cavalos. Outras vezes a escória dos artistas. De hora em quando refugiados políticos. Numa ocasião, numa toca de sonhadores exilados, fui apresentado ao grande filósofo niilista alemão, o professor de Ormos. Pouco aprendi a seu respeito. Além da aparência, que era repugnante e que estudei cuidadosamente. Percebi que ele provara ser Deus o princípio destrutivo do mundo. E isso insistia na necessidade de uma energia furiosa e incessante que desse cabo de tudo. A energia, dizia ele, era o tudo. Ele era miúpe, coxo e parcialmente paralítico. Eu, quando o conheci, estava muito bem disposto. E emberei tanto com ele que resolvi irritá-lo. Se fosse desenhador tinha-lhe feito a caricatura. Mas, como era apenas actor, só podia representar essa caricatura. Caracterizei-me com a ideia de me tornar num exagero louco da pessoa suja do velho professor. Quando entrei no quarto, que estava cheio de batidários do homem, esperava ser recebido com uma gargalhada ou, se eles estivessem entusiasmados demais, com protestos de indignação pelo insulto. Não lhe posso descrever a surpresa que tive quando a minha entrada foi acolhida. Um silêncio respeitoso, seguido, depois das minhas primeiras palavras, um murmúrio de admiração. Caíra sobre mim a maldição do artista perfeito. Tinha sido demasiado subtil, demasiado verdadeiro. Pensavam que eu era na realidade o grande professor nilista. Eu era, então, um jovem espiritualmente são. E confesso que aquilo para mim foi um choque. E, antes que me pudesse recompor, alguns daqueles admiradores correram para mim, fulos de indignação, a dizer que eu fora publicamente insultado na sala seguinte. Indaguei qual a natureza desse insulto. Disseram-me, então, que um indivíduo impertinente se mascarara, numa paródia inconcebível da minha pessoa. Eu beber a champanhe a mais e decidi, num ataque de loucura, ir até o fim. E, em vista disso, quando o verdadeiro professor entrou na sala foi para enfrentar a hostilidade da Assembleia e o meu olhar glacial. Escuso de dizer que houve um choque. Os pessimistas à minha volta olhavam ansiosamente de um professor para o outro, a ver qual era na realidade o mais débil. Mas eu ganhei. Não se podia esperar que um velho doente como o meu rival fosse de uma freia queza tão impressionante como um jovem actor na força da vida. Compreende? Ele era de facto paralítico e, movendo-se dentro de limites definidos, não podia ser tão paralítico como eu. Depois tentou arrasar intelectualmente as minhas pretensões. Defendi-me com um ardil muito simples. Quando ele dizia uma coisa que ninguém, a não ser ele, percebia, respondia-lhe outra que nem eu próprio percebia. Não imagine, disse ele, que teria conseguido deduzir o princípio de que a evolução é apenas negação, pois é inerente a ele a introdução de lacunai, que são essenciais na diferenciação. Respondi desdenhosamente. Leu isso tudo no Pinkertz. E já há muito que Glump expôs a ideia de que a evolução funcionava eugenicamente. Não merece dizer que Pinkertz e Glump nunca existiram. Mas, com grande surpresa minha, toda aquela gente parecia lembrar-se muito bem deles. E o professor, achando que o método científico e misterioso o deixava à mercê de um adversário um tanto falho de escrúpulos, recorreu a um espírito mais popular. Vejo, disse, trocista, que prevalece, como o porco falso de Isopo. E o senhor falha, respondi, sorrindo, como o porco espinho de Montagne. Será necessário dizer que não existe nenhum porco espinho em Montagne? A sua cartola é de tirar e pôr, tal como a sua barba, disse ele. E eu não tinha nada a responder a isto, que era verdade e tinha bastante espírito. Mas ri-me alegremente, e dizendo alcalhas como as botas do panteísta, virei-lhe as costas, trazendo comigo os louros da vitória. O verdadeiro professor foi expulso, mas sem violência, apesar de haver um que tentou pacientemente arrancar-lhe o nariz. É agora, segundo creio, recebido em toda a Europa como um delicioso impostor. Compreende, o seu entusiasmo e a sua zanga tornam-no divertidíssimo. Está bem, disse-se Mitraço. Compreendo a que você usasse durante uma noite, para fazer uma partida, a barba suja dele. Mas não compreendo que razão nunca mais a tirou. Isso é o resto da história. Quando os deixei, acompanhado de aplausos reverentes, desci a rua a cochear, à espera de estar bastante afastado para poder andar como gente. Qual não foi o meu espanto quando, ao dobrar a esquina, senti bater-me no ombro. Virei-me e dei de caras com um enorme polícia, que me convidou a acompanhá-lo. Adoptei uma atitude paralítica e gritei com sotaque germânico. Sim, acompanho os oprimidos do universo. Prende-me o ser grande anarquista professor de hormos. O polícia, impassível, consultou um papel que tinha na mão. Não, disse cortesmente traço, pelo menos não é bem assim. Prende-me o ser célebre anarquista, o professor de hormos. Este delito, se é que estava debaixo da alçada do código, era de certo menos grave dos dois. E acompanhei o guarda, desconfiado mas não muito desanimado. Atravessei vários quartos, até chegar à presença de um oficial da polícia que me explicou ter-se iniciado uma grande campanha contra o anarquismo e que a minha bem-sucedida mascarada podia ser de grande valor para a segurança pública. Ofereceu-me um bom ordenado e um cartão azul. Apesar de a nossa conversa ter sido curta, pareceu-me um homem de grande bom senso e espírito. Mas não posso dizer muito dele. Por quê? Se me poisou a faca e o garfo. Bem sei, porque ele falou num quarto escuro. O professor de hormos fez que sim com a cabeça esvaziou o copo. Capítulo 9 O homem dos óculos, o borgonha é tão bom, disse tristemente o professor, pois ando o copo. Pois não parece, você bebe como se fosse remédio. Tem de perdoar a minha maneira de ser, retorqueio, desalentado. O professor traço, mas a minha situação é um tanto curiosa. Na realidade, interiormente estou a estoirar de alegria juvenil, mas tenho representado tão bem o professor paralítico que não consigo agora abstrair-me dele. Até quando estou entre amigos, e não tenho necessidade nenhuma de dissimular, não consigo deixar de falar baixo e de enrugar a testa. Compreende? Sou perfeitamente feliz, mas só a maneira de um paralítico. No meu íntimo formam se as mais alegres das exclamações, mas o tom é diferente quando me saem da boca. Havia de me ouvir dizer, animate, pá. Falo e a chorar. E faz. Mas penso que, a parte isso, você está um pouco preocupado. O professor estremeceu e fitou-o. Você é um tipo muito esperto, e é um prazer trabalhar consigo. De facto, sobre a minha cabeça paira uma grande nuvem. Há um problema a encarar, disse, enterrando a careca nas mãos. Depois prosseguiu em voz baixa. Sabe tocar piano? Sei, respondeu Simi, admirado. Dizem até que tenho muito jeito. E depois, como o outro não falasse, traço espero que a nuvem se tenha dissipado. Após um prolongado silêncio, o professor disse, ainda agarrado a cabeça, traço nós amanhã vamos tentar uma coisa muito mais perigosa do que roubar da torre de Londres as joias da coroa. Vamos tentar roubar um segredo a um homem muito esperto, muito forte e muito mau. Creio que não há ninguém. A parte, claro está, o presidente, que seja tão assustador, tão formidável, como aquele homenzinho de óculos tão sorridente. Talvez não tenha o entusiasmo inflamado, o louco espírito de martírio pelo anarquismo, que caracterizam o secretário. Mas o fanatismo deste é humano, é quase uma atenuante. O doutorzinho, hein, é brutalmente são. E isso é mais chocante do que a enfermidade do secretário. Não reparou na sua detestável virilidade e vitalidade. Ele salta como uma bola de borracha. Repare nisto. Domingo não dormia quando fechou os planos do atentado na cabeça redonda e negra do doutor Bull. E pensa que esse monstro sem par ficará domesticado se eu lhe tocar piano. Não seja parvo. Retorquei o professor. Falei no piano porque dá agilidade e independência ao dedos. Simi, se queremos sair vivos e sons desta entrevista, necessitamos de um código de sinais que esse bruto não veja. Eu fiz uma cifreia alfabética, um tanto tosca, que corresponde aos cinco dedos da mão. Assim, vê. E bateu com os dedos na mesa de madeira. M a ele. Mal. Uma palavra de que talvez necessitemos a miúde. Simi encheu outro copo de vinho e começou a estudar o esquema. Tinha um cérebro anormalmente perspicaz para enigmas, umas mãos extraordinariamente jeitosas para prestidigitação. E não levou muito tempo a aprender a transmitir mensagens pelo que pareciam pancadas distraídas na mesa ou no joelho. Mas o vinho e a companhia inspiravam-lhe sempre uma grande engenhosidade para a brincadeira. E o professor depressa se viu a braços com a energia demasiado vasta da nova linguagem, transmitida pelo cérebro aquecido de cima. Simi, havemos de ter algumas palavras-chave, disse este a sério. Palavras de que é provável que precisemos, que tenham um sentido definido. A minha palavra favorita é cuevo. Qual é a sua? Deixe-se de graças. Você não sabe o sério que isto é. Viçosa, também, continuou Simi, meneando sagazmente a cabeça. Temos de ter viçosa, palavra que se aplica às plantas. Não sabe? Imagina, perguntou, furioso, o professor, que vamos falar acerca de plantas com o Dr. Bull. Há várias maneiras de chegarmos ao assunto, disse, pensativo, Simi, e de empregarmos a palavra sem parecer forçada. Podíamos dizer, Dr. Bull, como revolucionário que é. Lembra-se que uma vez um tirano nos aconselhou a comer erva. E, de facto, muitos de nós, vendo a erva viçosa no verão, compreenderá você que isto é uma tragédia? Perfeitamente. E nas tragédias deve-se sempre ser cômico. Que raio se pode ser mais? Gostaria que esta nossa linguagem ativesse um âmbito mais vasto. Suponho que não se pode alargar aos dedos dos pés. Para isso seria necessário tirar as botas e as meias durante a conversa. O que, mais discretamente que fosse feito? Simi, pronunciou o amigo com severidade e traço, vá para a cama. Simi, contudo, ficou muito tempo acordado, treinando-se no novo código. Quando despertou na manhã seguinte ainda o nascente estava escuro. E junto da cama, como um fantasma, encontrava-se o seu aliado de barba branca. Simi sentou-se, abriu os olhos, coligiu lentamente as ideias, afastou a roupa da cama e levantou-se. Pareceu-lhe que com a roupa da cama se fora a segurança e sociabilidade da noite anterior e que o ar freio anunciava perigo. Ainda sentia inteira confiança e lealdade para com o seu companheiro. Mas era a confiança que é entre dois homens que soubem juntos ao cada falso. Sabe? Disse Simi, enfiando as calças e forçando a boa disposição. Sonhei com o seu alfabeto. Levou muito tempo a fazê-lo. O professor, com os olhos cor do mar invernoso fitos na frente, não respondeu e, em vista disso, se me repetiu a pergunta. Oi xalá! Levou muito tempo a inventá-lo. Eu tenho bastante jeito para estas coisas e levou-me um bom bocado a aprendê-lo. Você aprendeu logo? O professor continuou silencioso, de olhos muito abertos e sorrindo levemente. Quanto tempo lhe levou? O professor continuou empávido. Raios o partam. Custa-lhe responder? Gritou Simi, com irritação que escondia um certo medo. Não sabia se o professor podia responder ou não. Olhou para o rosto incrível que parecia pergaminho, para os olhos azuis, que nada diziam. A sua primeira ideia foi que o professor enlouquecera, mas a segunda foi mais aterrorizante. Afinal, que sabia ele desta estranha criatura, que imprudentemente aceitara como amigo? Que sabia ele se não que o homem estivera no almoço dos anarquistas e lhe contara uma história ridícula? Era pouco provável que, além de Gogol, houvesse outro amigo. Seria o silêncio deste homem uma maneira sensacional de declarar guerra? Seria, no fim de contas, aquele olhar adamantino horrível Esgard trouxa de um triplo traidor que se virara pela última vez? Aprumou-se e apurou ao ouvido. Quase imaginou ouvir moverem-se no corredor os bombistas que o vinham capturar. Depois baixou o olhar e rompeu numa gargalhada. Se bem que o professor estivesse mudo como uma estátua, os seus cinco dedos balavam sobre a mesa. Simi observou os movimentos rápidos da mão que falava e leu claramente a mensagem. Só falarei assim. Temos de nos habituar. Simi dedilhou a resposta, com a impaciência provocada pelo alívio. Fixe. Vamos almoçar. Pegaram em silêncio nos chapéus e nas bengalas. Mas Simi, quando agarrou no estoque, fê-lo com firmeza. Pararam apenas alguns momentos num quiosque, a fim de tomarem café e comendo tem umas sandes grossas e mal feitas. Depois atravessaram o rio, que a luz parda e crescente parecia tão desolador como o aquelonte. Chegaram à base do enorme bloco de construções, que tinham visto da outra margem, e começaram a subir em silêncio os degraus de pedra. Numerosos hinos, parando volta e meia para desilhar em curtas observações no corrimão. No alto de cada lanço havia uma janela e, através dela, viam a madrugada pálida e trágica erguer-se laboriosamente sobre Londres. Viam, de cada uma, os inumeráveis telhados de ardose, que pareciam as ondas pombés de um mar cinzento e remexido depois da chuva. Simi tinha consciência cada vez mais nítida de que esta nova aventura era de uma lógica freia muito pior que as loucas aventuras passadas. Exemplo, na véspera aqueles altos edifícios pareciam-lhe torres num sonho e agora, ao subir, as escadas infindáveis assustavam-no e confundiam-no pelas suas séries quase infinitas. Mas não era o horror sobreaquecido de um sonho ou de algo que pudesse ser exagero ou ilusão. O seu infinito parecia-se mais com o infinito ouco da aritmética, uma coisa incompreensível e, no entanto, necessária ao pensamento. Era como os dados assustadores da astronomia, acerca das distâncias das estrelas fixas. Estava subindo ao lar da razão, uma coisa mais horrível ainda do que a própria falta de razão. Ao chegarem ao andar do Dr. Boo, uma última janela mostrou-lhes a manhã áspera e branca, orlada de nuvens vermelhas, que mais pareciam pedaços de barro. E quando penetraram no sótão vazio onde habitava o Dr. Boo, aquele estava cheio de luz. Uma visão semi-histórica saltou-se ao ver aqueles quartos vazios e à madrugada austera. No momento em que viu o sótão e o Dr. Boo sentado a escrever a uma mesa, lembrou-se do que era a Revolução Francesa. Naquele vermelho e branco da manhã onde havia vislumbrar-se a silhueta negra da guilhotina. O Dr. Boo vestia apenas camisa branca e calças pretas, a sua cabeça escura, com o cabelo cortado rente, podia ter acabado de sair de uma cabeleireira, podia ser marat ou um Robespierre mais grosseiro. E no entanto, vendo bem, essa ideia desvanecia-se. Os jacobinos eram idealistas e naquele homem havia um materialismo criminoso. A sua posição dava-lhe um aspecto novo. A luz forte e branca da manhã, vinda de lado, criava sombras aguçadas e fazia o parecer mais pálido e anguloso do que no almoço da varanda. Assim os dois vidros negros que tinha nos olhos podiam muito bem ser cavidades negras, o que o fazia parecer uma caveira. E, de facto, se alguma vez a morte se sentasse a escrever a uma mesa, seria como ele. Quando os dois amigos entraram, olhou e sorriu cordialmente, e ergueu-se com a rapidez saltitante de que o professor falara. Ofereceu cadeiras. Foi buscar a um cabide atrás da porta um colete e um casaco de fazenda escura, que a botou cuidadosamente, e tornou a sentar-se à mesa. O bom humor calmo da sua atitude deixou os seus adversários sem recursos. Foi com certa dificuldade que o professor quebrou o silêncio e começou. Lamento incomodá-lo tão cedo, camarada, disse, retomando cuidadosamente os modos do vagaroso de Ormos, sem dúvida que já fez todos os preparativos para o caso de Paris, e acrescentou, com infinita lentidão. Temos informações que tornam impossível qualquer demora. O doutor Bull sorriu de novo, mas continuou a fitá-lo sem abrir a boca. O professor recomeçou, pausando antes de cada palavra. Por favor, não me ache excessivamente rude, mas aconselho a alterar os planos ou, se for tarde demais, a seguir o seu agente a fim de o auxiliar no que puder. O caso que se passou com o camarada acima e comigo leva tempo demais a contar, se quisermos agir em conformidade com ele. No entanto, relatarei pormenorizadamente a ocorrência, se acha que isso é necessário para a completa compreensão do assunto a discutir. Desenrolava as friazes, tornando-as intoleravelmente longas e retardadas, à espera de provocar no prático doutorzinho uma explosão de impaciência que lhe fizesse mostrar o jogo. Mas este continuava a olhar e a sorrir, e o monólogo tornava-se dificílimo. Simi começou a desesperar. O sorriso e o silêncio do doutor não eram como o olhar cataléptico e o silêncio horrível que meia hora antes vira no professor. Na caracterização e maneiras deste havia sempre um pouco de grotesco, como num fantoche. Simi lembrava-se dos terrores da véspera e como nos lembramos que em criança tínhamos medo do papão. Mas aqui, à luz do dia, estava um homem saudável, de ombros largos, vestido de flanela, normal, a parte os feios óculos, sem fazer esgares, mas sorrindo sempre e não dizendo palavra. Tudo aquilo tinha um ar insuportável de realismo. Sob a luz do sol, que aumentava de intensidade, as cores do rosto do doutor, o padrão do seu vestuário, cresciam e expandiam-se insolentemente, tal como nas novelas realistas, em que essas coisas tomam importância demasiada. Mas o sorriso era suave, a posição da cabeça amável, só o seu silêncio era estranho. Como digo, recomeçou o professor, com dificuldade semelhante à de um homem a caminhar na areia enxuta. O caso que se passou conosco e nos levou a pedir-lhe informações acerca do marquês é de tal ordem que você talvez ache preferível ouvir o contado. Mas como se passou mais com o camarada acima do que comigo? As suas palavras arrastavam-se Simi, que o observava, viu os compridos dedos transmitindo uma mensagem. Traço você tem de continuar. Este diabo se comi. Simi atirou-se para a brecha com aquela bravata de improvisação que tinha sempre o que estava em perigo. Sim, o facto passou-se comigo. Tive a sorte de entabular conversa com um detective, que me tomou, graças ao meu chapéu, uma pessoa respeitável. Desejando firmar essa reputação de respeitabilidade, levei-o ao savô e embriaguei-o. Sob influência do álcool, começou a fazer-me confidências e disse-me que dentro de um dia ou dois esperavam prender o marquês em freiança. Isso, a não ser que você o apanhe. O doutor continuava a sorrir da maneira mais cordial, e os seus olhos protegidos continuavam impenetráveis. O professor fez sinal a Simi de que continuaria a explicação, e prosseguiu com a mesma calma estudada. Traço Simi imediatamente me confiou esta informação e viemos ambos aqui para nos aconselharmos consigo sobre as disposições a tomar. Parece-me fora de dúvida que é urgente. Durante este tempo Simi estiver em observar o doutor com uma tensão igual àquela com que estifitava o professor, menos o sorriso. Os nervos dos dois companheiros de armas estavam quase a quebrar com a tensão daquela amabilidade imóvel, quando subitamente Simi se encostou à mesa e começou a bater-lhe na borda com os dedos. A mensagem que transmitiu ao seu aliado foi, tem uma intuição. O professor, sem interromper o monólogo, respondeu, sente-se em cima dela. Simi telegrafou, é extraordinário. O outro respondeu, extraordinário é o diabo que o carregue. Simi disse, sou um poeta. O professor retorqueiu, você é mas é um cadáver. Simi corara e os olhos ardiam-lhe de febre. Como dissera, tiveram a intuição, que crescer até se tornar numa certeza tida de ânimo leve. Recomeçando os toques simbólicos, transmitiu, não imagina quão poética é a minha intuição. Tem aquele inesperado que às vezes sentimos quando chega a primavera. Observou os dedos do amigo, que lhe respondiam, vá para o diabo. O professor recomeçou o monólogo verbal, dirigindo-se ao doutor. Exprimir-me ia melhor. Continuou Simi com os dedos, se dissesse o cheiro à maresia que se nota no coração das florestas viçosas. O seu companheiro não se dignou responder. Ou ainda, dedilhou Simi, que é tão positivo como o cabelo ruivo e apaixonado de uma mulher bela. O professor continuava o seu discurso, mas, no meio dele, Simi decidiu agir. Inclinou-se para a mesa e disse, em tom que não podia ser desprezado, traço doutor Bull. A cabeça sorridente do doutor não se mexeu, mas adivinhou-se que os olhos, escondidos pelos vidros escuros, se precipitaram para Simi. Doutor Bull, disse-te, em tom particularmente preciso e cortes traço. Faz-me um favor? Terá a bondade de tirar os óculos? O professor virou-se na cadeira e olhou, gelado de fúria e de espanto, para Simi. Este, como um homem que jogou a vida e a fortuna numa única cartada, Inclinou-se mais, de rosto febril. O doutor continuou imóvel. O silêncio que se fez durante alguns segundos foi tal que se ouviria cair um alfinete, E apenas uma vez foi interrompido pela sereia distante de um vapor do tamiza. Depois o doutor Bull ergueu-se lentamente, ainda a sorrir, e tirou os óculos. Simi levantou-se de um salto, recuando um pouco, como um professor de química se afasta da explosão bem sucedida. Os seus olhos brilhavam como estrelas e, um momento, não pôde falar, apenas apontava. O professor também se levantou vivamente, esquecendo-se da sua suposta paralisia. Encostou-se às costas da cadeira e mirou incrédulo o doutor Bull, como se este, ali à sua vista, Se tivesse transformado num sapo. E na verdade a transformação era quase tão grande. Os dois detectives viram, sentado na cadeira diante deles, um homem novo, com de garoto, Olhos cor de avelã, vivos e freiancos, uma expressão acolhedora, vestindo um fato londrino, Como de um empregado de escritório, e indiscutivelmente o aspecto de ser um indivíduo normal e muito boa pessoa. O sorriso ainda lá estava, mas podia ser o primeiro sorriso de um bebê. Eu sabia que era poeta, gritou Simi, em êxtase e traço. Sabia que a minha intuição era tão infalível como a do Papa. Eram os óculos que o transformavam. Eram os óculos. Aqueles olhos negros combinados com o resto, com o ar saudável e o aspecto jovial, Tornavam num demônio vivo entre os mortos. É certo que faz uma grande diferença, disse, trêmulo, o professor traço, Mas com respeito ao projeto do doutor Bull. O projeto que se lixe, berrou Simi, de cabeça perdida. Olhe para ele. Veja-lhe a vírgula colarinho. As botas. Não imagina, julgo eu, que aquilo seja um anarquista. Simi, gritou o outro, apreensivo. Pois bem, disse Simi, eu arrisco-me. Doutor Bull, sou um agente da polícia. Aqui está o meu cartão de identidade. E atirou para cima da mesa o cartão azul. O professor ainda receava que estivesse tudo perdido. Mas era leal. Puxou do seu cartão e pô-lo ao lado do de Simi. O terceiro homem rompeu numa gargalhada e, pela primeira vez naquela manhã, ouviram-lhe a voz. Ainda bem que a rapaziada veio tão cedo, disse, com petulância de estudante e traço. Assim podemos seguir todos juntos para a freiança. Eu também pertenço à corporação. E mostrou-lhes o cartão azul. O doutor enterrou um coco na cabeça. Repôs os óculos fantasmas e deslocou-se para a saída com tal rapidez que os outros seguiram-no instintivamente. Simi parecia um pouco distraído e, ao passar pela porta, bateu de repente com a bengala no chão. Deus, gritou. Se isto tudo está certo, naquele conselho diabólico havia mais polícias de que bombistas. Podíamos ter lutado à vontade, disse Bull. Éramos quatro contra três. O professor, que descia à frente, disse lá de baixo, traço não. Não éramos quatro contra três. Não tínhamos essa sorte. Éramos quatro contra um. Os outros desceram em silêncio. O jovem chamado Bull insistiu, com a amabilidade inocente que o caracterizava, em ir no último lugar até a rua. Mas chegados lá, sua rapidez robusta impôs-se inconscientemente. E dirigiu-se, em passo rápido, à frente, para uma agência de informações de caminhos de ferro, falando cima do ombro para os outros. Que bom é ter camaradas. Sozinho, andava meio morto de susto. Quase abracei Gogol. O que teria sido imprudente. Espero que não me desprezem se lhes disser que as cortei. Todos aqueles demônios, afirmou Simi. Me fizeram cortá-las. Mas o pior era você e os seus óculos infernais. O rapaz riu de contente. Bem feito. Não era. Uma ideia tão simples não é minha. Não tenho cabeça para isso. Compreendem. Eu queria entrar para a polícia. Especialmente para a secção anti-anarquista. Mas para isso queria me mascarar de bombista. E todos juravam que eu nunca me poderia parecer com um bombista. Diziam que a minha maneira de andar era respeitável demais. E que visto trás parecia a constituição britânica. Diziam que eu era muito saudável. Muito optimista. Que parecia honesto e benevolente demais. Nas Cotlandia chamaram-me tudo. Disseram-me que, se eu fosse um criminoso, teria feito fortuna me parecer tanto com um homem de bem. Mas, como tinha o azar de ser honesto, não havia a mais remota probabilidade de os poder ajudar parecendo-me com um criminoso. Fim fui levado à presença de um tipo graúdo da polícia. E que tinha em cima dos ombros uma cabeça que nunca mais acabava. Todos os outros falaram. Desconsolados. Um indagou se uma barba irçuta não esconderia o meu lindo sorriso. Outro disse que se me mascarrassem a talvez passasse um anarquista negro. Mas o velhote cortou a conversa com uma observação extraordinária. O que ele precisa é de um par de óculos escuros. Olhem para ele agora. Parece um anjinho. Põe-lhe uns óculos escuros e as crianças quando virem berram de medo. E, com efeito, assim foi. Depois de ter os olhos tapados, tudo o resto, sorriso, ombros largos e cabelo curto, me fazia parecer um autêntico diabo. Foi como os milagres. Muito simples depois de feito. Mas não foi essa a parte mais milagrosa da questão. Houve um ponto extraordinário no caso e ainda hoje. Quando penso nele, sinto a cabeça andar a roda. Que foi? Perguntou-se e me ponto foi o seguinte. Aquele passarão da polícia, que percebeu logo que os óculos ficavam bem com o meu cabelo. Esse tipo nunca me chegou a ver. Simi lançou-lhe um olhar penetrante e disse. Traço como assim? Julguei que você lhe tinha falado. De facto. Mas num quarto tão escuro como uma carvoaria. Ora está. Você nunca pensaria que assim fosse. Pois não. Anuiu-se-me. Gravemente. É uma ideia original. Acrescentou o professor. O novo aliado era, em questões práticas, um autêntico furacão. Na agência de informações indagou. Desembaraçado. Quais os comboios para dover? Sabido isto. Meteu o grupo numa carruagem e, antes que eles soubessem como aquilo fora feito, já estavam no comboio. E, antes que a conversa se desenvolvesse, já estavam a bordo do barco para Calais. Já tinha planeado, explicou, ir almoçar a freiança. Mas estou encantado ter companhia. Compreendem. Tive de mandar à frente com a bomba aquela fera, o marquês, porque o presidente andava a desconfiar de mim. Não sei porquê. Um dia lhes contarei a história. Era terrível. Sempre que me queria escapulir vi algures o presidente, ou sorrindo-me da varanda de um clube ou tirando-me o chapéu do alto de um ônibus. Vocês podem dizer o que quiserem. Mas aquele tipo vendeu-se ao diabo. Está em seis sítios ao mesmo tempo. E isso você despachou o marquês? Perguntou o professor. Foi há muito. Chegaremos a tempo de o apanhar? Chegaremos. Respondeu o novo guia. Tabelei isso tudo. Ainda estará em Calais quando lá chegarmos. Mas, se o apanharmos em Calais, que faremos? Com esta pergunta o doutor Bur ficou, pela primeira vez, atrapalhado. Refletiu um pouco e propôs. Traço. Suponho que, teoricamente, devemos chamar a polícia. Nanja eu, disse Simi. Teoricamente devo primeiro deitar-me ao mar. Prometi sob palavra de honra a um desgraçado, que esse era na realidade um pessimista moderno. Nada dizer a polícia. Pouco percebo de casuística. Mas não posso quebrar a palavra dada a um pessimista moderno. É o mesmo que não cumprir uma promessa feita a uma criança. Eu estou na mesma, declarou o professor Traço. Já quis dizer à polícia e não pude causa de uma jura idiota que fiz. Compreendem. Nos meus tempos de actor era um estupor muito grande. Perjúrio e traição foram os únicos crimes que nunca cometi. Se o fizesse agora ficaria sem saber distinguir entre o bem e o mal. Eu também não posso, disse o doutor Bur. Ou, prometi ao secretário, conhecem-no, aquele que se ria as avessas. Amigos, aquele homem é o maior infeliz sobre a terra. Será a causa da sua digestão, da sua consciência, dos seus nervos ou da sua filosofia do universo. Está condenado? Está no inferno. Eu não posso perseguir um homem desses. Seria o mesmo que bater num leproso. Será loucura. Mas é o que penso e não há mais nada a fazer. Não penso que seja loucura, disse Simi. Sabia que seria essa sua atitude quando... Que? Exclamou o doutor Bur. Quando você tirou os óculos. O doutor Bur sorriu e passeou pelo convés. Olhando para o mar iluminado pelo sol. Tornou a juntar-se aos companheiros. Batendo despreocupadamente os calcanhares um no outro. E entre os três fez-se um silêncio amigo. Parece, disse Simi, que temos todos a mesma moral. Ou a falta dela. Isso acho melhor encararmos as suas consequências. O professor concordou. Tem toda a razão. E é melhor aviarmo-nos porque já vejo o nariz cinzento a projetar-se na costa francesa. O caso é este, disse Simi. Muito sério. Somos os três sozinhos neste planeta. Gogol foi-se. Sabe-se lá para onde. Talvez o presidente o tenha esborrachado como uma mosca. No conselho somos três. Como os romanos que defenderam a ponte. Mas estamos em piores condições. Primeiro porque eles podem apelar para a sua corporação e nós não. Segundo porque. Porque um desses três homens. Interrompeu o professor. Não é humano. Simi fez que sim com a cabeça aí. Depois de uma pausa. Continuou. Traço a minha ideia é a seguinte. Temos de fazer de maneira que amanhã a meio dia o marquesa ainda esteja em calais. Já revolvi na cabeça mais de vinte planos. Concordamos que não o podíamos denunciar como bombista. Não o podemos mandar prender sob o pretexto de um delito trivial. Porque teríamos de aparecer. Ele conhece-nos e desconfiaria. Não o podemos reter a pretexto de assuntos anarquistas. Seria possível fazê-lo engolir muitas patranhas. Mas nunca a ideia de ficar em calais enquanto o Xara atravessa Paris com toda a segurança. Poderíamos tentar raptá-lo e prendê-lo em qualquer sítio. Mas ele aqui é muito conhecido. Tem com certeza muitos guarda-costas. É muito forte e valente. A tentativa é arriscada e de résido duvidoso. A única saída que vejo é explorarmos precisamente as circunstâncias que são a favor do marquês. Vou aproveitar-me do fato de lhe ser um aristocrata altamente cotado. Com muitos amigos. E que freia quem tem a melhor sociedade. Que diabo está você a dizer? Perguntou o professor. Os símães aparecem pela primeira vez no século XVI. Mas reza a tradição que um deles combateu ao lado de Bruce Mbannockburn. A partir de 1350 a árvore genealógica é claríssima. A ponto perdeu a cabeça. Disse o pequeno doutor. As nossas armas. Continuou Simi na calma. São três cruzes vermelhas em campo de prata. O mote varia. O professor agarrou Simi pelo colete e sacudiu-o. Estamos a chegar à terra. Você está enjoado ou a gracejar fora de propósito. As minhas observações são dolorosamente práticas. Respondeu Simi com lentidão. A casa de S.T. Eustache também é muito antiga. O marquês não pode negar que é um fidalgo. E não pode negar que eu também o sou. Para tirar quaisquer dúvidas que haja cerca da minha posição social. Tenciono amarrotar-lhe o chapéu na primeira oportunidade. Mas eis nos chegados. Desembarcaram. Um tanto atordoados. Sob um sou forte. Simi. Que tomara agora o comando. Como Bull fizer em Londres. Levou-os através de uma avenida marginal até chegarem a uns cafés. Cobertos de verdura e que deitavam para o mar. Marchava diante deles. Bamboleando-se e manejando a bengala como se fosse uma espada. Dirigia-se aparentemente para a extremidade da linha dos cafés quando parou de repente. Com um gesto brusco. Ordenou-lhes silêncio e apontou com o dedo enlevado para uma mesa. Debaixo de um caramanchão. A qual estava sentado o marquês. Cujos dentes brilhavam em contraste com a espessa barba negra. E cuja enérgica e cor de bronze. Sombreado um chapéu de palha. Se recortava no mar por puro. Notas. Cabo Gris Ness. Capítulo 10 O Duelo Cime. Com os olhos a cintilarem como o mar brilhante a seus pés. Sentou-se com os companheiros à mesa do café. E mandou vir. Impaciente mas satisfeito. Uma garrafa de Salmer. Estava, qualquer razão, muitíssimo bem disposto. A sua alegria, que já era grande, subia à medida que o Salmer descia. E, passada meia hora, a sua conversa era uma torrente de tolices. Dizia que estava compondo o plano do diálogo que se travaria entre ele e o perigoso marquês. E escrevia-o, desordenadamente, com um lápis. Estava disposto como um catecismo impresso. Com perguntas e respostas, que ele recitava com rapidez incrível. Aproximo-me. Antes de lhe amarrotar o chapéu, descubro-me. Digo, o marquês de S.T. Eustache, não é verdade? Ele dirá, o célebre M.E.R. Cime, segundo creio. E acrescentará no mais puro francês. Como está? Responderei no mais puro coquinei. Oh, sempre na mesma. Cale-se, ordenou o homem dos óculos. Domine-se e atire esse papel fora. Que vai ao certo fazer? Mas era um lindo catecismo. Disse Sime, desolado. Deixe-me leí-lo. Tenho apenas 43 perguntas e respostas. E algumas das respostas do marquês são muito espirituosas. Gosto de fazer justiça aos meus inimigos. Mas para que serve tudo isso? Perguntou, exasperado. O Dr. Blue. Leva-me ao desafio. Não percebi? Disse Sime, tudo risonho. Quando o marquês der a 39ª resposta, que é, você acaso já pensou? Perguntou o professor, com ponderação, que o marquês talvez não diga todas as 43 respostas que lhe destinou. Nesse caso, creio eu, os seus próprios epigramas talvez pareçam um pouco forçados. Sime, radiante, deu uma palmada na mesa. Mas como isso é verdade? E eu que nunca pensei em tal. Meu caro senhor, a sua inteligência é fora do vulgar. Profetizo-lhe um futuro brilhante. Você está bebendo como um cacho, disse o Dr. Resta apenas, continuou Sime, imperturbável, adoptar outro método de quebrar o gelo entre mim e o homem que desejo matar. E, visto que o decorrer de um diálogo não pode ser determinado apenas um dos compartilcipantes, a única coisa a fazer é, julgo eu, um deles, enquanto puder, tomá-lo todo a seu cargo. E, dito isto, levantou-se, com o cabelo louro voando a leve brisa marinha. Tocava uma banda num café chantante escondido pelas árvores e uma mulher acabara de cantar. Ao cérebro esquentado de Sime, a música da banda parecia-lhe a do relégio de Leicester Square, a cujo som sergo era uma vez para morrer. Olhou para a mesinha a qual estava sentado o marquês. Este tinha agora dois companheiros. Companheiros, franceses solenes, de freaque e chapéu alto, um deles com a roseta da legião de honra, evidentemente gente de elevada posição social. Ao lado daqueles trajos negros, cilíndricos, o marquês, de chapéu de palha e fato leve de verão, parecia boêmio, até mesmo selvagem, mas parecia um marquês. Com a sua elegância animal, olhos desdenhosos, cabeça altiva, podia até dizer-se que parecia um rei, mas não um rei cristão, antes um déspota cobreado, semi-grego, semi-asiático, que, nos tempos da escravatura, navegasse na sua galera olhando o Mediterrâneo e os escravos que gemiam ao remus. Era assim, pensava Sime, que o rosto castanho dourado de um tal tirano se recortaria num fundo de oliveiras verdes escuras e de azul escaldante. — Vai falar as massas? Perguntou, mal-humorado, o professor, vendo que Sime não se mexia. Este esvaziou o último copo de vinho transparente. — Vou, disse, apontando para o marquês e os seus companheiros traço, aquelas massas. Aquela assembleia desagrada me vou lhe puxar o nariz feio, grande e cor de mogno. Dirigiu-se à mesa, rapidamente, mas não muito direito. O marquês, ao vê-lo, freio anzio de espanto sobre o olho, mas sorriu amavelmente. — M.E.R. — Sime, não é verdade? Sime curvou-se. E 5. — Eza. É o marquês de S.T. — Eustache. Disse graciosamente. Permita-me que lhe puxe o nariz. Debruçou-se para o fazer, mas o marquês deu um salto para trás, derrubando a cadeira, enquanto os dois cavalheiros do chapéu alto seguravam Sime pelos ombros. Esse homem insultou-me. Eugiu Sime, gesticulando para se explicar. Insultou-o. Admirou-se o cavaleiro da roseta. Quando? Mesmo agora, afirmou Sime, despreocupado. Insultou a minha mãe. Insultou a sua mãe. Exclamou, incrédulo, o outro. Pelo menos, disse Sime, cedendo num ponto, a minha tia. Mas como poderia o marquês ter insultado mesmo agora a sua tia? Interrogou um segundo cavaleiro, com espanto justificado. Ele tem estado sempre aqui sentado. Foram as suas palavras. Insistiu Sime. Ameaçador. Eu não falei em nada. Declarou o marquês Traço. Excepto acerca da banda. Disse que gostava de ouvir Wagner bem tocado. É uma alusão à minha família. A minha tia tocava mal Wagner. É um assunto doloroso, acerca do qual estamos sempre a ser insultados. Isto parece-me muito extraordinário. Observou o cavaleiro que era da Coré, olhando duvidoso para o marquês. A seguro-lhe, disse Sime, inflamado, que toda a conversa estava recheada de ilusões sinistras ao freaco da minha tia. Mas que tolice, exclamou o segundo cavaleiro. Pela minha parte, durante a última meia hora não disse nada senão que gostava de ouvir cantar aquela rapariga de cabelo preto. Lá está outra vez, gritou Sime, indignado. A minha tia era ruiva. Parece-me, declarou o outro, que o senhor procura apenas um pretexto para insultar o marquês. Benzo Deus, exclamou Sime, virando-se para ele. Que esperto que o senhor é. O marquês ergueu-se, com os olhos a fazcarem como o de um tigre. Quer provocar-me, gritou. Procura abater-se comigo. Deus, nunca ninguém procurou durante muito tempo. Estes cavaleiros talvez quererão ser minhas testemunhas. Temos ainda quatro horas de dia. Bater-nos-emos esta tarde. Sime fez uma vênia graciosíssima. Marquês, a sua conduta é digna da sua fama e do seu nome. Permita-me que consulte uns momentos os cavaleiros em cujas mãos me entregarei. Em três longas passadas juntou-se aos companheiros. E estes, que tinham visto seu ataque inspirado pelo champanhe e ouvido as suas explicações idiotas, ficaram espantados com o seu ar. Porque agora a volta estava perfeitamente sóbrio, um pouco pálido. E falou-lhes em voz baixa e enérgica. Está feito. Disse-lhes. Rouco traço. Vou me bater com a fera. Olhem lá e oisão bem. Não há tempo para conversa. Vocês são as minhas testemunhas e têm de tratar de tudo. Insistam, mas insistam absolutamente, que o duelo tenha lugar amanhã depois das 7, a fim de eu poder evitar que ele apanhe o comboio das 7.45 para Paris. Se perde esse comboio, não chega a tempo para o atentado. Não pode recusar-se a ceder nesse ponto tão pouco importante de tempo e lugar. Mas fará o seguinte. Escolherá um campo próximo de um apeadeiro onde possa apanhar o comboio. É um grande espadachim e espera despachar-me a tempo. Mas eu também não esgrimo mal. E conto aguentá-lo. Pelo menos até o fazer perder o comboio. Depois talvez ele me mate para se consolar. Percebem? Óptimo. Então vou apresentá-los a uns encantadores amigos meus. E, levando-os através do terraço, apresentou-os, sob dois nomes muito aristocráticos, de que nunca tinham ouvido falar. As testemunhas do Marquês. Simi tinha vezes os espasmos de grande senso, o que fazia parte do seu carácter. Eram intuições poéticas. E chegavam vezes exaltação profética. Neste caso calculara bem a atitude do seu adversário. Quando o Marquês soube, pelas suas testemunhas, que Simi só se bateria de manhã, de certo compreendeu que se levantar um obstáculo entre ele e os seus afazeres bombistas na capital. Naturalmente, não podia explicar isto aos amigos. Isso escolheu a solução que Simi previra. Sugeriu às testemunhas que escolhessem um picanocampo perto da linha férrea e confiou com fatalismo na primeira estocada. Quando chegou, com o maior dos sangues freilhos, ao campo de honra, ninguém adivinharia sua preocupação pela viagem, de mãos nas algebeiras, chapéu de palha no alto da cabeça, belo rosto bronzeado ao sol. Mas o estranho talvez achasse esquisito que da sua comitiva fizessem parte, além das testemunhas com as espadas, dois criados com uma mala e um cesto com almoço. Apesar de cedo, o sol encharcava tudo com o seu calor, e Simi ficou vagamente surpreendido de ver, entre a erva alta que lhe chegava aos joelhos, tantas flores primaveris, douradas e prateadas. À excepção do marquês, estavam todos em trajes de cerimônia, sombrios e solenes, com chapéus altos que pareciam panelas. Em especial o doutorzinho, com o acréscimo dos óculos pretos, parecia um cangalheiro de comédia. Simi não podia deixar de notar um contraste cômico entre este cerimonial de enterro e o prado viçuoso e brilhante, com flores bravas toda parte. Mas, na realidade, este contraste cômico entre os bulbos amarelos e os chapéus negros não era mais que um símbolo do contraste entre os bulbos amarelos e o tenebroso caso. À direita havia um bosquesito, ao longe, à esquerda, a curva longa da via ferré, que ele estava, pode dizer-se, defendendo contra o marquês, de quem era a meta e o caminho da fuga. Em frente, atrás do pequeno grupo dos seus adversários, via, como uma nuvem colorida, um bosque de amendoeiras em flor, que se destacava sobre a linha terno e do mar. O membro da legião de honra, que se chamava do Croix e era coronel, aproximou-se, com grande cerimônia, do professor e do doutor Boo e sugeriu que a luta terminasse com o primeiro ferimento grave. Contudo o doutor Boo, que fora cuidadosamente instruído Simi sobre este ponto, insistiu, com grande dignidade e péssimo francês, que devia continuar até um dos contendores ser posto fora de combate. Simi contava poder evitar inutilizar o marquês, e evitar que este o inutilizasse, pelo menos durante vinte minutos, e isso daria tempo a que passasse o comboio para Paris. Para um homem de pereça e valor, tão famoso como o Monsier de S.T. Eustache, disse solenemente o professor Traço, deve ser indiferente o método adoptado, e o nosso constituinte tem fortes razões para exigir um combate mais demorado, razões essas cuja delicadeza me impede de ser explícito, mas cuja justiça e honorabilidade eu. Peste, exclamou atrás dele o marquês, cujo rosto se toldara. Acabemos com a conversa e comecemos, e dizendo isto cortou uma flor com uma bengalada. Simi compreendeu esta impaciência descortesa e, instintivamente, olhou cima do ombro a ver se avistava o comboio. Mas no horizonte não havia qualquer fumo. O coronel do Croix ajoelhou e abriu o estojo, do qual tirou um par de espadas gêmeas que cintilaram ao sol como duas línguas de fogo branco. Ofereceu uma marquês, que agarrou-se em cerimônia, e a outra acime, que pegou nela, dobrou-a, balançou-a, com a máxima demora compatível com a dignidade. Depois o coronel tirou outro par de lâminas, ficou com uma, entregou a outra ao Dr. Boo e colocou os contendores nos seus lugares. Ambos os combatentes tinham tirado os casacos e os coletes, e empunhavam as espadas. As testemunhas postaram-se ao lado da linha de combate, também de espadas desembainhadas. Mas ainda assombrios nos seus freiaques e chapéus altos. Os duelistas saudaram-se. O coronel disse solenemente comecem. E as duas lâminas tocaram-se e tilintaram. Quando o choque dos ferros se transmitiu ao braço de Simi, todos os medos fantásticos que tiveram no decorrer de tal aventura se lhe varreram da ideia. Como os sonhos desaparecem ao acordar na cama. Lembrava-se nitidamente deles e classificava-os como simples ilusões dos nervos. Como o medo do professor fora o medo dos acidentes tirânicos de um pesadelo. Como o medo do doutor fora o medo do vácuo da ciência. O primeiro fora o velho temor de que acontecesse um milagre. O segundo temor moderno e mais desesperado de que o milagre se não pudesse dar. Mas via que esses medos eram fantasias. Porque agora estava frente a frente com a grande realidade do medo da morte. Com o seu senso comum, cru e sem piedade. Sentia-se como um homem que acordasse, na manhã em que ia ser enforcado. De um sonho em que caía um precipício. Porque assim que vir o sol brilhar na lâmina do seu antagonista e sentir as duas línguas de aço, vibrante como seres vivos, tocarem-se, reconhecerá logo que o seu inimigo era um temível combatente. E que provavelmente soara a sua última hora. Sentia um valor real e estranho em toda a terra a sua volta. Na erva sob os seus pés. Sentia o amor à vida em todas as coisas vivas. Quase imaginava que ouvia a erva crescer. Que onde ele estava nasciam e desabrochavam flores novas. Flores vermelhas de sangue. Doiradas e azuis. Cumprindo toda a pompa da primavera. E quando seus olhos se desviaram um instante do olhar calmo e hipnótico do marquês. Viram o bosquezito de amendoeiras que se divisava no horizonte. Sentia que, se qualquer milagre escapasse, estaria pronto a ficar toda a vida sob aquelas amendoeiras sem desejar mais nada neste mundo. Mas enquanto a terra, o céu e tudo o resto tinham a beleza viva de uma coisa perdida. A outra metade do seu cérebro estava límpida como cristal. E ele parava a ponta do adversário com uma perícia automática. De que não se supusera capaz. Uma vez a espada do antagonista correu-lhe ao longo do pulso. Deixando um rastro de sangue. Mas ou não viram isto? Outras citamente ignoraram-no. Volta e meia repostava. E uma ou duas vezes julgou tê-lo tocado. Mas, como não viu sangue nem na ponta da lâmina nem na camisa do adversário. Supós ter se enganado. Seguiu-se o intervalo e a troca de lugares. Arriscando-se a tudo perder. O marquês, deixando um instante de fitar o adversário. Lançou, cima do ombro. Um olhar para a linha férrea à sua direita. Depois voltou-se para Simi. Com o rosto transfigurado como o de um demônio. E começou a bater-se como se tivesse vinte armas. O ataque foi tão rápido e furioso que a espada brilhante parecia uma chuva de flechas faiscantes. Simi não tinha oportunidade de olhar para a linha. Mas não precisava de o fazer. Adivinhava a causa do frenesi do marquês. Estava visto o comboio para Paris. Mas a energia mórbida do marquês foi demasiado longe. Duas vezes a parada de Simi lhe atirou com a ponta para longe. E a terceira resposta foi tão rápida que não houve dúvidas sobre o toque. A espada de Simi dobrou-se com o peso do corpo do marquês. No qual se espetara. Simi tinha tanta certeza de que enterrar a lâmina no inimigo. Como um jardineiro tem ao enterrar a pá na terra. E no entanto o marquês desprendeu-se sem dificuldade. Simi ficou a olhar como um idiota para a ponta da espada. Não estava tinta de sangue. Fez-se um momento de silêncio absoluto. Depois foi Simi que, cheio de curiosidade, se lançou ferozmente sobre o outro. Como calculara de início, o marquês era, de um modo geral, melhor esgrimista do que ele. Mas naquele momento parecia distraído e em desvantagem. Lutava desordenada e até debilmente. Olhando constantemente para a linha. Como se temesse mais o comboio do que a espada. Seu lado, Simi combatia ferozmente. Mas com cautela. Com fúria intelectual. Desejoso de desvendar o enigma da sua espada sem sangue. Para isso apontava de preferência a garganta e a cabeça. Um minuto e meio depois a ponta entrava no pescoço do adversário. Baixo do queixo. Saiu limpa. Meio louco. Lançou outro a estocada. Refez o que deveria ser um rasgão sangrento no rosto do marquês. Mas não apareceu nenhum rasgão. Um momento o céu de Simi todoou-se de novo com temores sobrenaturais. Certo que a vida daquele homem estava enfeitiçada. Mas este novo terror espiritual era mais terrível do que a simples confusão mental provocada pela perseguição do paralítico. O professor era apenas um gnomo. Este homem era um diabo. Talvez fosse o próprio demônio. Certo é que três vezes lhe enterraram a espada no corpo e não fiz sinal disso. Ao pensar nisso reagiu. E dentro dele cantou tudo o que tinha de bom. Como o vento canta nos topos da árvores. Lembrou-se de tudo quanto na sua aventura era humano. Das lanternas chinesas de Safron Park. Do cabelo ruivo da rapariga do jardim. Dos marítimos a beberem cerveja junto às docas. Dos seus leais companheiros que ali estavam a apoiá-lo. Talvez tivesse sido eleito para. Como paladino de todas aquelas coisas frescas e bondosas. Cruzar armas com o inimigo de toda a criação. Afinal. Disse para consigo. Sou mais que um demônio. Sou um homem. Posso fazer uma coisa que o próprio Satanás não pode. Morrer. E ao pensar nisto ouviu ao longe o apito. Cujo som em breve seria um trovão. Do comboio para Paris. Voltou a combater com ligeireza sobrenatural. Como um mau metano ansioso pelo paraíso. À medida que o comboio se aproximava. Imaginou ver o povo de Paris erguer arcos floridos. E tomou parte no ruído crescente na glória da grande república. Cuja porta ele defendia contra o inferno. As suas ideias elevaram-se cada vez mais com o ruído crescente do comboio. Que terminou, orgulhosamente, num apito penetrante e prolongado. O comboio parara. Subitamente, com espanto de todos. O marquês deu um salto para trás. Para longe do alcance do adversário. E atirou fora a espada. O salto foi maravilhoso. E mais ainda porque um momento antes simile mergulhar a espada na coxa a ponto alto. Gritou o marquês. Em tom que não admitia desobediência. Tenho uma declaração a fazer. Que sucedeu? Perguntou, espantado, o coronel do Cruyx. Houve alguma irregularidade? Há de certo algures uma irregularidade. Disse o doutor Bull, que estava um pouco pálido. O nosso constituinte já feriu o marquês pelo menos quatro vezes. E ele está na mesma. O marquês levantou a mão. Com um estranho ar de paciência sepulcral. Favor, deixem-me falar. É muito importante. M.E.R. Simi, continuou, virando-se para o seu adversário traço. Estamos hoje a combater. Se não me engano, porque ontem manifestou o desejo de me puxar o nariz. Faz-me o favor de puxar agora, o mais depressa possível. Tenho de apanhar o comboio. Protesto contra esta irregularidade. Exclamou, indignado, o doutor Bull. É de facto um caso sem precedentes. Disse o coronel do Cruyx, mirando atentamente o seu constituinte. Parece-me que houve um caso em que a meio do combate se trocaram as armas, a pedido de um dos adversários. Mas o nariz não é uma arma. Puxa-me ou não o nariz? Gritou, exasperado. O marquês. Vamos, vamos. M.E.R. Simi. Já que o queria fazer, faça-o. Não imagina a importância que isso tem para mim. Não seja egoísta. Puxe já. E inclinou-se ligeiramente, com um sorriso encantador. O comboio para Paris entrou, rangendo e bufando, numa estaçãozinha atrás da colina próxima. Simi sentiu que já mais de uma vez experimentara no decorrer destas aventuras, a sensação de que uma onda, horrível e sublime, levantada para o céu, desabava. Movendo-se num mundo de que só compreendia metade. Deu dois passos em frente e agarrou o nariz patrício do notável aristocrata. Puxou com força e ficou com ele na mão. Permaneceu imóvel durante alguns segundos, olhando com solenidade idiota para o apêndice de cartão que tinha entre os dedos. Enquanto o sol, as nuvens e os montes arborizados presenciavam a estúpida cena. Foi o marquês que, em voz alta e radiante, quebrou o silêncio. Se a minha sobrancelha esquerda servir a alguém, aqui está, coronel do Cruex. Favor, aceite a minha sobrancelha. Talvez um dia lhe seja útil. E, arrancando gravemente a sobrancelha negra e a circa, que trouxe atrás dela metade da testa bronzeada, ofereceu-a cortesmente ao coronel, que estava mudo e vermelho de fúria. Se soubesse, vociferou, que estava servindo de testemunha a um poltrão que se enxumaça para combater. Bem sei, bem sei, gritou o marquês, de cabeça perdida, espalhando pelo campo pedaços da sua pessoa. Labura num erro, mas eu agora não posso explicar. Já lhe disse que o comboio entrou na estação. Pois bem, disse com ferocidade o doutor Boutraço, o comboio há de sair da estação e não o levará a si. Sabemos muito bem qual a obra diabólica. O misterioso marquês ergueu as mãos, desesperado. Parecia um espantalho. Ali é o sol, com metade do rosto primitivo arrancado e a outra metade a contrair-se baixo. Fazem-me doido. O comboio. Não irá no comboio, declarou Simi com firmeza, agarrando na espada. O estranho personagem virou-se para Simi, e pareceu concentrar-se para um esforço sublime antes de falar. Seu idiota. Seu asno. Seu cabeça de burro. Seu imbecil. Gritou sem respirar. Seu palerma. Seu estúpido. Seu parvalhão. Seu. Não vai no comboio. Repetiu Simi. E que raio haveriam de querer ir no comboio? Berrou o outro. Todos nós o sabemos. Disse. Com severidade. O professor. Vai a Paris deitar uma bomba. Vou a Jericó deitar bichas de rabiar. Gritou o outro. Arrancando os cabelos. Que descolaram facilmente. Estão todos com um amolecimento cerebral. Não veem quem eu sou? Julgam que eu queria apanhar aquele comboio? Podiam passar vinte comboios para Paris. Raios partam os comboios para Paris. Então o que quer? Indagou o professor. O que quero? Não apanhar o comboio. Mas sim que o comboio não me apanhe. E agora? Já está. Lamento informá-lo. Disse Simi. Embaraçado. De que as suas objeções não me impressionam. Talvez se tirar os restos da sua testa original e parte do que foi o seu queixo. Se torne mais explícito. A lucidez mental realiza-se de várias formas. Que quer dizer com isso de o comboio apanhar? Pode ser apenas fantasia literária minha. Mas, no entanto, acho que deve ter qualquer significado. Quer dizer tudo e o fim de tudo. Domingo apanhou-nos. Apanhou-nos. Repetiu. Estupefacto. O professor. Que quer dizer com isso? Apanhou-nos. A polícia. Está claro. Disse o Marquês. Arrancando o resto da máscara. A cabeça que ficou à vista era loira e bem penteada. Vulgar na polícia inglesa. Mas o rosto estava extraordinariamente pálido. Sou o inspector Hattcliffe. Disse. Tão rapidamente que chegou a ser ríspido. O meu nome é muito conhecido na polícia e vejo bem que pertencem a ela. Mas se duvidam da minha identidade. Tenho cartão. E começou a tirar da algebeira um cartão azul. O professor fez um gesto cansado. Ponto favor. Não o mostre. Os que temos chegam para encher um cesto de papéis. O homenzinho chamado Brutinha. Como muitos que parecem possuir vivacidade ordinária. Saídas de bom gosto. Aqui foi de certo ele que salvou a situação. No meio dessa extraordinária cena de transfiguração. Avançou. Com toda a dignidade e responsabilidade de testemunha. E dirigiu-se às duas testemunhas do Marquês. Cavaleiros. Todos nós lhes devemos uma explicação. Mas asseguro-lhes que não foram vítimas. Como imaginam. De uma brincadeira de mau gosto. Ou mesmo de algo de menos digno de homens honrados. Não perderam o seu tempo. Porque ajudaram a salvar o mundo. Não somos bobos. Mas sim homens desesperados em guerra contra uma vasta conspiração. Uma sociedade secreta de anarquistas persegue-nos como se fôssemos coelhos. E não se trata de infelizes loucos que, devido a fome ou a filosofia germânica, atirem bombas aqui e acolá. É uma igreja, rica, poderosa e fanática. Uma igreja do pessimismo oriental. Que tem ponto de fé destruir a humanidade como se fosse vérmina. Quanto à energia com que nos perseguem. Calculam-na pelo fato de sermos obrigados a usar disfarces e fazer destas palhaçadas. De que foram vítimas e de que pedimos nos desculpem. A testemunha mais nova do marquês. Um homem baixo. De bigode preto. Fez uma vênia cortês e disse. Traço está claro que aceitamos as desculpas. Mas minha vez lhe peço me desculpem se me recusar a acompanhá-los mais longe nas vossas tribulações. E se me despeço. Não é vulgar ver um distinto concidadão. Uma pessoa das nossas relações. Desfazer seus bocados em pleno campo. E acho que para um dia chega. Coronel do Cruex. Não desejo de forma alguma influenciar a sua conduta. Mas se sente, como eu. Que a nossa presente companhia é um tanto anormal. Eu volto para a cidade. O coronel seguiu automaticamente. Mas depois cofiou o bigode branco e considerou. Eu não vou. Se estes cavaleiros estão metidos num sarilho com bandidos desse quilate. Acompanhe-os. Lutei pela freiança. E seria duro não poder lutar pela civilização. O doutor Bull atirou o chapéu ao ar. Aos vivas. Como se estivesse num comício. Não faça tanto barulho. Disse o inspector Hatchcliffe. Domingo pode ouvir-nos. Domingo. Exclamou o doutor Bull. Deixando cair o chapéu. Sim. Retorqueu o Hatchcliffe traço. Pode ser que esteja com eles. Com quem? Perguntou Simi. Com a gente que veio no comboio. O que diz não faz sentido. Começou Simi traço. Mas de facto. Meu Deus. Gritou de súbito. Como se viesse ao longe uma explosão. Se isto é verdade. Todos nós que pertenciamos ao conselho anarquista éramos contra a anarquia. Éramos todos detectives. A excepção do presidente e do seu secretário particular. Que significa isto? Que significa? Replicou o novo polícia. Com incrível violência. Significa que estamos prontos. Você não conhece Domingo? Não sabe que as suas partidas são sempre tão grandes e tão simples que ninguém pensa nelas? Quer alguma coisa mais característica de Domingo do que isto? Colocar todos os seus inimigos mais poderosos no supremo conselho e depois arranjar as coisas de modo que ele não seja supremo. Digo-lhes isto. Ele comprou todas as empresas. Capturou todos os cabos telegráficos. Tem o domínio de todas as linhas férreas. Em especial daquela. E apontou com o dedo trêmulo para o pequeno apeadeiro. Tudo lhe obedecia. Meio mundo estava pronto a erguer-se a sua voz. Mas havia apenas talvez cinco pessoas que lhe resistiriam. E o demônio coloca-as no supremo conselho. A gastarem o tempo a espiar-se uns aos outros. Somos idiotas. E foi ele que planeou todas as nossas idiotices. Domingo sabia que o professor perseguiria Simi através de Londres. E que este viria a freiança a combater comigo. Entretanto combinava grandes massas de capital. Apoderava-se de grandes linhas telegráficas. Enquanto nós. Cinco idiotas. Nos perseguíamos uns aos outros. Como crianças a brincar a cabra cega. E então? Disse Simi. Com energia. Então, retorquei o outro. Subitamente calmo. Encontrou-nos hoje a brincar a cabra cega num campo de grande beleza rústica e extrema solidão. Provavelmente já domina o mundo. Só lhe falta dominar este campo e os trouxas que neles se encontram. E desde que desejam saber qual a minha objecção à chegada do comboio. Vou lhes dizer. É que neste momento ou domingo ou um secretário se apiaram dele. Simi soltou um berro involuntário e todos olharam para a estação distante. Na verdade, uma massa considerável de gente parecia deslocar-se na direcção deles. Mas estavam longe demais para os poderem distinguir. Era hábito do extinto marquês de S.T. Eustache. Disse o novo polícia. Sacando de um estojo de couro. Trazer sempre consigo um binóculo de teatro. O presidente ou o secretário perseguem-nos com aquela gente. Apanharam-nos num belo local sossegado. Onde não teremos tentações de quebrar os nossos juramentos e chamar a polícia. Doutor Bull, creio que com estes verá melhor do que através dos seus óculos tão decorativos. Entregou o binóculo ao doutor. Que tirou imediatamente os óculos e pôs aos olhos o instrumento. Talvez o caso não seja tão mal. Disse o professor. Um tanto assustado. São muitos. De certo. Mas pode ser que se trate de turistas vulgares. Acha que os turistas vulgares? Perguntou Bull. Vendo pelo binóculo. Usam máscaras negras a tapar-lhes metade do rosto. Simi arrancou-lhe o binóculo das mãos e espreitou ele. A maioria dos componentes da multidão que avançava pareciam normais. Mas era verdade que dois ou três dos que marchavam na frente usavam mascarilhas quase até a boca. Este disfarce era muito completo. Em especial aquela distância. E Simi nada pôde concluir das faces rapadas dos homens que vinham conversando à frente. Mas num dado momento todos sorriram e num deles o sorriso foi só de um lado da face. Capítulo 11. Os criminosos perseguem a polícia. Simi baixou o binóculo. Suspirando de alívio e limpando o testa. O presidente não vem com eles. Vale a nos isso. Mas eles ainda mal se veem no horizonte. Disse. Assombrado. O coronel. Mal refeito ainda da rápida. Se bem que Cortez. Explicação do doutor Bull. Como é possível distinguir o vosso presidente no meio daquela multidão? Como distinguiria um elefante branco que viesse com eles? Respondeu. Um tanto irritado. Simi. Como diz. E muito bem. Ainda mal se vê no horizonte. Mas se ele lá estivesse. Deus. Creio que o chão temeria. Depois de um momento de silêncio. Ratcliffe disse. Decidido e lúgubre. Traço claro que o presidente não vem com eles. Prover a Deus que viesse. É mais provável que. A estas horas. Atravesse Paris em triunfo. Ou esteja sentado nas ruínas da catedral de São Paulo. Isso é absurdo. Exclamou Simi. Deve ter acontecido alguma coisa na nossa ausência. Mas ele não podia conquistar o mundo só de uma arrancada. É verdade. E freio anziu a testa. Olhando na direcção dos campos distantes. Que circundavam o apeadeiro traço. É verdade que se aproxima uma gote de gente. Mas também não é o exército que julga. Oh. Esses. Disse desdenhosamente o novo detectivo e traço. Não. Não são uma grande força. Mas digo-lhe com freio anqueza que estão calculados precisamente para o nosso valor. E. Meu rapaz. No universo de domingo pouco contamos. Ele domina todas as linhas. Todos os telégrafos. E considera que liquidar o supremo conselho é uma insignificância. Uma coisa como um bilhete postal. O secretário particular chega para tratar disso. E cuspiu na erva. Depois virou-se para os outros. Austeramente. Há muito a dizer em favor da morte. Mas se alguém prefere a outra alternativa. Aconselho a seguir-me. Voltando-lhes as largas costas. Dirigiu-se energicamente e em silêncio para o bosque. Os outros olharam em cima dos ombros e viram que a negra nuvem humana abandonava a estação e atravessava, com disciplina misteriosa, a planície. Já viam, a olho nu, nos rostos mais avançados, as manchas negras das máscaras. Voltaram-se e seguiram Hattcliffe, que já chegaram ao bosque e desapareceram entre as árvores cintilantes. O sol tornara a erva seca e quente. Isso, ao penetrarem no bosque, sentiram o choque refrigerante da sombra. Como nadadores ao mergulharem em poças escuras. O interior do bosque estava repleto de luz fragmentada e de sombras irregulares. Formavam um véu trêmulo, lembrando uma projecção cinematográfica. Se me mal podia ver os vultos materiais dos companheiros, devido aos tons de sol e sombra que sobre eles incidiam. Agora parecia a cabeça de um, iluminado uma claridade que se poderia atribuir a Rembrandt, enquanto todo o resto desaparecia, e logo a seguir viam-se as mãos fortes e brancas do outro, cujo rosto era o de um negro. O ex-marquês puxara o chapéu de palha para os olhos, e a sombra da aba cortava-lhe-a em duas, de tal forma que parecia usar uma das mascarilhas dos perseguidores. Esta fantasia explica a sua imaginação de Simi. Teria ele próprio uma máscara? Haveria na realidade alguém mascarado? Seria alguém alguma coisa? Este bosque enfeitiçado, no qual os rostos humanos se tornavam alternadamente pretos e brancos, no qual os seus vultos cresciam à luz do sol e desapareciam em seguida na noite. Este caos de claro escuro parecia-lhe um símbolo perfeito do mundo em que se moveram nos últimos três dias. Esse mundo no qual os homens arrancavam as barbas, os óculos, o nariz, e se transformavam noutras pessoas. Aquela trágica confiança em si, que sentira quando julgara ser o marquês um demônio, desabora desapareceram inexplicavelmente, agora que sabia ser o marquês um amigo. Sentia vontade de perguntar, em seguida a todas estas confusões, o que era um amigo e o que era um inimigo. Haveria alguma coisa separada daquilo que parecia ser? O marquês tirara o nariz e transformara-se num detective. Se ele próprio tirasse a cabeça, não se transformaria num elfo. Afinal, não seria tudo como este matagal desconcertante, este bailado de luz e escuridão. Tudo era uma visão. Uma visão sempre imprevista e sempre esquecida. Porque, no âmago daquele bosque salpicado pela luz do sol, Gabriel Simi descobrir o mesmo que muitos pintores modernos lá tinham encontrado. Encontrar aquilo a que os modernos chamam impressionismo, que é outro nome para o septicismo final que não encontra base no universo. Assim como um homem com sonhos maus tenta gritar e acordar, Simi tentou, num esforço desesperado, arrojar de si esta última e pior das fantasias. Em duas passadas impacientes alcançou aquele que usava o chapéu de palha do marquês, aquele agora conhecido Raticulife. Numa voz exageradamente alta e alegre, quebrou o silêncio profundo e começou a conversar. Posso indagar para onde vamos? As dúvidas da sua alma haviam sido tão sinceras, que sentiu alegria ao ouvir o companheiro responder com voz humana. Temos de atravessar a cidade de Lancie para chegarmos ao mar. Parece-me a região com menos probabilidade de estar ao lado deles. O que quer dizer com isso? Eles não podem dominar assim o mundo. Há certamente muitos trabalhadores que não são anarquistas. E se assim não fosse, certamente simples multidões não poderiam vencer a polícia e os exércitos modernos. Simples multidões, repetiu, trocista, o seu novo amigo. Com que então você fala de massas e de classe operária? Como se fosse disso que se tratasse. Você tem essa ideia fixa e idiota que a anarquia virá dos pobres. Por quê? Os pobres têm sido rebeldes, mas nunca foram anarquistas. Têm mais interesse do que quaisquer outros na existência de governos decentes. Quem está verdadeiramente ligado à pátria é o homem pobre. O rico não. Esse pode partir no seu iate para Nova Guiné. Os pobres às vezes repontam serem mal governados. Os ricos têm repontado sempre contra qualquer forma de governo. Os aristocratas foram sempre anarquistas. Tem como exemplo as guerras dos barões. Tudo isso é muito bonito. Como conferência sobre a história da Inglaterra dedicada às crianças. Mas ainda não atingia sua aplicação. É serem a maioria dos colaboradores de domingo milionários americanos e sul-africanos. Isso domina e as comunicações. E isso os quatro últimos paladinos da polícia antienarquista fogem através de um bosque como se fossem coelhos. Milionários. Compreendo. Disse Simi. Pensativo. São quase todos loucos. Mas apoderar-se de alguns velhotes ruins e com manias é uma coisa e apoderar-se de grandes nações cristãs é outra. A postaria o nariz que tem um nem como o domingo não seria, em parte alguma, capaz de converter um indivíduo são e normal. Depende da espécie de indivíduo a que se refere. Exemplo. Nunca seria capaz de converter aquele. Afirmou Simi. Apontando na sua frente, tinham chegado a um espaço aberto, iluminado pelo sol, que acima e pareceu a volta definitiva do seu bom senso. E no meio da clareira estava uma figura que, com uma atualidade quase terrível, bem poderia representar o senso comum. Um robusto campônio friancês, queimado pelo sol manchado de suor, sério, com a seriedade infinita das pequenas tarefas necessárias, cortava lenha com um machado. O seu carro estava perto, já meio cheio de lenha, e o cavalo, que pastava na erva, era como o dono, valoroso sem ser desesperado, como ele, chegava a ser fluorescente, mas parecia triste. O homem era um normando, mais alto que o comum dos franceses, muito anguloso, e o seu vulto sombrio projetava-se em negro num quadrado de luz solar, como um freisco representando uma alegoria ao trabalho sobre fundo de ouro. O senhor, sim, me diz, gritou Ratcliffe para o coronel, que este homem, pelo menos, nunca será anarquista. O senhor, sim, me tem muita razão, respondeu, rindo, o coronel do croix traço, mas que não seja porque ele tem propriedade a defender. Mas esqueci-me que no vosso país não estás habituados a camponeses ricos. Ele parece pobre, disse, duvidoso. O doutor Boo, e é rico precisamente isso. Tenho uma ideia, exclamou o doutor Boo. Quanto levará ele a nos dar uma boleia no carro? Esses cães vêm a pé e rapidamente nos distanciaríamos deles. Dê-lhe o que for preciso, declarou sim, peremptoriamente. Trago comigo um monte de dinheiro. Isso nunca, opôs-se o coronel. Não lhes terá respeito se não discutirem o preço. Oh, se ele regatear, começou, impaciente, o doutor Boo ponto regateia, porque é um homem livre. Você não compreende, ele não apreciaria a generosidade. Não é uma gorjeta que lhe vão dar. Pareciam já ouvir o ruído dos pés dos seus estranhos perseguidores. Mas tiveram de parar e marcar passo enquanto o coronel falava ao lenhador, tagarelando e discutindo como em dia de mercado. Contudo, passados quatro minutos, verificaram que o coronel tinha razão, porque o lenhador acedeu, não com o servilismo vago de um que dão bem pago, mas com a seriedade de um advogado que recebeu os honorários devidos. Aconselhou-os a dirigirem-se a uma pequena estalagem nos Montes Sobranceiros Alancy, onde o estalajadeiro, um velho soldado que se tornara devoto com a idade, certo simpatizaria com eles, e talvez mesmo corresse riscos para os auxiliar. Em vista disso, todos se empilharam em cima dos touros de madeira e disseram aos solavancos a outra encosta, mais íngreme, da mata. O carro, apesar de pesado e desconjuntado, andava depressa e em breve tiveram a sensação inebriante de se distanciarem definitivamente desses, fossem quais fossem, que os perseguiam. Por quê? Afinal, o enigma de como os anarquistas tinham conseguido todos aqueles adeptos subsistia. Bastara-lhes a presença de um só homem. Haviam fugido à vista do sorriso deformado do secretário. De vez em quando Simi olhava para trás, para o exército que os seguia. À medida que, com a distância, a massa se tornou menor, Simi começou a ver a encosta que antecedia e dominava, através da qual se deslocava a multidão, negra e formada em quadrado, parecendo uma barata monstruosa. Devido à excelente visibilidade e os magníficos olhos quase telescópicos, via perfeitamente essa massa de homens. Distinguia-os individualmente, mas aumentava o seu espanto pela maneira como se deslocavam, parecendo um só homem. Pareciam trajar fatos escuros e chapéus vulgares, como a multidão usual das ruas, mas não se dispersavam várias linhas de ataque, como seria natural numa turba vulgar. Moviam-se com uma espécie de mecânica maldosa e terrível, como um exército de autômatos. Chamou para isto a atenção de Raticulife. Isso é disciplina, respondeu a polícia. É domingo. Está talvez a 500 milhas de distância, mas eles temem-no, como temem Deus. Marcham com regularidade, e aposto que falam e pensam com regularidade. Mas o importante para nós é estarem também desaparecendo com a mesma regularidade. Simi concordou com a cabeça. Na verdade, a mancha negra dos perseguidores tornava-se cada vez menor à medida que o campone incitava o cavalo. O nível da paisagem, apesar de no conjunto ser plano, descia do lado mais afastado da mata. Empregas de grande declive na direcção do mar, parecendo-se um pouco com as encostas das dunas de Sussex. Diferenciava-se porque em Sussex a estrada seria tortoosa e cheia de curvas, junto a um ribeirinho. Enquanto a que a branca rua Freancesa se desenrolava em frente deles como uma cascata. O carro desceu aos solavancos. E em breve, depois de o declive se tornar mais áspero, viram lá embaixo o portinho de lance e o grande círculo azul do mar. A nuvem imóvel de inimigos desaparecera completo do horizonte. O carro contornou um grupo de humeiros, e o focinho do cavalo quase bateu na de um velhote. Sentado nos bancos em frente de um pequeno café, lhe solei o dor. O camponês grunheu uma desculpa e apeou-se. Os outros imitaram um, 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 e cumprimentaram cortesmente o velho, porque era evidente, pelos seus modos, ser ele o dono da pequena taberna. Era um velhote de cabelos brancos, rosto maciço, com olhos sonolentos e bigode grisalho, gordo, sedentário e muito ingênuo, de um tipo bastante vulgar em freiança. Mas mais ainda nas regiões católicas da Alemanha aponta tudo nele. O cachimbo, a caneca de cerveja, as flores e a colmeia, sugeria uma paz ancestral. Mas, quando as visitas entraram na sala, viram a espada pendurada na parede. O coronel, que cumprimentou o estalajadeiro como se fosse um velho amigo, passou rapidamente a sala de jantar, sentou-se e mandou ouvir refreiscos. A decisão militar do seu acto interessou-se-me, que se sentou junto dele e, quando o velho estalajadeiro se ausentou, aproveitou a ocasião para satisfazer a curiosidade. Coronel, permita-me uma pergunta, disse em voz baixa, qual a razão que viemos aqui? O coronel do Croix sorriu. Duas razões, meu caro senhor, e vou-lhe primeiro dar, não a mais importante, mas a mais prática. Viemos aqui ser o único sítio, vinte milhas em redor, onde há cavalos. Cavalos, repetiu-se-me, admirado. Sim, cavalos. Se querem de facto escapar aos vossos perseguidores, só com cavalos o conseguirão. A não ser, está claro, que tenham motos ou bicicletas nas algebeiras. E para onde nos aconselha a ir? Perguntou, duvidoso, Simi, sem a menor hesitação, e o mais depressa possível, a esquadra, que fica para o lado da cidade. O meu amigo, a quem servi de testemunha em circunstâncias um tanto estranhas, parece-me exagerar muito as possibilidades de um levantamento geral. Mas mesmo ele não dirá, suponho eu, que não estarão em segurança junto dos gendarmes. Simi acenou gravemente a cabeça e disse, traço e qual a sua outra razão para que vir? A minha outra razão para que vir, respondeu, sobriamente, do Croex, foi não achar mal ver um ou dois homens bons quando se está, possivelmente, perto da morte. Simi olhou para a parede e viu um quadro religioso, patético e toscamente pintado. Depois disse, tem razão, e, quase a seguir. Já alguém tratou dos cavalos? Já, pode estar certo de que dei as minhas ordens assim que entrei. Esses vossos inimigos não davam a impressão de apressados, mas estavam de facto a mover-se com rapidez maravilhosa, como um exército bem instruído. Não julgava que os anarquistas tivessem tanta disciplina. Os senhores não têm um momento a perder. Quase simultaneamente a esta freiaze, o velho estalajadeiro de olhos azuis e cabelo branco entrou na sala e anunciou estarem lá fora seis cavalos aparelhados. Seguindo o conselho de do Croex, os outros cinco muniram-se de alguma comida e de vinho e, conservando as espadas de duelo como únicas armas ao seu dispor, partiram a galope pela estrada branca e íngreme. Os dois criados, que tinham transportado a bagagem do marquês, quando este ainda era marquês, ficaram, como um acordo, no café, a beber, o que não lhes desagradou nada. Esta altura o sol da tarde descia no ocidente, e se me viu, à luz dos seus raios, o vulto robusto do velho estalajadeiro a tornar-se cada vez menor, mas ainda de pé e a segui-lo com o olhar, em silêncio, com o sol a brilhar no cabelo prateado. Veio-lhe uma fantasia, fixa e supersticiosa, induzida pela frease casual do coronel, talvez fosse, de facto, este último desconhecido honesto que veria sobre a terra. Olhava ainda para este vulto que desaparecia, já não sendo mais que um ponto cinzento tocado uma chama branca, recortando-se no fundo verde da encosta. E, enquanto olhava, a crista da dona, de trás do estalajadeiro, coroara-se de um exército de homens em marcha, vestidos de negro. Pareciam pairar sobre aquele homem bondoso e a sua casa como uma nuvem negra de gafanhotos. Os cavalos tinham sido aparelhados mesmo a tempo. Capítulo 12 O Mundo em Anarquia incitando as montadas ao galope, sem respeito pelo declive um tanto acentuado da estrada. Os cavaleiros em breve recuperaram o seu avanço sobre os homens em marcha, e finalmente os primeiros edifícios de Lancie ocultaram-lhes os perseguidores. A cavalgada, no entanto, fora longa, e quando chegaram ao centro da cidade, o pôr do sol aquecia o acidente. O coronel sugeriu que, antes de irem à esquadra, deviam, de passagem, fazer um esforço para se lhes agregar mais um indivíduo, que se podia tornar útil. Das cinco pessoas ricas desta cidade, disse ele traço, quatro são trampolineiros vulgares, e julgo que pelo mundo fora a proporção é a mesma. O quinto é um amigo meu, e um homem de bem, e, o que para nós é o mais importante, possui um automóvel. Receio, disse o professor, olhando para trás, para a estrada branca onde, de um momento para o outro, podia aparecer a mancha negra e rastejante traço. Receio que não nos sobeje tempo para fazer visitas. Daqui a casa do doutor Renard são só três minutos. O nosso perigo, disse o doutor Bull, não está a dois minutos de distância a ponto se nos apressarmos, declarou-se mitraço. É natural que o deixemos para trás, pois eles vêm a pé. O doutor Renard tem um automóvel, insistiu o coronel. Mas nós talvez não o apanhemos, disse Bull. Ele está do nosso lado, mas talvez tenha saído. Calhem-se, exclamou subitamente Simi. Que barulho é este? Durante um segundo, permaneceram imóveis como estátuas requestres, e durante um segundo, durante dois, três ou quatro segundos, o céu e a terra pareceram igualmente imóveis. Em seguida, ansiosos e atentos, ouviram na estrada aquele ruído indescritível que tem apenas um significado, cavalos. A expressão do coronel mudou instantaneamente, como se fosse atingido um raio, que no entanto o deixasse em colo-me. Estamos perdidos, disse com ironia breve e marcial. Preparem-se para receber a cavalaria. Onde terão arranjado cavalos? Perguntou Simi, enquanto incitava, mecanicamente, o céu. O coronel não respondeu logo. Depois afirmou em voz angustiosa. Traço falei com estricta exactidão quando disse ser o soleio do único sítio, vinte milhas em redor. Onde havia cavalos? Não, exclamou Simi, com violência. Não acredito que ele o fizesse. Com aquele cabelo branco, não. Talvez fosse obrigado. Opôs, suavemente. O coronel traço. Eles devem ser pelo menos uns cem. Vamos ter com o meu amigo Renard, possuidor de um automóvel. Dizendo isto, virou o cavalo para uma rua lateral. E foi ela fora com tal velocidade que os outros, galopando já carga, tiveram dificuldade em seguir a cauda balossante da sua montada. O doutor Renard habitava uma casa alta e confortável, no cume de uma rua íngreme. E, causa disso, quando os cavaleiros se apearam à sua porta, viram de novo, sobre os telhados da cidade, em costa verde do monte, que, atravessada pela estrada branca, respiraram fundo ao verem nainda deserta e tocaram a campainha. O doutor Renard era um homem sorridente, de barba castanha, um bom exemplo daquela classe de profissionais, calados mas muito ativos, que a freiança tem conservado melhor ainda do que a Inglaterra. Quando lhe explicaram o caso, trouxou do pânico do ex-marquês e opinou, com o sólido cepticismo dos freanceses, ser inconcebível um levantamento geral dos anarquistas. A anarquia, disse, encolhendo os ombros, é uma criancice. Etsa? exclamou subitamente o coronel, apontando cima do ombro dele. É criancice, não é? Todos se voltaram e viram o círculo de cavalaria negra varrer a crista do monte com impeto comparável ao das hordas de Átila. Contudo, apesar da velocidade, toda a formatura se mantinha ordenada, e viam-se as mascarilhas da primeira fileira alinhadas como soldados em parada. Mas, apesar de o núcleo principal ser o mesmo, se bem que movendo-se mais depressa, distinguia-se agora perfeitamente na encosta, como se esta fosse um mapa inclinado. Uma alteração sensacional. O grosso dos cavaleiros mantinha-se em bloco, mas muito à frente da coluna cavalgava um homem isolado, incitando freneticamente o solípede com a mão e com a espora. Podia-se até imaginar ser ele, não o perseguidor, mas sim o perseguido. Mas até aquela distância tão grande se conseguia distinguir algo de tão fantástico, de tão indescritível na sua figura, que identificava o secretário. Lamento interromper uma discussão erudita, declarou o coronel Traço. Mas pode nos emprestar o seu automóvel. Já, dentro de dois minutos, ponto de interrogação. Desconfio que estão todos doidos, disse o doutor Renard, sorrindo amavelmente e Traço. Mas Deus me livre que de algum modo a loucura interfira com a amizade. Vamos à garagem. O doutor Renard era um indivíduo sossegado e fabulosamente rico. As suas salas pareciam um museu de crunia e possuía três automóveis. Parecia, hein, servir-se muito pouco deles, porque tinha os gostos simples da classe média francesa. E os seus impacientes amigos ao examiná-los levaram algum tempo antes de terem a certeza de que ao menos um funcionasse. Trouxeram este, com certa dificuldade, para a rua, em frente da casa do doutor. Quando saíram da garagem sombria, ficaram sobressaltados ao verem que já caíra o crepúsculo, com a rapidez do anoitecer nos trópicos. Ou se haviam demorado mais do que pensavam ou uma cortina estranha de nuvens cobria a cidade. Olharam para as ruas íngremes e pareceu-lhes ver um leve nevoeiro subindo do mar. É agora ou nunca, gritou o doutor Bull. Oiço cavalos. Um cavalo, emendou o professor. Continuando a escutar, tornou-se evidente que o ruído, aproximando-se cada vez mais, não era o de toda a cavalgada, mas o de um cavaleiro isolado que se distanciara dos outros. A família de Simi, como a maioria daqueles que acabam levar uma vida simples, possuíram em tempos um automóvel, e ele sabia lidar perfeitamente com tais máquinas. Saltou para o assento do condutor e, de rosto afogueado, começou a lutar com os mecanismos fora de uso. Carregou com toda a força numa alavanca e disse calmamente, traço parece-me que não se consegue nada. Quando dizia isto, dobrou a esquina, com a velocidade e rigidez de uma seta. Um homem hirto sobre o seu cavalo à carga. Um sorriso torcia-lhe o queixo, como se se estivesse deslocado. Passou ao longo do carro parado, onde dizia montuava o grupo, e pôs a mão no radiador. Era o secretário, e o entusiasmo do triunfo endireitará-lhe a boca. Simi carregava com força no volante e o único ruído perceptível era o dos outros perseguidores a entrarem na cidade. Subitamente ouviu-se um berro de metal arranhando e o carro saltou para diante. Atirou com o secretário fora do selim, com tanta limpeza como se arranca uma faca da bainha. Arrastou umas vinte jardas, enquanto ele esperneava desordenadamente, e deixou-o estendido na estrada, muito distante do cavalo assustado. Enquanto o carro, numa curva magnífica, dobrava a esquina, viram os anarquistas entrar no outro extremo da rua e irem levantar o seu chefe derrubado. Não percebo porque escureceu tanto, disse Finn, em voz baixa, o professor. Creio que vai trovejar, opinou o doutor Bull. É uma não termos luz no carro, quanto mais não fosse para ver cá dentro. Temos, afirmou o coronel, e levantou do fundo do carro uma lanterna de ferro trabalhado, pesada e antiga, com uma luz no interior. Era evidentemente uma peça de bricabraque, e parecia que o seu uso primitivo fora, de certo modo, religioso, pois num dos lados tinha, toscamente moldada, uma cruz. Onde diabo arranjou você isso? Perguntou o professor. Onde arranjei o carro? Respondeu, rindo, o coronel. Em casa do meu melhor amigo. Enquanto este nosso companheiro lutava com o volante, subia a correr as escadas da entrada e falei com Renard, que, como se recordam, estava à porta. Haverá tempo, disse eu, de arranjar uma lâmpada. Ele mirou, pestanejando com ternura, o maravilhoso tecto arqueado do seu átrio. Dele estava suspenso, lindas correntes de ferro, um dos mil tesouros da sua casa. Arrancou do tecto, a força, a lâmpada, rebentando os painéis pintados, e, com a violência, derrubou dois vasos azuis. Depois entregou-me a lanterna e o pula no carro. Tinha ou não razão quando dizia valer a conhecer o doutor Renard? Tinha, anuiu-se-me, muito sério, pendurando a lanterna na frente do automóvel. O contraste entre o carro moderno e a lanterna, estranha e eclesiástica, simbolizava, de certo modo, a situação deles. Até então tinham atravessado a parte mais sossegada da cidade, encontrando apenas um ou dois peões, que não lhe podiam dar indícios da paz ou da hostilidade do lugar. Agora, contudo, as janelas das casas começavam a iluminar-se uma a uma, dando uma sensação maior de povoamento e de humanidade. O doutor Boo virou-se para o novo polícia, que os conduzirá na fuga, e permitiu-se um dos seus sorrisos naturais e amistosos. Estas luzes alegram-me. O inspector Hatchcliffe freanziu as sobrancelhas. Traço a mim e apenas umas luzes me alegram, e são as da esquadra que vejo do outro lado da cidade, que era Deus que lá cheguemos dentro de dez minutos. Todo o esfuziante bom senso e optimismo do doutor Boo o abandonaram subitamente. Mas que louca tolice! Se imagina, de facto, que os anarquistas são pessoas vulgares, que vivam em casas vulgares. Você é mais louco do que eles. Se os atacássemos, toda cidade combateria nós. Não, disse o outro, com naturalidade e teimosia. Traço, toda cidade combateria eles. Veremos. Enquanto falavam, o professor debruçara-se do carro. Esse tadíssimo. Que barulho é este? Os cavalos dos vossos perseguidores. Segundo Creio, disse o coronel. Pensava que nos tínhamos visto livres deles. Cavalos? Exclamou o professor. Não, não são cavalos. E não nos perseguem. Enquanto falava, dois vultos, brilhantes e barulhentos, atravessaram o extremo oposto da rua. Desapareceram num ápice, mas todos viram que eram automóveis. E o professor levantou-se, muito pálido, jurando serem os outros dois carros do doutor Renard. Já lhes disse que eram os dele, repetiu, esgaziado traço, e estavam cheios de homens mascarados. Isso é absurdo, exclamou, irritado. O coronel. O doutor Renard nunca lhes daria os carros. Talvez fosse obrigado, disse, calmamente. Rathcliffe. A cidade inteira está ao lado deles. Ainda acredita nisso? Perguntou, incrédulo. O coronel. Em breve todos acreditarão. Depois de um certo tempo de silêncio embaraçoso, o coronel recomeçou. Traço não. Não acredito. É uma tolice. O povo pacato de uma pacífica cidade francesa. Foi interrompido um estrondo e um clarão, que lhe pareceu mesmo junto aos olhos. O carro continuou, deixando atrás de si uma nuvem de fumo branco, e cima ouviu uma bala sobiar-lhe aos ouvidos. Meu Deus, exclamou o coronel. Alguém fez fogo sobre nós. Não merece interromper a conversa, disse o melancólico Rathcliffe. Favor, continue as suas observações, coronel. Falava, parece-me, do povo pacato de uma pacífica cidade francesa. O atólito coronel não estava em estado de se importar com troças. Rolou os olhos pela rua fora. É extraordinário, exclamou. Muito extraordinário. Um desdenhoso, disse o sime. Talvez até lhe chamasse desagradável. Contudo, creio que as luzes naquele campo para além da rua são as da gendarmerie. Em breve lá chegaremos. Não, discordou o inspector Rathcliffe. Nunca lá chegaremos. Estivera de pé, olhando atentamente na frente. Sentou-se e alisou o cabelo luzídeo com um gesto cansado. O que quer dizer? Perguntou, vivamente, Bull. Simplesmente isto. Nunca lá chegaremos. Retorqueio, placidamente, o pessimista. Vejo daqui duas filas de homens armados impedirem-nos a passagem. Como disse, a cidade está em armas. Como consolo, resta-me apenas o prazer de ver confirmadas as minhas previsões. Rathcliffe sentou-se confortavelmente e acendeu um cigarro. Mas os outros, excitados, erguaram-se para observar a rua em frente. Vendo que não se decidiam sobre o plano a adoptar, se me freou show o carro e parou o fim. Junto à esquina de uma travessa que descia, muito íngreme, para o mar. A maior parte da cidade estava na sombra, mas o sol ainda não desaparecera completo e, onde a sua luz quase horizontal conseguia passar, pintava tudo de um dourado abrasador. Os últimos raios do pôr do sol incidiam sobre aquela rua, vívidos e estreitos, tal como focos de projetores de teatro. Bateram no automóvel dos cinco amigos e iluminaram-no como se fosse um carro a arder. Mas o resto da rua, especialmente as duas extremidades, estava profundamente escuro, e durante alguns segundos não conseguiram ver nada. Depois Simi, que tinha melhor vista, irrompeu num assobio baixo e amargurado e disse, Traço é a verdade. Uma multidão, um exército ou qualquer coisa no gênero tapa o fim da rua. Se assim é, declarou Abu, impaciente traço. Não deve ser cominosco. É um combate a fingir, ou o aniversário do regidor, ou qualquer outra festa. Não posso, e não quero, acreditar que a população sã e jovial de uma terra como esta passeie com dinamite nas algebeiras. Avance um pouco, Simi, e vamos vê-los. O carro arrastou-se mais umas cem jardas, e foi então que o Dr. Bull sobressaltou todos soltando uma grande gargalhada. Aponto seus patetas. Que lhes dizia eu? Aquela multidão é tão ordeira como uma vaca, e, se o não fosse, estava do nosso lado. Como sabe isso? Perguntou o professor, abrindo muitos olhos. Seu Silveta, não vê quem os dirige. Todos espreitaram-lhe o coronel. Tremendo-lhe a voz, gritou. Traço, mas é o Renard. Havia, de facto, uma fila de vultos sombrios, que não se distinguiam bem, correndo pela rua, mas, suficientemente adiantado para a luz da tarde o iluminar. Passeava, sem dúvida alguma, o Dr. Renard, cofiando a longa barba castanha, de chapéu branco e com um revólver na mão esquerda. Que idiota tenho sido! Exclamou o coronel. Claro que o meu velho e querido amigo nos veio auxiliar. O Dr. Bull torcia-se de riso, volteando a espada com a mesma vontade com que o faria uma bengala. Saltou do carro e começou a correr, gritando, Traço, Dr. Renard. Dr. Renard. Um momento depois se me imaginou que enlouquecera. Porque o filantrópico Dr. Renard era deliberadamente o revólver e disparara duas vezes contra a Bull, ecoando os tiros pela rua fora. Quase simultaneamente, com o levantar de uma nuvem branca devido a esta atroz explosão, levantou-se também uma grande nuvem branca do cigarro do cínico Ratcliffe. Como todos os outros, empalideceu ligeiramente, mas sorriu. O Dr. Bull, o alvejado, e a quem os tiros haviam falhado pouco, ficou imóvel no meio da estrada, sem dar mostras de medo. Depois virou-se lentamente, voltou para o carro, e entrou nele, com o chapéu furado em dois sítios. Então, disse lentamente o fumador, Traço, que pensam agora? Ponto de interrogação. Penso, vou ver o Dr. Bull, com precisão, que me encontro no N. Indicador Ordinal Masculino. 217 do edifício Pé-Body, deitado na cama, e que em breve acordarei sobressaltado. Ou, se assim não é, que estou em Anuel, sentado numa pequena cela almofadada, e que o médico poucas esperanças tem na minha cura. Mas se também quer saber aquilo que não penso, vou lhe dizer. Não penso aquilo que você pensa. Não penso, e nunca pensarei, que a massa do povo seja uma alcateia de reeles pensadores modernos. Não, meu caro senhor, sou um democrático, e não creio que domingo consiga converter um vulgar estivador ou contra mestre. Não, eu posso estar doido, mas o gênero humano não está. Simifitou, com um ardor cujo significado ele normalmente não tornava perceptível. Você é um homem magnífico, capaz de acreditar numa pureza que não é apenas a sua pureza. E tem toda razão no respeitante ao gênero humano, aos camponeses e a gente como o velho estalajadeiro. Mas não tem razão quanto a Renard. Desconfiei dele desde o início. É um racionalista e, o que ainda é pior, rico, quando deveria a religião forem de fato destruídos. Seluam pelos ricos. Já estão destruídos. Opôs o fumador, levantando-se, de mãos nas algebeiras. Os demônios aproximam-se. Os outros olharam ansiosamente na direcção do seu olhar sonhador. E viram a multidão, que se concentrara no extremo da rua, avançando para eles, com o doutor Renard, de barba flutuando ao vento, na frente, a marchar furiosamente. O coronel saltou do carro, com um berro de indignação. Isto é inacreditável. Deve ser um gracejo. Se conhecessem Renard como eu, é o mesmo que chamar bombista Rainha Vitória. Se tem na cabeça alguma ideia acerca do seu carácter, o doutor Bull, pelo menos, disse sime, sardônico traço, tem na no chapéu ponto já lhes disse que não pode ser, gritou o coronel, batendo o pé. O Renard há de explicar. Há de me explicar, a mim, e avançou. Não tenha tanta pressa, disse o fumador, vagarosamente. Muito em breve ele explicará a todos. Mas o impaciente coronel, avançando para o inimigo, já não o podia ouvir. O exaltado doutor Renard ergueu de novo a pistola, mas, vendo quem era, hesitou. E o coronel, fazendo gestos freianéticos de reprimenda, chegou junto dele. Não vale a vírgula, afirmou sime traço. Não conseguirá nada daquele ateu. Proponho que nos atiremos para cima deles. A ver se os atravessamos, como as balas atravessaram o chapéu do doutor Bull. Podemos morrer todos, mas ao menos mataremos alguns. Não vou nisso, declarou Bull, tornando-se mais ordinário na sinceridade da sua virtude. Coitados, talvez estejam iludidos. Vejamos o que consegue o coronel. Não, disse Ratcliffe, freiamente traço. A rua nossa retaguarda também está ocupada. Parece-me que vejo lá outro dos seus amigos. Simi. Este, virando-se com vivacidade, e olhando para o caminho onde tinham vindo, viu, na penumbra, um grupo irregular de cavaleiros galopando direito a eles. E viu também, encimando a cela mais adiantada, primeiro o brilho prateado de uma espada, depois, quando o cavaleiro se aproximou mais, o brilho prateado dos cabelos brancos de um velho. Imediatamente, como se não desejasse mais nada senão a morte, virou o carro, com violência devastadora, e lançou-o pela rua íngreme abaixo, direito ao mar. O professor agarrou-lhe o braço. Que diabo aconteceu? Caiu a estrela da manhã? Respondeu Simi. Enquanto o seu próprio carro mergulhava na escuridão, como se fora uma estrela cadente. Os outros não compreenderam o que lhe disse. Mas, quando olharam para trás, viram a cavalaria inimiga dobrar a esquina e a de ser atrás deles a encosta. E, na vanguarda, cavalgava o bom estalajadeiro, corado pelo brilho flamejante da luz da tarde. O professor levou as mãos à cabeça. O mundo está louco? Não, disse o Dr. Boo, com grande humildade e traço. Quem está louco sou eu? O que faremos agora? Perguntou o professor. Neste momento, respondeu-lhe Simi, com despreocupação digna de um cientista traço. Creio que vamos esbarrar com um candeiro. Palavras não eram ditas e o automóvel parava catastroficamente de encontro a um objeto de ferro. Logo a seguir, quatro homens saíram de raços debaixo de um calço de metal. E um candeiro alto e esguio, que serguera direito na beira da avenida marginal, ficava dobrado e torcido. Como um rame de árvore caído. O professor esboçou um ligeiro sorriso. Ao menos quebramos qualquer coisa. Sempre há uma consolação. Você está se a tornar anarquista. Vou ver o Simi. Enquanto, sempre preocupado com a sua elegância, sacudiu o pó do fato. Todos estão, disse Raticulife. Conversavam ainda quando viram chegar, num rompante, o cavaleiro dos cabelos brancos e os seus adeptos. Enquanto um cordão negro de homens corria, gritando, à beira-mar. Simi agarrou numa espada e prendeu-a nos dentes. Entalhou outras duas nos sovacos. Pegou na quarta com a mão esquerda e, com a lanterna na mão direita, saltou do alto paredão para a praia. Os outros saltaram atrás dele. Levados, como é vulgar, pela decisão do acto, deixando lá em cima os destroços e a multidão. Resta-nos uma única esperança, disse Simi, tirando o ferro da boca a traço. O auxílio da polícia, que, seja qual for o significado de toda esta loucura, suponho conseguiremos obter. Não podemos chegar à esquadra, porque eles nos impedem a passagem. Mas existe, mesmo aqui, um cais ou quebra-mar, que entra pelo mar dentro, e poderemos defendê-lo durante muito tempo. Como Horácio defendeu a ponte, temos de nos aguentar até a chegada dos guardas. Venham comigo. Seguiram-no pela praia fora e em breve as suas botas pisavam. Em vez de areia, pedras largas e planas, caminharam uma muralha comprida e baixa, que entrava, um só ramo, pelo mar sombrio e agitado, e, ao atingirem a extremidade, sentiram-se chegados ao fim da sua história. Voltaram-se e enfrentaram a cidade. O tumulto transfigurara. Uma torrente humana, escura e vociferante, brandindo os braços, de rostos inflamados, gesticulando e olhando para eles, corria ao longo do paredão de onde tinham saltado. Aqui além as chutes e lanternas iluminavam a linha escura, mas, mesmo onde as chamas não iluminavam algum rosto furioso, viam, no mais distante vulto, no mais sombrio gesto, um ódio organizado. Era evidente que todos os homens os amaldiçoavam, e eles não sabiam porquê. Dois ou três homens, que pareciam pequenos e negros macacos, saltaram, como eles tinham feito, para a praia. Correram ela fora, enterrando os pés na areia, gritando horrivelmente, e tentaram entrar ao acaso pelo mar dentro. O exemplo foi seguido, e toda aquela massa negra começou a correr e a cair da muralha como se fosse alcatrão. O condutor dos homens que estavam na praia era o camponês que guiaram o carro. Montado num cavalo de carroça, patinhou na espuma e brandiu o machado na direcção deles. O camponês, exclamou-se-me, desde a idade média que não se revolta. Agora, nem a polícia, disse tristemente o professor, conseguirá nada contra esta multidão. Tolices, vou ver o bull, desesperado. Há de haver ainda alguém humano na cidade. Não há, declarou o inspector, pessimista a traço. Os seres humanos em breve se extinguirão. Nós somos os últimos. É possível, disse o professor, distraído. E acrescentou, na sua voz sonolenta, como é o fim da burricada. Nem chama pública, nem privada, se atreve a brilhar. Nem luz humana, nem brilho divino ficaram. Eis que o teu terrível império, caos, foi restaurado. A luz apaga-se perante a tua palavra que não cria a tua mão. Grande anarca, faz cair a cortina e a escuridão universal. Tudo cobre. Cale-se, gritou bull. Os guardas estão a sair. De facto, vultos apressados encobriam as luzes baixas da esquadra. E ouviram, na escuridão, o tropéu de cavalaria disciplinada. Carregam a multidão, gritou bull, entusiasmado. Não, disse sim e traço. Formaram ao longo do paredão. Empunharam as espingadas, exclamou bull, dançando de citação. De facto, confirmou Rathcliffe e traço. E vão fazer o fogo sobre nós. Palavras não eram ditas. Ouviu-se uma prolongada fuzilaria e as balas começaram a cair como granizo. Nas pedras em frente deles. Os guardas uniram-se a eles. Gritou o professor, batendo na cabeça. Estou numa cela almofadada, disse bull, na calma. Fez-se um prolongado silêncio. E fim Rathcliffe, olhando para o mar enfurecido. De cor púrpura acinzentada. Observou. Que importa quem está louco e quem está no seu juízo. Em breve estaremos todos mortos. Simi virou-se para ele. Traço perdeu completo a esperança. Rathcliffe conservou-se em silêncio durante algum tempo. Mas disse enfim, com lentidão. Traço não. É estranho. Mas não a perdi completo. Há uma esperançazinha louca que não consigo tirar da ideia. Temos contra nós o poder de todo o planeta. E, no entanto, duvido que essa esperançazinha idiota não tenha fundamento. Em que ou em quem espera? Perguntou Simi, com curiosidade. Num homem que nunca seis. Respondeu o outro. Fitando o mar plumbeu. Já sei quem quer dizer. Murmurou Simi. O homem do quarto escuro. Mas, a estas horas, certo que Domingo já o matou. Talvez. Mas se assim foi. Ele era o único homem que Domingo devia ter dificuldade em lhe cuidar. Ouvi a vossa conversa. Disse o professor. De costas voltadas. Também espero com firmeza nesse alguém que nunca seis. Subitamente, Simi, que parecia cego pelo pensamento introspectivo. Virou-se e, como se acordasse de um sonho. Gritou. Traço onde está o coronel. Julgava que vinha conosco. O coronel. Sim. Gritou Bull. Onde diabo está o coronel? Foi falar com Renard. Disse o professor. Não o podemos abandonar no meio daquelas feiras. Gritou Simi. Morramos como gentilemense. Não lastime o coronel. Aconselhou Rathcliffe. Sorrindo ironicamente. Ele está à vontade. Está. Não. Não e não. Gritou Simi. Frenético. O coronel. Também. Não. Nunca o acreditarei. Ponto de exclamação. Não acredita no que vê? Perguntou o outro. Apontando para a praia. Muitos dos perseguidores tinham entrado na água. E ameaçavam-nos com os punhos. Mas o mar estava bravo e não conseguiam chegar ao cais. Contudo. No início da muralha de pedra. Viam-se dois ou três vultos começando a andar cautelosamente ela fora. A luz de uma lanterna iluminou o rosto dos dois mais avançados. Um tinha uma mascarilha negra. E sua bela boca torcia-se com tal nervosismo que o tufo negro da barba se agitava como um ser vivo e inquieto. O outro era o rosto corado. Com bigode branco. Do coronel do Cruyx. Estavam em animada conferência. Também ele se foi. Suspirou o professor. Sentando-se na pedra. Tudo se foi. Eu fui e me. Não tenho confiança no meu próprio corpo. Sinto que a minha mão se pode erguer para me agredir. Quando a minha mão se erguer. Disse-se Mitraço. Há de agredir outro que não eu. E tomando numa mão a lanterna e na outra a espada. Avançou ao longo do cais em direcção ao coronel. O coronel. Ao vê-lo aproximar-se. E como para destruir a última dúvida ou esperança. Apontou-lhe o revólver e disparou. O tiro não acertou em Simi. Mas foi embater na espada. Quebrando-a pelos copos. Simi. Erguendo a lanterna acima da cabeça. E exclamando Judas perante Herodes. Bateu com ela no coronel. Derrubando-o para cima das lajes. Depois. Virou-se para o secretário. Cuja boca horrível quase espumava. E levantou alta a lanterna. Com um gesto tão autoritário e dominador que o outro ficou. Um momento. Como petrificado e teve de ouvir. Vê esta lanterna. Gritou Simi. Numa voz terrível. Vê a cruz nela gravada e a chama que tem dentro. Você não a fez. Não a acendeu. Homens melhores. Homens capazes de crer e de obedecer. Torceram as entranhas do ferro e conservaram a legenda do fogo. Não há uma rua onde passe. Não há um farrapo que vista. Que não fosse feito como esta lanterna. Pela negação da vossa filosofia porca. Digna de ratos. Nada sois capazes de fazer. Apenas sabéis destruir. Não destruireis a humanidade. Destruireis o mundo. Que isso vos baste. E, no entanto, não destruireis esta velha lanterna cristã. Ela vá para onde o vosso império de chimpanzés nunca será capaz de a encontrar. Bateu com a lanterna na do secretário. Fazendo-o vacilar. Depois, volteando-a duas vezes sobre a cabeça. Atirou-a para longe. Para o mar. Onde caiu como um foguete incandescente. Espadas. Gritou Simi. Virando o rosto flamejante para os três que o seguiam. Ataquemos estes cães. Porque chegou a nossa hora de morrer. Os seus três companheiros seguiram-no. De espada na mão. A de Simi estava quebrada. Mas ele, derrubando um pescador. Arrancou-lhe da mão um cacete. Iam lançar-se sobre o inimigo. E perecer. Quando se deu uma interrupção. O secretário. Que desde o discurso de Simi estiver agarrado à cabeça. Como que estonteado. Arrancou subitamente a máscara. O rosto assim revelado à luz das lâmpadas. Os mostrava mais espanto do que raiva. Ergueu a mão. E disse. Traço deve haver um engano. Senhor. Simi. Parece-me não compreender a sua situação. Prendo em nome da lei. Da lei. Admirou-se Simi. Deixando cair o pau. Certamente. Sou um detetive de Scotland Yard. E tirou da algebeira um cartãozinho azul. E nós. Quem julga você que somos? Perguntou o professor. Levantando os braços. São. Seio de certeza. Membros do Supremo Conselho Anarquista. Disfarçando-me como um de vós. Eu. O doutor Bua arremessou a espada ao mar. O Supremo Conselho Anarquista nunca existiu. Éramos uma ação de polícias trouxas à espreita uns dos outros. E toda essa boa gente que fez fogo sobre nós imaginava que éramos bombistas. Bem sabia que não me podia enganar a cerca da multidão. E sorriu para a enorme massa de gente. Que se estendia a perder de vista de ambos os lados. A gente do povo nunca endoideceu. Sei isso porque também sou do povo. E agora vou para a terra pagar bebidas a todos. Capítulo 13 A perseguição ao presidente na manhã seguinte. Cinco indivíduos. Desnorteados mais radiantes. Embarcaram em dover. O pobre coronel podia ter uma certa razão de queixa. Pois primeiro fora obrigado a combater duas facções que não existiam. E depois agredido com uma lanterna de ferro. Mas como era um velhote magnânimo e fui muito aliviado nenhum dos partidos ter relações com a dinamite. Foi muito bem morado. Despedir-se deles ao cais. Os cinco detectives reconciliados tinham centenas de pormenores a explicar uns aos outros. O secretário teve de contar a Simi como se tinham lembrado de usar máscara. Afim de se aproximarem do suposto inimigo fingindo de correligionários. Simi teve de explicar porque tinham fugido com tanta pressa. Através de um país civilizado. Mas, acima de todas estas questões de pormenores. Que podiam ser aclaradas. Erguia-se, sem explicação possível. O foco central de todos aqueles acontecimentos. Que significava tudo aquilo. Se, na verdade, eles eram agentes inofensivos. O que era domingo? Se não se apoderara do mundo. Que diabo andara ele a fazer? O inspector Hatchcliffe ainda estava mal disposto causa disto. Não faço ideia de qual seja o joguinho do velho domingo. Assim como vocês também não. Mas ele pode ser tudo menos um cidadão íntegro. Diabo! Lembram-se da dele? Aseguro-lhe. Respondeu Simi, que nunca consegui esquecê-la. Pois bem, disse o secretário traço. Suponho que o assunto em breve será esclarecido. Pois a nossa próxima Assembleia Geral realiza-se amanhã. Desculpem-me, acrescentou, sorrindo tragicamente, de estar tão bem integrado nos meus deveres de secretário. Creio que tem razão, anuiu o professor, depois de refletir. Suponho que ele talvez o saibamos. Mas confesso que tenho um certo medo de lhe perguntar quem é ele na realidade. Por quê? Perguntou o secretário. Tem medo das bombas? Não. Tenho medo que ele me diga. Vamos beber. O professor, propôs o Dr. Bull, pondo o termo a um curto silêncio que se o fizera. Durante toda a viagem, quer no barco, quer no comboio, foram muito sociáveis. Mas, instintivamente, nunca se separaram. O Dr. Bull, que sempre foi o optimista do grupo, tentou convencer os outros quatro homens a tomarem, em vitória, o mesmo Anson II. Mas a proposta foi rejeitada. E meteram-se numa carruagem, com o Dr. Bull, a cantar, na boleia. Acabaram a viagem no hotel de Piccadilly Circus, a fim de estarem perto de Leicester Square, onde no dia seguinte de manhã cedo se realizava o almoço. No entanto, as aventuras do dia não tinham fim dado completo. O Dr. Bull, em desacordo com a proposta geral de irem cedo para a cama, saíra do hotel volta das onze, para ver e gozar algumas das belezas de Londres. Voltou em vinte minutos depois, fazendo grande alarido no átrio. Simi, que a princípio tentou acalmá-lo, foi fim obrigado a ouvir atentamente a sua explicação. Já lhes disse que o seis, gritava, com ênfase, o Dr. Bull. Quem? Perguntou, rapidamente, Simi. O presidente? Não é tão mal como isso? Respondeu o Dr. Bull, rindo sem necessidade de traço. Não é tão mal como isso? Tem o aqui. Tem aí quem? Interrogou. Impaciente. Simi. O cabeludo. O tipo que era cabeludo, Gogol. Ele é o que está, e empurrou pelo ombro aquele jovem que, cinco dias antes, com cabelo vermelho ralo e rosto pálido, saíra do conselho, o primeiro dos anarquistas fingidos a ser desmascarado. Que desejam de mim? Gritou ele. Expulsaram-me ser espião. Somos todos espiões. Murmurou Simi. Somos todos espiões. Confirmou Bull. Venha beber. Na manhã seguinte, o batalhão dos seis reunido marchou com firmeza para o hotel de Leicester Square. Isto é mais animador, disse o Dr. Bull Traço. Somos seis homens que vamos perguntar a outro quais as suas intenções. Creio que não é tão simples como isso, observou Simi. Segundo a minha opinião, somos seis homens que vão perguntar a outro o que intencionam fazer. Entraram em silêncio na praça e, apesar de o hotel ficar no lado oposto, viram imediatamente a varanda e um vulto que parecia grande demais para ela. Estava sentado, só, de cabeça baixa, a ler um jornal. Mas todos os seus conselheiros, que vinham para o depor, atravessaram a praça como se do céu sem olhos os observassem. Tinham discutido muito qual a atitude a tomar. Se deviam deixar Gogol, o desmascarado, de fora e começar diplomaticamente, ou se o deviam levar e provocar imediatamente a explosão. A influência de Bull de Simi prevaleceu em favor desta última conduta. Apesar de, até ao fim, o secretário perguntar por que atacavam um domingo assim tão ferozmente. A minha razão é muito simples, disse Simi Traço. Ataco ferozmente porque o temo. Subiram em silêncio a escada escura, na cola de Simi, e chegaram. Simultaneamente, a luz radiosa da manhã e a luz radiosa do sorriso de domingo. Magnífico, disse-te. Muito prazer em os ver a todos. Está um dia lindo. O Kizar morreu? O secretário, que acaso era o primeiro, impertigou-se para irromper com dignidade. Não, meu caro senhor, disse, com severidade. Não houve massacre. Não lhe trago novas de vistas tão repugnantes. Vistas repugnantes. Repetiu o presidente, com um alegre sorriso de interrogação. Refere-se às vistas do doutor Buu. O secretário engasgou-se e o presidente prosseguiu. Numa espécie de apelo meigo. Traço está claro. Todos nós temos as nossas opiniões. E até mesmo os nossos olhos. Mas, na verdade, chamá-los repugnantes na presença do interessado. O doutor Buu arrancou os óculos e quebrou-os sobre a mesa. Os meus óculos são maldosos. Mas eu não. Olhe para a minha ponto. Atrevo-me a dizer que é daquelas que crescem em qualquer, de facto cresce em si. E quem sou eu para discutir com os freutos bravios da árvore da vida? Talvez um dia essa cresça em mim. Não temos tempo para tolices, disse o secretário, intrometendo-se asperamente. Viemos para saber o significado de tudo isto. Quem é você? Que é você? Por que nos trouxe a todos aqui? Sabe quem é e quem somos? Você é um homem meio louco a brincar aos conspiradores ou um homem inteligente a brincar com o Minosco? Responda-me. Já lhe disse. Os candidatos, murmurou Domingo, apenas são obrigados a responder a oito das desacete perguntas do questionário. Segundo percebo, querem que eu lhe diga quem sou, quem são vocês, o que é esta mesa, o que é este conselho e o que é todo este mundo. Pois bem, irei até o ponto de rasgar o véu de um dos mistérios. Se querem saber o que são, são um bando de jovens trouxas muito bem intencionados. E você? Disse Simi, inclinando-se para diante e traço. Quem é? Eu? Quem sou? Rugiu o presidente, erguendo-se lentamente a uma altura incrível, como uma onda monstruosa prestes a arquear-se e a quebrar-se sobre eles. Querem saber quem eu sou, não é verdade? Bull, você, como homem de ciência que é, pesquise nas raízes dessas árvores e descubra a verdade acerca delas. Simi, você, que é poeta, olhe para essas nuvens matutinas. Mas digo-lhes isto, encontrarão a verdade acerca da mais ínfima das árvores e da mais alta das nuvens antes que descubram a verdade a meu respeito. Compreenderão o mar, e eu serei ainda um enigma. Conhecerão as estrelas, e não saberão quem eu sou. Desde o princípio do mundo, todos os homens, reis e sábios, poetas e legisladores, todas as igrejas e todos os filósofos, me perseguiram como um lobo. Mas nunca me apanharam, e os seus ruirão quando isso suceder. Arranjei-lhes uma corrida que valeu dinheiro e farei o mesmo agora. Antes que qualquer deles se conseguisse opor, o homem monstruoso saltou. Parecia um orangotango, a balaustrada da varanda. No entanto, antes de se deixar cair, ele levou-se, como numa trave de ginástica, e, espetando o enorme queixo cima da balaustrada, disse solenemente. Ah, no entanto, uma coisa a meu respeito que lhes vou dizer. Sou o homem do quarto escuro que os fez a todos polícias. E, dito isto, deixou-se cair, ressaltando na pedra como se fora uma enorme bola de borracha, e dirigiu-se, aos pulos, para a esquina do Alhambra, onde chamou uma carruagem na qual se meteu. A sua última afirmação deixaram os seis detectives lívidos e aparvalhados. Mas, quando ele desapareceu na carruagem, o senso prático de Simi voltou e, saltando da varanda, tão estovadamente que quase partiu as pernas, chamou outra carruagem. Acompanhado de Ibu, saltou para dentro dela. Enquanto o professor e o inspector, o secretário e o extinto Gogol se acomodavam noutras duas, mesmo a tempo de seguir Simi, que voava em perseguição do presidente. Domingo dirigiu-se, com velocidade medonha, para a noroeste. O cocheiro, evidentemente sob influência de persuasões fora do vulgar, incitava os cavalos a um andamento louco. Mas Simi, que não estava para delicadezas, levantou-se ao grito de agarra que é ladrão, até que magotes de gente começaram a correr ao lado da carruagem, e polícias a parar e a fazer perguntas. Tudo isto influiu no cocheiro do presidente, que, começando a desconfiar, abrandou para o trote. Abriu a janela para falar ao seu passageiro, mas, ao fazê-lo, deixou cair o chicote para diante. Domingo debruçou-se, apanhou-o e arrancou-lhe violentamente das mãos. Depois, levantando-os e do assento, chicoteou os cavalos e, soltando gritos medonhos, percorreu as ruas como se fosse um ciclone. Rua após rua, praça após praça, transitou este veículo impossível, no qual o passageiro incitava os cavalos e o cocheiro tentava desesperadamente fazê-los parar. As outras três carruagens seguiam-no como mastins ofegantes. Ruas e lojas passavam como setas a sobiar. Quando a velocidade era máxima, Domingo, virando-se, espetou para fora da carruagem o seu enorme rosto sorridente, com o cabelo branco a sobiar ao vento, e fez uma horrível careta aos seus perseguidores, como um garoto colossal. Depois, erguendo rapidamente a mão direita, atirou uma bola de papel e a de cima desapareceu. Simi apanhou-a quando, instintivamente, a tentava desviar, e descobriu que se compunha de dois papéis amachucados. Um era-lhe endereçado, o outro ao Dr. Bull, com uma enorme, e recea-se que irônica, lista de letras a seguir ao nome. O endereço do bilhete do Dr. Bull era muito maior do que o texto, que consistia apenas nestas palavras. Qual a sua opinião agora acerca de Martin Tupper, que quererá dizer o velho maníaco? Perguntou Bull, olhando, esgazeado, para as palavras. O seu que diz? Simi? A mensagem para Simi era, pelo menos, maior e dizia o seguinte. Ninguém mais do que eu lamentaria qualquer interferência do arquidiácono. Espero que não chegue a tanto. Mas, pela última vez, onde estão as suas galochas? A coisa vai mal, especialmente depois do que disse o tio. O concheiro do presidente parecia ter recuperado um pouco do mino do cavalo e, ao virar para Edgware e Howard, os perseguidores ganharam algum terreno. E aqui deu-se o que pareceu aos aliados uma paragem providencial. O tráfego desviava-se e parava, porque pela rua fora ouvia-se o apito inconfundível de um carro de bombeiros que, semelhante a um raio bronzeado, passou em meros segundos. Mas, apesar da velocidade que o carro trazia, Domingo apeou-se da carruagem, saltou para ele, agarrou-se e essou-se, e foi visto, ao desaparecer na distância, a falar com gestos de explicação para o atônito bombeiro. Atrás dele, rugiu Simi. Agora não o perdemos. Não se pode confundir um carro de bombeiros. Os três concheiros, que um momento haviam vacilado, chicotearam os cavalos e encurtaram ligeiramente a distância entre eles e a presa que desaparecia. O presidente reconheceu esta proximidade chegando-se à retaguarda do carro, onde fez repetidas vênias, atirou beijos com as mãos e finalmente lançou um papel muito bem dobrado para o colo do inspector Raticliffe. Quando este o abriu, não sem certa impaciência, viu que continha estas palavras, fuja imediatamente. Sabe-se a verdade acerca dos suspensórios das suas calças. Um amigo, o pronto-socorro dirigiu-se ainda mais para a norte, para uma região que eles não conheciam, e correu ao longo de um gradeamento alto e sombreado árvores. Os seis amigos viram, com espanto mas também com certo alívio, o presidente saltar do carro. Não sabiam, em, a que atribuir a causa disto, se é um novo capricho, se é o aumento dos protestos dos bombeiros. Contudo, antes que as três carruagens chegassem ao local, já domingo, parecendo um grande gato cinzento, trepar a grade, saltara para o outro lado e desaparecera no emaranhado da folhagem. Simi, com um gesto de fúria, mandou parar a carruagem, saltou para o chão e começou também a escalada. Quando já tinha uma perna do outro lado da grade, virou, para os companheiros que o seguiam, o rosto, cuja palidez brilhava na sombra. Que será isto aqui? Será a residência do velho demônio? Ouvi dizer que ele tinha uma casa no norte de Londres. Tanto melhor, disse com energia o secretário, pondo o pé no apoio. Vamos encontrá-lo em casa. Não, não é isso, declarou Simi, frionzindo a testa. Oiço ruídos horríveis, parecem diabos errir, a espirrar, a suar-se. Os cães dele a ladrarem, está claro, afirmou o secretário. Porque não diz as baratas dele a ladrarem? Gritou Simi, furioso. Ou caracóis a ladrarem? Ou gerânios a ladrarem? Já ouviu algum cão ladrar assim? Simi, levantou a mão, impondo silêncio, e do matagal veio um rugido prolongado, que parecia meter-se sob a pele e gelar os ossos. Um rugido baixo e penetrante que fez vibrar o ar em volta deles. Os cães de domingo não hão de ser cães vulgares, disse Gogol, estremecendo. Simi saltara para um outro lado e continuava, impaciente, a escuta. Oiçam agora. Aquilo não é um cão, seja ele de quem for. Chegou-lhes aos ouvidos um grito rouco. Parecia um protesto. Um clamor, contra dores súbitas. Depois, ao longe, como um eco, um som prolongado, nasal, semelhante ao de um trombeta. Esta casa deve ser o inferno. E se o é, vou entrar, declarou o secretário, e saltou as grades quase de um só apulo. Os outros, seguindo-o, atravessaram um emaranhado de plantas e arbustos, e chegaram a um caminho. Não havia nada à vista, mas, de repente, o doutor Bu bateu as palmas. Seus burros. É o jardim zoológico. Enquanto procuravam desordenadamente algum indício do seu louco perseguido, veio a correr pelo caminho um guarda, acompanhado um homem apazana. Veio aqui? Indagou o guarda. Aqui? Que? Perguntou Simi. O elefante. Gritou o guarda. Um elefante que enlouqueceu e fugiu. Fugiu com um velhote, disse, arfando, o outro desconhecido. Um pobre velho de cabelos brancos. Que espécie de velho? Perguntou Simi. Cheio de curiosidade. Um velhote muito grande e muito gordo, vestido de cinzento. Claro. Vou ver o guarda. Se é esse o velhote, se tem a certeza de que é um velho muito grande e muito gordo, vestido de cinzento. Dou-lhe a minha palavra de que o elefante não fugiu com ele. Foi ele que fugiu com o elefante. Deus ainda não criou o elefante capaz de o raptar. E, com mil raios, ele ali está. Desta vez não havia dúvidas. Através de um relvado, a umas duzentas jardas de distância, levando atrás uma multidão que corria e gritava em vão, passava, num andamento tremendo, um enorme elefante cinzento, com a tromba levantada, rígida como a proa de um barco e bramindo como uma trombeta do destino. O animal berrava e espinoteava porque o presidente Domingo, que se linca raptara no dorso, o espicaçava com um objeto agudo que tinha na mão. Parem-no, gritava a multidão. Vai sair do jardim. É o mesmo que parar uma avalanche, exclamou o guarda. Já passou o portão. Um estrondo e um grito de terror anunciaram que o enorme elefante cinzento derrubara os portões do jardim zoológico e corria pela albanistete como se fosse uma espécie nova e veloz de ônibus. Santo Deus! Exclamou Bull. Não sabia que um elefante podia andar tão depressa. Para não perdermos de vista, temos de recorrer de novo às carruagens. Enquanto corriam para a porta onde desaparecer o elefante, se me reparou nos animais exóticos, encerrados nas jaulas onde passavam. Mais tarde achou estranho tê-los visto com toda nitidez. Lembrou-se em especial de ter visto os pelicanos, com os seus incríveis papos pendentes. Não sabia a razão que pelicano era o símbolo da caridade. A não ser, talvez, porque era necessária uma grande dose de caridade para admirar um pelicano. Lembrou-se de um tucano, que consistia unicamente num enorme bico amarelo com um pequeno pássaro agarrado a ele. O conjunto dava-lhe sensação, com uma intensidade inexplicável, de que a natureza estava sempre a pregar partidas muito misteriosas. Domingo dissera-lhes que o compreenderiam a ele quando conseguissem compreender as estrelas. Por que será, pensava, que até os arcanjos compreendem o tucano? Os seis infelizes detectives atiraram-se para dentro das carruagens e seguiram o elefante, partilhando do terror que este espalhava pelas ruas. Desta vez Domingo não se voltou, limitando-se a mostrar-lhes as enormes costas indiferentes. E isto enfureceu-os mais ainda do que as troças precedentes. Contudo, pouco antes de chegarem ao Baker State, viram-no atirar uma coisa ao ar, como um garoto faz a uma bola, e tentar de novo apanhá-la. Mas, devido à velocidade a que iam, caiu muito atrás, mesmo junto à carruagem de Gogol, e este, na esperança eterna de que fosse uma pista, ou devido a qualquer outro impulso inexplicável, parou a carruagem para apanhar. Era um embrulho bastante volumoso, que lhe estava endereçado. Ao examiná-lo, viu, em, que volume era devido a 33 pedaços de papel em branco, enrolados à volta uns dos outros. Quando rasgou a última capa, encontrou um papelinho com a seguinte missiva. Na minha opinião a palavra deve ser cor de rosa. O indivíduo que em tempos se chamara Gogol não disse nada, mas agitou os braços e as pernas como se incitasse um cavalo a redobrar desforços. Através de rua após rua, de bairro após bairro, passou o prodígio do elefante corredor, fazendo-a correr a população às janelas e dispersando o tráfego para a esquerda e para a direita. As três carruagens, precedidas essa publicidade desmedida, perseguiam-no, eram já consideradas como fazendo parte da procissão, talvez o anúncio de um circo. A velocidade era tal que as distâncias se encurtavam a mim incrivelmente, e se me viu Albert Hall em Kensington quando julgava estar ainda em Paddington, através das ruas desertas e aristocráticas da parte sul de Kensington. O passo do animal, mais à vontade, aumentou de cadência, e fim encaminhou-se para onde a enorme roda de Ealucur se projetava no horizonte. A roda cresceu cada vez mais, até encher o firmamento, como uma roda de estrelas. O animal venceu as carruagens. Perderam-no ao dobrar várias esquinas. E quando, finalmente, chegaram aos portões da exposição de Ealucur, viram-se bloqueados. Em frente deles estendia-se uma enorme multidão e, no meio dela, um imenso elefante bamboleava-se, como costumam fazer essas criaturas disformes. Mas o presidente desaparecera. Para onde foi ele? Perguntou-se-me, saltando para o chão. O cavaleiro correu para dentro de exposição. Disse um funcionário, atrapalhado. Depois acrescentou, em tom ofendido. É um pândego, esse cavaleiro. Pediu-me para lhe segurar a montada e deu-me isto. Entregou, com repugnância, um pedaço de papel dobrado, com o seguinte interesse, para o secretário do Conselho Central a anarquista. O secretário, espumando de raiva, abri-lheu o seguinte. Quando corria uma milha em guia o secretário sorria. Quando tentava voar em guia o secretário morria. Provérbio rústico. Que raio! Começou o secretário. O deixou entrar. É costume virem à sua exposição pessoas montadas em elefantes furiosos. É! Olhem! Gritou-se-me. De repente. Olhem para ali. Ponto de exclamação. Para onde? Perguntou. Com violência. O secretário. Para o balão cativo. Disse o sim. Apontando freneticamente. Que raio e deu olhar para um balão cativo? Perguntou o secretário. Que tem ele de extraordinário? Nada. Excepto que não é cativo. Todos olharam para onde o balão. Preso uma corda. Se baloiçava sobre a exposição. Parecendo um balão de criança. Um momento depois. A corda. Feita em duas. Caiu debaixo da barquinha. E o balão. Solto. Flutuou para longe. Com a liberdade de uma bola de sabão. Com dez mil demônios. Guinchou o secretário. Ameaçando o céu com o punho. Embarcou nele. O balão. Arrastado uma rajada de vento. Pairou sobre eles. E virou a enorme cabeça branca do presidente espreitar cima da borda e olhá-los com benevolência. Deus tenha piedade da minha alma. Disse o professor. Com o ar vetusto que nunca conseguia separar do seu rosto emaciado e da sua barba embranquecida. Deus se amerceia de mim. Parece-me que caiu uma coisa em cima do meu chapéu. Ergueu a mão trémola e tirou dessa prateleira um pedaço de papel amachucado. Que abriu um distraído e onde viu desenhado um coração e as seguintes palavras. A sua beleza não me deixou indiferente. Bolinha de neve. Após um curto silêncio, se me disse, mordendo a barba, traço ainda não estou vencido. Aquele diabo tem de cair algures. Vamos segui-lo. 2 Carruagem pequena, usada em Londres. Capítulo 14 Os seis filósofos atravessando os verdes campos, saltando valados floridos, a cerca de cinco milhas de Londres, marchavam laboriosamente seis detectives extenuados. De início o optimista do grupo propuser a que continuassem nas carruagens, perseguindo o balão através do sul da Inglaterra. Mas, como o balão se recusava insistentemente a seguir as estradas, e como os cocheiros também se recusavam, ainda com maior insistência, a seguir o balão, acabou de existir. Em consequência disto, os infatigáveis, se bem que desesperados, caminheiros atravessaram matagais escuros e palmilharam terras lavradas, até ficarem num estado pior que qualquer vagabundo. As colinas verdes do Surrey assistiram a tragédia e colapso final do admirável fato cinzento claro com que Simi partia de Safrón Park. Um ramo solto de árvore enfiara-lhe o chapéu até ao nariz. Os espinhos tinham-lhe rasgado até os ombros às abas do casaco. O barro da Inglaterra salpicara-lhe o colarinho. Mas ainda espetava para diante a barba loira, com decisão mudirada, e ainda afitava a bola de gás flutuante, que à luz do pôr do sol se assemelhava a uma nuvem. Afinal, disse, isto é muito belo ponto de exclamação é de uma beleza estranha e singular. Anuiu o professor. Oxalá o maldito saco de gás rebente. Eu espero que não, declarou o doutor Boo. O velhote podia se magoar. Magoar, exclamou o vingativo professor. Magoar. Não se magoará tanto como se eu o apanhar. Bolinha de neve. Não sei explicar a razão, mas não desejo que ele se magoe. Retorqueu o doutor Boo. O quê? Gritou amargamente o secretário. Você acredita na história de ser ele o nosso homem do quarto escuro? Domingo é capaz de inventar isso e muito mais. Não sei se acredito ou não, mas não é isso que quero dizer. Não desejo que o balão do velho Domingo rebente. Por quê? Então, disse Simi, impaciente traço. Por quê? Ele próprio se parecer tanto com o balão. Lá dessa história de ser ele é o mesmo indivíduo que nos deu os cartões. Jesus não percebo patavina. Isso parece tirar o sentido a tudo. Mas, e não me importa o que o saibam, sempre simpatizei com o velho Domingo. Mal como é. Parece um grande bebê saltitante. Como poderei explicar esta minha estranha simpatia? Que no entanto não me impediu de o combater ferozmente. Compreender-me-á se disser que é ele ser tão gordo. Não. Vou ver o secretário. Parece-me que achei. É ser tão gordo e ao mesmo tempo tão leve. Tal como um balão. Imaginamos sempre que os gordos são pesados. Mas ele poderia dançar em competição com uma sílfide. Já sei o que quero dizer. A força moderada mostra-se com violência. A força suprema com leveza. Assemelha-se a um elefante capaz de levantar voo. Como se fosse um gafanhoto. O nosso elefante, disse Simi, olhando para o céu. Foi precisamente o que fez. É isso. Concluiu o Bull que gosto do velho Domingo. Não se trata de admiração da força bruta. Ou qualquer palermice dessas. Sinto uma espécie de alegria no facto. Tal como se estivesse a estourar com boas novas. Não notaram já. Vezes. Isso em dias de primavera. Sabemos que a natureza prega partidas. Mas. Não sei como. Esses dias provam que são partidas bem intencionadas. Eu nunca leio a Bíblia. Mas esse trecho. De que alguns se riem. Porque saltais vós. Oh altas montanhas. É pura verdade. As montanhas saltam. Pelo menos tentam fazê-lo. Porque gostam de Domingo. Como dizer. É ele ser um saltador tão grande. Depois de prolongado silêncio. O secretário pronunciou. Com voz constrangida. Traço conhecem mal Domingo. Talvez serem melhores do que eu. E não conhecerem o inferno. Eu fui sempre. Desde o princípio. Um tipo feroz e um tanto mórbido. O homem que vive na escuridão. E que nos nomeou a todos. Escolheu-me ter um olhar louco de conspirador. Meu sorriso ser torcido. E os meus olhos melancólicos. Mesmo quando estou alegre. Devia haver em mim qualquer coisa que bulia com os nervos desses anarquistas. A sensação que Domingo me deu. Quando o seis pela primeira vez. Não foi. Como a vossa. De vitalidade etérea. Mas algo de mais triste e rude da natureza. Encontrei-o. Qual pedaço monstruoso de homem. Escuro e disforme. Sentado num banco. Num quarto sombrio. Com persianas castanhas corridas. Muito mais deprimente do que a escuridão genial em que vive o nosso amo. Ouviu-me em silêncio. Nem sequer se mexeu. Despejei os meus apelos mais apaixonados e fiz-lhe as minhas perguntas mais eloquentes. Depois. Após um prolongado silêncio. A coisa começou a tremer e eu atribuí isso a alguma doença. Tremia como se fosse uma geleia. Viva e repugnante. Lembrou-me tudo quanto ler a cerca dos corpos base que são a origem da vida. Os corpúsculos submarinos e o protoplasma. Parecia o estado final da matéria. O mais disforme e mais repugnante. Aqueles tremores fizeram-me pensar que era ao menos uma consolação monstro daquele ser susceptível de sofreimento. Compreendi então que aquela montanha bestial tremia de riso. E o gozado era eu. Pedem-me agora para lhe perdoar. Não é pouco ter-se sido gozado alguém mais relis e mais forte do que nós. De certo exagero muitíssimo. Interveio a voz clara do inspector Hatchcliffe. O presidente Domingo, intelectualmente, é um tipo terrível. Mas fisicamente não é o fenômeno de feira que vocês pretendem. Recebeu-me, vestido com um fato cinzento, aos quadrados, num quarto bem iluminado pelo sol. O quarto dele é limpo. Os fatos corretos, tudo parece em ordem. O que ele tem de um tanto assustador é ser distraído. Vezes os seus enormes olhos brilhantes cegam completo. Durante horas esquece-se de quem está com ele. Ora a distração num homem mau é uma coisa terrível. Imaginamos os maus sempre alerta. Não podemos conceber um indivíduo perverso que seja também, honesta e sinceramente, sonhador. Porque não podemos imaginar um homem mau só consigo próprio. Um distraído é um bem-intencionado. É um indivíduo que se reparar em nós pede desculpa. Mas já pensaram num distraído que, se nos vir, nos mata. Isso é que esgota os nervos. A abstração combinada com a crueldade. Os homens já o sentiram vezes, quando, ao atravessarem florestas selvagens, tiveram a sensação de que os animais eram simultaneamente inocentes e impedosos. Ou não fazem caso outros se dão-nos. Gostariam de estar, durante dez horas, numa sala com um tigre distraído? E você, Gogol? Perguntou Simi. Que pensa de domingo? Princípio não penso nele. Afirmou Gogol. Com simplicidade e traço. Assim como não olho para o sol ao meio-dia. Aponto muito bem. Eis uma atitude. Observou Simi. Pensativo. Que diz você, professor? O professor continuou a andar. De cabeça baixa. E não respondeu. Acorde, professor. Disse Simi. Bem-humorado. Diga-nos o que pensa de domingo. Fim professor falou, arrastando as freiases. Não posso exprimir com clareza o que penso. Ou melhor, nem sequer consigo pensar com clareza. Mas é, mais ou menos, o seguinte. A minha mocidade foi, como sabem, um tanto depravada e libertina. Pois bem, quando seis o rosto de domingo achei-o demasiado grande. Como sucedeu a todos vocês. Mas também o achei demasiado depravado. O rosto era tão grande que não se podia focar. Ou sequer distinguir-lhe os contornos. Os olhos estavam tão longe do nariz que não eram olhos. A boca só se era tão grande que não se podia pensar em mais nada ao mesmo tempo. Tudo isto é muito difícil de explicar. Depois de uma ligeira pausa. Continuou. Ainda arrastando a bengala. Traço digamos que foi desta maneira. Uma noite. Ao passar uma rua. Seis uma lâmpada. Uma janela iluminada. E uma nuvem conjugar em si para formar um rosto completo e indescritível. Se eu ver no seu um rosto semelhante. Reconhecê-lo em logo. No entanto. Depois de andar um pouco mais. Descobri que o rosto não existia. Que a janela estava a dez jardas de distância. A lâmpada a mil. E a nuvem para além da terra. O rosto de domingo escapou-se-me. Fugiu para todos os lados. Como acontece as visões fortuitas. É. Isso. A sua fez-me duvidar da existência de qualquer ponto. Não sei se a sua. Bu. É de facto não uma combinação de perspectivas. Talvez um dos discos negros dos seus óculos diabólicos esteja pertíssimo e outro a cinquenta milhas de distância. Oh. As dúvidas do materialista não valem um caracol. Domingo ensinou-me a pior e a mais elevada das dúvidas. A dúvida do espiritualista. Sou um budista. Meu pobre e caro Bu. Não creio que você tenha de facto uma vírgula. Não tenho fé suficiente para acreditar na matéria. Simif estava indo o globo e rante que. Avermelhado pela luz da tarde. Parecia um mundo mais inocente e mais róseo. Já repararam numa coincidência estranha em todas as vossas descrições? Disse. Todas as vossas opiniões sobre domingo diferem completamente. E no entanto todos o compararam ao mesmo. Ao próprio universo. Bu. Acho semelhante a terra na primavera. Gogol compara-o ao sol ao meio-dia. Ao secretário lembra-lhe o protoplasma disforme. E ao inspector o abandono das florestas virgens. Segundo o professor. É uma paisagem que se transforma. Estranho como isso é. Mais estranha ainda é uma ideia esquisita que tenho sobre o presidente. E também penso nele como penso no universo todo. Vamos. Simi. Mais depressa. Disse Bu. Traço. Não se importe com o balão. A primeira parte de domingo que seis. Prosseguiu simi lentamente. Foram as costas. E. Quando as seis. Tive a sensação de que ele era o pior homem sobre a terra. O pescoço e os ombros dele eram brutais. Como os de um deus simiesco. O porte da sua cabeça não era humano. Parecia o de um boi. De facto. Tive logo a ideia. Repugnante. De que não era um homem. Mas sim uma fera com fatos humanos. Continue. Insistiu o doutor Bu. Foi depois que sucedeu a coisa estranha. Da rua virar-lhe as costas. Quando ele estava sentado na varanda. Quando em seguida entrei no hotel. E o enfrentei. Vi o rosto iluminado pelo sol. Assustou-me. Como sucedeu a todos. Mas não porque fosse brutal ou porque fosse mal. Pelo contrário. Assustou-me ser tão belo. Tão bom. Simi. Exclamou o secretário traço. Você estará doente. Era o rosto de um arcanjo de outras eras. Jogando com justiça após guerras heroicas. Tinha nos olhos gargalhadas. E caridade na boca. Lá estavam os meus cabelos brancos. Os mesmos ombros enormes. Cobertos de cinzento. Que eu vira trás. Mas quando o seis traz tive a certeza de que era um animal. E quando depois o seis pela frente convenci-me de que era um deus. Pã. Observou o professor. Sonolento. Era deus e animal. Depois. E depois. E sempre. Continuou-se-me. Como se falasse só para esse traço. Tem sido. Para mim. Esse o mistério de domingo. E é também isso o mistério do mundo. Quando vejo aquelas costas horríveis tenho a certeza de que o rosto nobre é apenas uma máscara. Quando vejo o rosto. Nem que seja um momento. Fico convencido de que as costas são apenas um gracejo. O mal é tão mal. Que não podemos imaginar o bem senão como um acaso. O bem é tão bom. Que ficamos com a certeza de poder explicar o mal. Mas isto tudo atingiu o paroxismo quando. Ontem. Corri atrás dele e lhe seis sempre as costas. Teve. Nessa altura. Tempo para pensar. Perguntou Raticulife. O suficiente para um pensamento medonho. Subitamente obcicou-me a ideia de que aquela nuca. Cega e nua. Era na realidade o rosto. Um rosto horrível e sem olhos. Que me fitava. Imaginei que o vulto que fugia na minha frente era na realidade um vulto que corresse para trás e o dançasse enquanto corria. Horrível. Exclamou o Dr. Bull. Tremendo. Horrível não exprime bem. Foi. De certeza. O pior momento da minha vida. E no entanto. Dez minutos depois. Quando ele deitou a cabeça de fora da carruagem e nos fez uma careta. Lembram-se. Parecia um palhaço. Convenci-me de que era apenas um pai a brincar às escondidas com os filhos. A brincadeira está-se a prolongar muito. Observou o secretário. Mirando com desagrado as botas rotas. Ponto oi sou-me. Disse-se-me. Com extraordinária ênfase e traço. Querem que lhes diga qual o segredo do mundo inteiro? É que lhe conhecemos apenas as costas. Vemos tudo trás e parece-nos brutal. Aquilo não é uma árvore. São as costas de uma árvore. Aquilo não é uma nuvem. Mas sim as costas de uma nuvem. Não veem que tudo se curva e esconde a ponto de interrogação. Se nós pudéssemos ver de frente. Olhem. Exclamou Bull. O balão desce. Não havia necessidade de gritar isto acime. Que nunca tirar os olhos do balão. Viu o grande globo luminoso vacilar. Subitamente. No céu. Endireitar-se e finalmente afundar-se atrás das árvores. Como o sol opor-se. O indivíduo chamado Gogol. Que mal abrir a boca durante todas aquelas viagens fatigantes. Ergueu as mãos. Num gesto de desespero. Morreu. E agora sei que ele era meu amigo. O meu amigo na escuridão. Qual? Resmungou o secretário. Ele não morre com essa facilidade. Se foi projetado da barquinha. Encontrá-lo emos a rebolar-se e a escocear no campo. Como um poldro brincalhão. A bater com os cascos um no outro. Disse o professor. Os poldros fazem isso. E Pan também. Pan. Outra vez. Exclamou. Irritado. O doutor Bull. Você pensa que Pan está em todo o lado. E está. Na Grécia. Quer dizer tudo. Não esqueça. Observou o secretário. Baixando os olhos. Que também quer dizer pânico. Se me parar. Sem prestar atenção à conversa. Caiu além. Disse sicamente. Vamos segui-lo. E acrescentou. Fazendo um gesto de raiva. Se ele morreu para nos intrujar. Seria mesmo uma das suas partidas. Avançou. Com energia redobrada e com os andragios flutuando ao vento. Em direcção às árvores distantes. Os outros seguiram um. Mais sépticos e doendo-lhes os pés. E. Quase simultaneamente. Os seis repararam que não estavam sós no pequeno campo. Avançava para eles. Através da relva. Um homem alto. Que se apoiava a um comprido bordão. Semelhante a um septo. Vestia um fato magnífico. Mas antiquado. De calção e meia. E com uma cor mal definida. Misto de azul. Violeta e cinzento. Uma cor que se vê em algumas sombras do arvoredo. O cabelo era cinzento esbranquiçado. E à primeira vista. Combinado com o calção e a meia. Parecia empuado. O andar era calmo. E. Se não for a neve prateada que lhe cobria a cabeça. Poder-se ia tomá-lo uma das sombras do bosque. Senhores. Disse Traço. A carruagem de meu amo esperá-vos na estrada. Quem é o seu amo? Perguntou Simi. Sem se mover. Disseram-me que sabias o seu nome. Respondeu um homem. Respeitosamente. Depois de um pequeno silêncio. O secretário interrogou. Traço onde está essa carruagem? Apenas há uns instantes de espera. O meu amo acaba de chegar a casa. Simi olhou para todos os lados do campo verde onde se encontravam. As sebes, as árvores, tudo parecia vulgar. E no entanto sentia-se como que preso num mundo de fadas. Mirou o misterioso embaixador de cima a baixo. Mas não conseguiu descobrir nada. Excepto que a cor do casaco era das sombras purpúrias e que o rosto tinha exatamente a cor vermelho dourada do céu. Com dois anos, disse, com brevidade, e, sem mais palavras, o homem do casaco violeta dirigiu-se para uma abertura da sebe, através da qual se viu, subitamente, a mancha branca de uma estrada. Quando seis viandantes chegaram a esta artéria, viram na bloqueada uma longa fila de carruagens, semelhante a que poderia impedir o acesso a um palacete de Parculane. Uma fileira de criados magníficos, todos fardados de cinzento em azul, e com uma imponência mais de harmonia em oficiais e embaixadores de um grande rei do que em simples criados de um gentleman, perfilava-se ao longo das carruagens. Havia nada menos que seis à espera, um para cada componente do bando miserável e esfarrapado. Todos os lacaios usavam espadas e, quando os polícias subiram para as carruagens, desembanharam-na e soldaram num relampejar súbito de aço. Que significa tudo isto? Perguntou Bua Simi, ao separarem-se. Será outra graça de domingo? Não sei, respondeu Simi, recostando-se, cansado, nas almofadas da carruagem. Mas, se for, é daquelas em que você falou, é bem intencionada. Os seis aventureiros tinham passado muitas peripécias, mas nenhuma os espantou tanto como esta última, ela ser confortável. Já se tinham habituado a que as coisas corressem com aspereza, agora, subitamente, tornavam-se suaves, e isso desnorteava-os. Não sabiam, nem supunham de longe, para que seriam as carruagens, mas isso não os incomodava. Bastava-lhes que fossem carruagens e, o que mais, carruagens almofadadas. Não faziam a menor ideia de quem seria o guia. Chegava-lhes a certeza de que lhes conduzir até as carruagens. Durante a travessa da escuridão de Afanda do Arvoredo, Simi descontraiu-se completo. Era esta uma das suas características. Enquanto podia fazer qualquer coisa, espetava com energia o queixo barbudo. Assim que lhe arrancavam das mãos a iniciativa, recostava-se nas almofadas, num colapso absoluto. Compreendeu, vago e gradualmente, que a carruagem o levava através de estradas magníficas, que passaram os portões de pedra do que poderia ser um parque, que começara a subir lentamente uma colina arborizada. Mas que, pela disposição ordenada das árvores, não eram floresta. Depois, como se acordasse lentamente de um sono sadio, começou a sentir prazer em todas as coisas. As sebes pareceram-lhe como deviam ser de facto, muralhas vivas, semelhantes exércitos humanos, disciplinados, e tanto mais vivos isso. Viu grandes alamos trás das sebes, e pensou na alegria que os rapazes têm entrepar as árvores. Em seguida uma viragem apareceu, subitamente, como uma nuvem alongada do pôr do sol. Uma casa comprida e baixa, acariciada pela luz pálida do ocásio. Mais tarde todos compararam as suas impressões e se questionaram a propósito delas. Mas todos concordaram que, qualquer razão inexplicável, o lugar lhes recordar a própria infância. Havia para todos uma imagem qualquer, fosse este álomo ou aquele carreiro tortuoso. Fosse um trecho de pomarão feito de uma janela, de que os se lembrariam com mais facilidade do que da própria mãe. Quando, fim, as carruagens entraram num pórtico grande, baixo e cavernoso, veio ao encontro deles outro homem. Envergando o mesmo uniforme mas com uma estrela prateada no peito cinzento do casaco. Este indivíduo impressionante dirigiu-se a Simi. Traço no vosso quarto encontrareis refreiscos. Simi, ainda influenciado pelo sono hipnótico provocado pelo espanto, subiu as grandes escadarias apainaladas, precedido pelo respeitoso criado. Entrou nums esplêndidos aposentos que, segundo parecia, lhe eram destinados. Impelido pelo seu instinto de elegância, dirigiu-se logo a um comprido espelho, a fim de compor a gravata e alisar o cabelo. E foi então que verificou o estado medonho em que se encontrava. O sangue da ferida provocada pelo ramo corria-lhe pela vírgula. Os cabelos eriçavam-se, como fitas amarelas de ervas incultas. O fato pendia em longos farrapos. Apresentou-se-lhe imediatamente todo o enigma. Simplesmente isto. Como ali vier a parar. Como dali havia de sair. Foi então que um criado fardado de azul, nomeado para o seu serviço pessoal, disse, com grande solenidade. Preparei a vossa roupa, Sir. Roupa, exclamou, sardônico, Simi. A única que tenho é esta. E levantou duas longas tiras do freaque, fazendo um movimento como se fosse iniciar um bailado. O meu amo comunica-vos que esta noite se realiza um baile de máscaras. E a seu desejo que useis o traje que preparei. Entretanto, Sir, estão à vossa disposição uma garrafa de borgonha e fazão freio. Que ele espera não recuseis, visto ainda faltarem algumas horas para a ceia. Fazão freio é bem bom, comentou Simi, pensativo traço. E borgonha, então, é estupendo. Mas preferia, a qualquer deles, saber que diabo significa tudo isto e que espécie de fato preparou para mim. Onde está ele? Sobre uma espécie de otomana, de onde o cervo a levantou. Estava uma comprida veste, cor azul pavão, no jânero de um dominó, tendo bordado na frente um grande sol dourado e salpicada. Aqui além, de crescentes estrelas flamejantes, vai-se vestir de quinta-feira, Sir, disse o lacaio, afavelmente. Vestir-me de quinta-feira, exclamou Simi, meditabundo. Não me parece que seja um traje muito quente. Pelo contrário, Sir, retorquei o outro, com entusiasmo traço, é mesmo bastante quente, abotou até o queixo. Não percebo nada, suspirou Simi. Acostumei-me durante tanto tempo às aventuras desconfortáveis, que as aventuras cômodas me arrasam. Permita-me, no entanto, que lhe pergunte qual a razão que, em volta numa túnica salpicada de sóis e luas, me parecerei com quinta-feira. Esses astros, creio eu, também brilham nos outros dias, recordo-me de uma vez ter visto a lua terça-feira. Perdão, Sir, também lhe é fornecido uma bíblia, e apontou com um dedo respeitoso e firme para a passagem do primeiro capítulo do Gênesis, que o perplexo Simi leu. Nela se associava o quarto dia da semana à criação do sol e da lua. Aqui, pelo menos, tinham de se ver com um domingo cristão. Isto está-se a tornar cada vez mais louco, disse Simi, sentando-se numa cadeira. Quem é esta gente que fornece fazão freio, borgonha, túnicas azuis e bíblias? Fornecem tudo? Tudo, Sir, respondeu o criado, com gravidade. Deseja que o ajude a vestir? Ora, abotou-a lá o raio da coisa, repostou Simi, impaciente. Mas, apesar de fingir desprezar a fantochada, quando envergou a estranha vestimenta azul e ouro sentiu um estranho à vontade e naturalidade nos movimentos. E, quando reparou que também usaria uma espada, avivou-se-lhe um sonho de criança. Ao sair do quarto, lançou a capa para os ombros, endireitou a espada e avançou com a arrogância de um trovador. Porque estas máscaras não disfarçavam. Antes revelavam.Capítulo 15 O acusador, quando Simi chegou ao corredor, viu o secretário, de pé, no topo de uma grande escadaria. Nunca o homem lhe parecera em tão nobre. Envolviu uma comprida túnica negra, atravessada ao meio uma larga faixa de um branco puríssimo, como um raio de luz. O trajo tinha um ar de severidade eclesiástica. Simi lembrou-se logo, sem ter necessidade de rebuscar na memória ou na Bíblia, que no primeiro dia da criação a luz se fizera das trevas. A vestimenta, só se, teria evocado o símbolo, e notava-se também quão perfeitamente a combinação de negro com branco imaculado exprimia a alma do pálido e austero secretário, com o seu amor desumano pela verdade, e o seu entusiasmo freio, que lhe permitiam, com a mesma facilidade, combater os anarquistas e passar um deles. Não era de surpreender que, apesar da cordialidade hospitaleira do novo ambiente, o olhar do secretário ainda fosse severo. Não havia cheiro de cerveja capaz de o impedir de ser racional. Se Simi pudesse ver se teria compreendido que também ele, pela primeira vez, se parecia consigo próprio e com mais ninguém. Porque, se o secretário representava o filósofo que ama a luz original e sem forma, Simi era o tipo do poeta que procura sempre dar formas especiais à luz, separá-la sempre em sol e em lua. O filósofo pode, vezes, amar o infinito. O poeta ama sempre o finito. Para este, o momento culminante não é o da criação da luz, mas sim o da criação do sol e da lua. Ao descerem juntos a larga escadaria, alcançaram Raticliff, vestido de verde primaveril, como um monteiro, e tendo no peito emblema um emaranhado de árvores verdes. Representava o terceiro dia, no qual a terra e todas as coisas verdes foram criadas, e esta condizia com o seu rosto bem talhado e sensível, cínicos, sem deixar de ser amigável. Atravessaram outro portão baixo e largo e forundaram um jardim, do tipo inglês antigo, cheio de achotes e fogueiras, à luz dos quais dançava uma enorme multidão, vestida com os trajes mais variados. Pareceu assim-me que todas as formas da natureza ali estavam representadas pelos trajes mais loucos. Havia um homem vestido de moinho, com umas enormes velas, outro vestido de elefante, outro de balão, e estes dois últimos, juntos, pareciam uma alegoria às aventuras burlescas que tinham passado. Se me viu mesmo, com certa emoção, um dançarino vestido de tucano, com um bico duas vezes no tamanho do corpo, e recordou-se desse pássaro exótico, que se lhe fixara na imaginação como uma pergunta viva enquanto corria ao longo da comprida rua do jardim zoológico. Havia milhares de casos semelhantes. Havia um candeeiro que dançava, uma macieira que dançava, um navio que dançava. Poder-se-ia julgar que o ritmo indomável de um músico louco fazia todos os objetos vulgares do campo e da rua dançar em um bailado eterno. Muito mais tarde, já se me era de certa idade, não podia haver um desses citados objetos, um moinho, uma macieira, um candeeiro. Sem pensar que era um folião desgarrado daquela louca mascarada. Num dos lados do jardim cheio de dançarinos, havia uma espécie de estrado verde, semelhantes aos terraços que existem em jardins antiquados como aquele. Ao longo do estrado, e formando um crescente, estavam sete cadeiras, os tronos dos sete dias. Gogol e o doutor Buja ocupavam seus lugares, e o professor subia para o seu. A simplicidade de Gogol, ou antes, de terça-feira, estava bem simbolizada um traje que representava a divisão das águas. Uma túnica cinzenta e prata, que se apartava na testa e caía até os pés, como uma cortina de chuva. O professor, cujo dia era aquele em que os peixes e as aves, as formas mais rudimentares da vida, tinham sido criados. Usava uma veste púrpura pálida, sobre a qual se espalhavam peixes de olhos esbugalhados e exóticos pássaros tropicais. A conjunção que havia nele da fantasia inesgotável e da dúvida. O doutor Bu, o último dia da criação, usava um casaco coberto de animais heráldicos, vermelhos e dourados, tendo no peito o desenho de um homem rompante. Recostava-se na cadeira, sorrindo muito, a imagem perfeita de um optimista no seu elemento. Os aventureiros subiram ao estrado, um um, e sentaram-se nos seus estranhos olhos. À medida que cada um se sentava, a assistência saudável com gritos de entusiasmo, semelhantes aos do multidão e dando as boas-vindas aos seus soberanos. Entrechocavam-se taças, agitavam-se a chutes e lançavam-se ao ar chapéus emplumados. Os homens a quem aqueles lugares se destinavam eram indivíduos coroados quaisquer louros extraordinários. Mas a cadeira central estava vazia. Simi sentava-se à esquerda dela e o secretário à direita. Este debruçou-se sobre o trono vazio e disse em voz baixa, traço não sabemos ainda se ele não terá ficado morto no campo. Simi, quase ao mesmo tempo que ouvi estas palavras, viu, no mar de caras à sua frente, uma alteração terrível e maravilhosa. Parecia que o céu se abrira detrás da sua cabeça. Mas Domingo passara pela frente, silenciosamente, como uma sombra, e sentara-se na cadeira central. Envolvia-o, com simplicidade, uma túnica de um branco purício muito terrível, e o seu cabelo parecia uma auréola de chama prateada. Durante muito tempo, pareceram horas traço. Aquela imensa mascarada da humanidade espinoteou e oscilou diante deles ao som de uma música marcial e exultante. Cada par era um romance distinto. Fosse uma fada dançando com uma caixa de correio ou um camponês dançando com a lua traço. Mas cada caso, de per si, sendo tão absurdo como Alice no País das Maravilhas, era também tão sério e tão meigo como uma história de amor. Fim. Contudo, a enorme multidão começou a espraiar-se. Os pares passeavam pelas ruas do jardim ou aproximavam-se da extremidade do edifício, onde fumegavam, em enormes panelas, misturas quentes de cerveja velha e de vinho, que rescindiam. Cima de tudo isto, sobre uma espécie de armação negra erigida no telhado da casa, ardia, num cesto de ferro, uma gigantesca fogueira, que iluminava a terra milhas em redor. Espraiava o efeito familiar da lareira sobre vastas florestas de sombras, e parecia aquecer as próprias camadas superiores da noite. Mas até esta fogueira, passado algum tempo, abrandou, e os grupos de fuso juntaram-se cada vez mais em torno dos grandes caldeiros, ou passaram, rindo e conversando, para o interior do velho solar. Em breve havia no jardim apenas uns dez retardatários, pouco depois apenas quatro. Finalmente, o último folião entrou a correr na casa, gritando para os companheiros. O fogo apagou-se e as estrelas, fortes e lentas, apareceram, e os sete homens estranhos ficaram sós, como sete estátuas de pedras sentes nos seus tronos de pedra. Nenhum disser a palavra. Pareciam não ter pressa de fazê-lo, e ouviram, em silêncio, o zumbido dos insectos e o canto distante de um pássaro. Fim domingo falou, mas num tom tão sonhador que mais parecia estar a continuar do que a iniciar uma conversa. Comeremos e beberemos mais tarde, conservemos-nos juntos durante algum tempo, nós que nos amamos tão tristemente e nos combatemos tanto. Pareço recordar-me apenas de séculos de guerras heroicas, nas quais vós fostes sempre os heróis, epopeia após epopeia, ilíada após ilíada, e vós sempre irmãos de armas. Fosse apenas recentemente, ou no início do mundo, enviei-vos a guerrear. Sentava-me na escuridão, onde não existe ser criado algum, e era apenas uma voz, ordenando-vos valor e virtudes sobrenaturais. Ouvistes a voz na escuridão e nunca mais a haveres tornado ouvir. O som no firmamento negava-a, o céu e a terra negavam-na, toda sabedoria humana a negava. E, quando vos encontrei à luz do dia, eu próprio me neguei. Se me agitou-se na cadeira, mas, fora isso, o silêncio era absoluto, e o incompreensível continuou, traço-mações homens. Não vos esquecestes da vossa honra, se bem que todo o cosmos se transformasse numa máquina de tortura para vô-la arrancar. Sei quão perto estivestes do inferno, sei como vós, quinta-feira, cruzastes armas com eu e satanás, e como vós, quarta-feira, me haveis invocado numa hora sem esperança. Reinava silêncio absoluto no jardim iluminado pelas estrelas. Quando o implacável secretário se virou para domingo e lhe disse, com aspereza. Quem sois? Eu sou o Sabat, respondeu o outro, sem se mover. Eu sou a paz de Deus. O secretário levantou-se, amarrotando com as mãos a rica vestimenta. Compreendo o que quereis dizer, e é precisamente isso que não vos posso perdoar. Sei que sois o contentamento, o optimismo, aquilo a que chamamos a derradeira reconciliação. Pois bem, eu não me sinto reconciliado. Se eres o homem do quarto escuro, porque eres também domingo, uma ofensa para a luz do sol. Se fostes desde o princípio o nosso pai e o nosso amigo, porque fostes também o nosso maior inimigo. Choramos, fugimos aterrorizados. O ferro penetrou nas nossas almas, e vós eres a paz de Deus. Posso perdoar a Deus a sua ira, se bem que ela tenha destruído nas sonhas, mas não lhe posso perdoar a sua paz. Domingo não respondeu, e virou lentamente para si meu rosto petrificado, como para fazer uma pergunta. Não, disse este traço, não me sinto assim tão feroz. Estou-vos grato, não só pelo vinho e pela hospitalidade que aqui nos dás, mas também muitas e belas lutas e aventuras. Mas gostaria de saber. A minha alma e o meu coração sentem-se tão felizes e sossegados como este velho jardim, mas a minha razão ainda chora. Eu gostaria de saber. Domingo olhou para Ratcliffe, cuja voz clara disse, Traço, parece tão disparatado que estivesses dos dois lados e vos houvesseis combatido a vós próprios. Bull pronunciou, Traço, não compreendo nada, mas sinto-me feliz. De facto, parece-me que vou dormir. Eu não me sinto feliz, afirmou o professor, com a cabeça enterrada nas mãos. Traço, por que não compreendo? Há vez me deixado aproximar demoseado do inferno. Depois falou Gogol, com a simplicidade de uma criança. Gostaria de saber por que me sinto tão dourido. Domingo continuou silencioso, repousando o enorme queixo na mão e fitando a distância. Fim disse, Traço ouvi ordem as vossas queixas. E eis, julgo eu, outro que vem queixar-se a ele também ouviremos. A chama decadente da enorme fogueira lançava sobre a relva difusa um último clarão, que parecia uma barra de ouro incandescente. Sobre esta faixa de fogo projetava-se a sombra das pernas de um vulto vestido de escuro, que avançava na direcção deles. Parecia usar um fato muito justo, de calção e meia, como o dos cervos da casa, com a diferença de não ser azul mas sim negro. Como os criados, também, pendia-lhe da cinta uma espécie de espada. Só quando ele estava já muito próximo do estrado e ergueu o rosto para afitar os sete e que se me reconheceu, com assombro, tratar-se do rosto largo, quase simiesco, do seu velho amigo Gregory, com o seu cabelo ruivo e o seu sorriso insolente. Gregory, babuciou-se-me, erguendo-se um pouco da cadeira. Mas este é o verdadeiro anarquista. Sim, disse Gregory, com calma perigosa e ameaçadora traço. Sou o verdadeiro anarquista. E houve um dia, murmurou Bull, que parecia, na realidade, adormecido, em que os filhos de Deus compareceram perante o seu Senhor, e com eles vinha também Satanás. Tem desrazão, exclamou Gregory, olhando em redor. Sou um destruidor, se pudesse, destruiria o mundo. Um sentimento de piedade, que vinha de muito para além da terra, comoveu-se-me, e fê-lo dizer, aos sacões e sem sequência, traço ao mais desafortunado dos homens, tente ser feliz. Você tem cabelo ruivo como a sua irmã. Os meus cabelos, quais chamas rubras, queimarão o mundo. Julgava odiar tudo mais do que é possível um homem normal, mas descobri que não há nada que odeie tanto como odeie a si. Eu nunca odiei, disse Simi, com tristeza. Foi então que daquela criatura incompreensível irrompeu a derradeira tempestade. Você, você nunca odiou porque nunca viveu. Conheçou-os bem a todos, do primeiro ao último. Sois os homens no poder. Sois a polícia, esses indivíduos gordos e sorridentes, fardados de azul e com botões dourados. Sois a lei, e nunca fostes quebrados. Mas existirá alguma alma livre que não vos desejo quebrar, só porque nunca o fostes. Nós, os revoltados, dizemos, sem dúvida, muita tolice acerca destes e daqueles crimes do governo. É tudo uma loucura. O único crime do governo é governar. O crime imperdoável do poder supremo é o ser supremo. Não vos amaldiçoa os seres cruéis. Não vos amaldiçoa os seres carinhosos. Amaldiçoa os estardes em segurança. Sentais-vos nas vossas cadeiras de pedra e nunca delas haveis descido. Sois os sete anjos do céu e nunca haveis tido preocupações. Podervos-ia perdoar tudo. A vós que dominais a humanidade. Se soubesse que havieses sofreído durante uma hora uma agonia semelhante à minha. Sima e levantou-se de um salto, tremendo da cabeça aos pés. Agora compreendo tudo, tudo quanto existe. Que razão tudo na terra se combate mutuamente. Que razão não há neste mundo ser algum, pequeno que seja, que não tenha de lutar contra o próprio mundo. Porque tem uma mosca, uma borboleta, de lutar contra todo o universo. Pela mesma razão que eu tive de estar só no horrível concílio dos dias. Afim de que tudo quanto obedece a lei possa conhecer a glória e o isolamento do anarquista. Afim de que todos quantos lutam pela ordem possam ser tão bons e valorosos como os bombistas. Afim de que a verdadeira mentira de Satanás possa ser lançada ao rosto deste blasfemador. Afim de que, através de lágrimas e de torturas, mereçamos o direito de dizer a este homem. Mentis. Não há agonias grandes demais quando se adquire o direito de dizer a este acusador. Nós também sofreremos. Não é verdade que nunca tivéssemos sido quebrados, fórmulo, e sobre a roda. Não é verdade que nunca tivéssemos descido destes tronos. Nós, descemos até o inferno, queixávamos-nos de misérias inesquecíveis no momento em que este homem apareceu para nos acusar insolentemente de sermos felizes. Repilo a calúnia. Nós não temos sido felizes. Posso responder cada um dos guardiões da lei a quem ele acusou. Pelo menos, virar a cabeça. E viu, subitamente, o enorme rosto de domingo, que sorria estranhamente. E vós, gritou com horror traço. Vós já haveis sofreído? Enquanto fitava o enorme rosto, este tornou-se descomunal. Maior ainda que a colossal máscara de Meminon, que, em criança, o fazia gritar. Tornou-se cada vez maior. Encheu o firmamento. Depois tudo escureceu. Mas, vinda da escuridão, antes que esta lhe destruísse completo o cérebro, pareceu-lhe ouvir uma voz distante, murmurando um lugar comum, que ele já ouvira algures. Sereis capaz de beber da mesma taça de que eu bebi? Quando as personagens dos livros acordam de uma visão, em geral encontram-se em qualquer sítio onde poderiam ter adormecido. Espreguiçam-se numa cadeira ou erguem-se de um campo, com o corpo dourido. Se nos acontecimentos que se me passara ouve de facto qualquer coisa de real, psicologicamente a sua aventura foi ainda mais estranha. Porque, enquanto se lembrava perfeitamente de ter perdido os sentidos perante o rosto de Domingo, não se recordava de ter voltado a si. Lembrava-se apenas que tomara conhecimento, lenta e gradualmente, de que estava, e estivera, a passear pelo campo com um companheiro simpático e bom conversador. Esse companheiro fizera parte do seu recente drama. Era Gregory, o poeta ruivo. Falavam como se fossem velhos amigos e estavam no meio de uma conversa sobre qualquer banalidade. Mas o que se me sentia era uma alegria pouco natural no corpo e uma simplicidade cristalina no cérebro, e isso parecia-lhe superior a tudo o quanto dizia ou fazia. Sentia-se na posse de boas novas impossíveis, que transformavam tudo mais em trivialidades, mas trivialidades adoráveis. A madrugada começava a cobrir tudo de cores límpidas e tímidas, como se a natureza hesitasse entre o amarelo e o cor de rosa. Soprava uma brisa tão límpida e tão suave, que não era de crer que proviesse da atmosfera mas sim de um orifício no firmamento. Simi ficou surpreendido quando viu surgirem em torno dele, de ambos os lados da estrada, os edifícios vermelhos e irregulares de Safrón Park. Não imaginava ter se aproximado tanto de Londres. Caminhou, instintivamente, ao longo de uma estrada branca, na qual a pássara os madrugadores saltitavam e cantavam, e achou-se junto a um jardim rodeado uma paliçada. Nele viu, colhendo lilases, com a seriedade inconsciente das raparigas, a irmã de Gregory, a rapariga do cabelo vermelho dourado.